da reunião anterior, considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a realizar audiência pública e a receber e votar proposições da comissão. Essa audiência tem a finalidade de debater as ações de fiscalização ambiental no Estado e em áreas consideradas como bioma da Mata Atlântica, nos vales do Jequitinhonha, do Mucuri e do Norte de Minas. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Nós convidamos o senhor Robson Lucas da Silva, que é subsecretário de Fiscalização Ambiental da SEMAD, representando o senhor secretário Germán Luiz Gomes Vieira. Convidamos o senhor Pedro D'Ângelo Ribeiro, diretor de Comercialização e Mercados da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando Ana Maria Souza Valentim, secretário de Estado de Agricultura. Nós convidamos já, se encontra a mesa, o deputado federal Pinheirinho. Obrigado pela presença, Pinheirinho. Convidamos o senhor Carlos Alberto Santos Oliveira, assessor de meio ambiente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, representando Roberto Simões, que é o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Convidamos a senhora Vanessa Coelho Neves, diretora de Controle e Monitoramento do Instituto Estadual de Floresta, do IEF, apresentando Antônio Augusto Melo Milard, diretor-geral. Convidamos o senhor Enio Rezende de Souza, coordenador técnico estadual da EMATER, representando Gustavo Laterza de Deus, diretor-presidente da EMATER. Convidamos o senhor Vitor Hugo Alves Soares, diretor de fiscalização da SUPRAN, representando Cândida Cristina Barroso de Vilena, superintendente da SUPRAN do Jequitinhonha. Convidamos o major Emiliano Lages Ferreira, que é o subcomandante do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, representando o tenente da PM, Daniel Alves Eler, Altair Eler, comandante do Pelotão da Polícia Militar de Almenara. Convidamos o senhor capitão da PM, Cristiano Ferreira de Oliveira, auxiliar da Sessão de Emprego Operacional, comandante de Policiamento de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais, representando o sargento da PM, Hernando Lopes, comandante do Pelotão da Polícia Militar de Araçuaí. Convidamos o primeiro tenente da PM, Adenilson Brito Ferreira, chefe de sessão de emprego operacional do Batalhão de Policiamento de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais. Convidamos o senhor, ex-deputado estadual e amigo, Márcio Luiz Murta Canguçu. Convidamos o senhor Daniel Pires de Oliveira Costa, ex-prefeito e produtor rural de Pedra Azul. Eu indago se encontra presente, e também alguns convidados, o senhor Leandro Ramos Santana, prefeito municipal de Ponto dos Volantes, ou o senhor representante. Convidamos o senhor Enio Marcos Brandão Fonseca, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais e Inováveis do IBAMA, da Superintendência de Minas Gerais. Convidamos o senhor Luiz Rodolfo Antunes Quaresma, gerente regional do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural Senar de Araçuaí. Convidamos a senhora prefeita de Pedra Azul, a prefeita Silvana, por gentileza. Mais dois convidados, o senhor Ricardo Mendes Pinto, ex-prefeito e produtor rural de Pedra Azul, e o senhor Érico Nunes Rodrigues, que é o presidente do Sindicato de Produtores Rurais de Pedra Azul. Passa a palavra aos autores do requerimento que deram origem a essa importante audiência pública, o senhor deputado Duarte Bessi. Caro presidente desta audiência pública, deputado Carlos Pimenta, em nome de vossa excelência, eu cumprimento a todos os demais deputados estaduais, deputado Pinheirinho, aqui engrandecendo esse nosso encontro, a prefeita Silvana, em nome dela eu cumprimento as mulheres e os demais prefeitos de toda a região. Quero saudar o presidente da Câmara de Pedra Azul, se são, em nome dele, vereadores e vereadoras de toda a região que estão nesse nosso encontro, e quero, de uma forma muito especial, saudar os produtores de todo o vale, que hoje, reunidos aqui, estão na busca de preservar os seus direitos, de trabalhar com honra, com determinação, e vejo que esse encontro marca uma nova época na Assembleia e na região do vale. Quero saudar aqui também as autoridades do Estado, representantes da nossa Polícia Militar, Ambiental, do Secretário de Estado, e a todos os presentes. Eu vou falar pouco, até porque quem tem que falar muito são os atingidos, aqueles que estão lá na ponta do Estado, tendo o seu direito suprimido. Senhor presidente, senhoras e senhores, realizamos hoje esta audiência pública com a participação dos setores e órgãos envolvidos, em busca do diálogo necessário e inadiável, que certamente é o melhor instrumento para construir um melhor alinhamento entre as ações de fiscalização ambiental no Estado de Minas Gerais, e o desenvolvimento sustentável da atividade rural, especialmente nos vales de Jequitonha e do Mucuri, no nosso Estado. Faço aqui um breve registro de que estive no Vale de Jequitonha, onde também sou votado em setembro passado, quando visitei de Vizalegre, Pedra Azul, Almenara, Jequitonha, Comercinho e, por último, Medina, que é a cidade onde reside o meu chefe de gabinete, muito colaborador, inteligente, doutor Jacó Soares. Naquela ocasião, ouvi o clamor de dezenas de proprietários e empreendedores rurais daquela região, muitos deles, hoje aqui, presentes, que sintetizam a sua aflição em um documento intitulado Grito de Socorro. As razões deduzidas desse documento certamente serão reiteradas nessa audiência, mas sinteticamente remetem à necessidade, meu caro amigo deputado Coronel Henrique, de realização de tratos culturais em áreas consolidadas com a agropecuária, que estavam em período de pôsio, conforme disciplinado pelo Código Florestal Brasileiro, e a resposta do poder público não tem sido justa e ideal. Por isso mesmo, senhoras e senhores, atento a esse clamor, propusemos a realização dessa audiência pública que recebeu a pronta adesão do deputado amigo Gustavo Santana e de muitos outros pares que aqui se encontram para prestar também a solidariedade a esta causa na certeza de que os debates de hoje produzirão proveitosos, com reflexo especialmente sobre a legislação estadual e que esta Casa pode, nós podemos aperfeiçoar os diplomas legais que o Poder Executivo pode atuar. Há exemplo da Lei nº 20.922 e do Decreto Estadual 47.383. Dessa forma, senhoras e senhores, senhor presidente Carlos Pimenta, agradecemos a presença de todos, todos os convidados e as autoridades que compõem essa mesa, os produtores rurais, empreendedores, vereadores, lideranças, particularmente do Vale de Jequitinhonha e renovo a minha disposição de esforço permanente em favor do desenvolvimento sustentável e da condição digna de trabalho, meu caro vice-presidente dessa Casa, deputado Arantes, que também é militante do setor agropecuário e da nossa agricultura, para que simplesmente não se acomoda diante das dificuldades e que busque estabelecer parceria com o poder público para gerar riqueza e esperança para a população de toda a região. Eu falo pouco, mas quero trabalhar muito. E quem vai falar muito são os produtores atingidos pelo que está acontecendo no nosso querido Vale de Jequitinhonha. Sejam bem-vindos e que essa audiência produza os resultados esperados pelos senhores e senhores. Muito obrigado. Muito obrigado, Arte. Nós vamos ouvir agora o outro co-autor desse requerimento que promoveu essa importante audiência, o deputado Gustavo Santana. E, em seguida, nós estaremos ouvindo os nossos convidados. Bom dia a todos, a todas, a todos aqui presentes. Presidente Carlos Pimenta, seu nome, cumprimento demais deputados aqui. Meu colega Eduardo Bechic, também é autor desse requerimento. Sejam bem-vindos a essa casa por uma causa nobre. Posso falar porque sou o produtor rural e sei da realidade do nosso meio. Os órgãos reguladores e fiscalizadores devem atuar em sintonia na aplicação da legislação ambiental. Infelizmente, esse desentrosamento está ocasionando para os produtores rurais do nosso Estado multas injustas e abusivas. O ex-prefeito de Pedra Azul, Daniel, que me solicitou que fizesse o pedido dessa audiência pública, como produtor rural, preocupado com o prejuízo que essas multas estão causando para o setor produtivo de todo o Vale do Jequichonha. Vale esse que vem sendo castigado com inúmeros problemas, falta de emprego, seríssima quise hídrica que vem se arrastando por anos. Precisamos viabilizar o crescimento do setor agropecuário em Minas Gerais. Os mecanismos legais devem atuar para fortalecer a atividade rural. A atuação dos órgãos reguladores devem ser realizadas com precisão, pautadas pela legalidade e pelos princípios da sua razoabilidade e proporcionalidade, para que nossos produtores não sejam prejudicados nesse processo e tenham tranquilidade para desenvolver sua atividade dignamente. Como parlamentar, como produtor rural, membro dessa comissão de agropecuária dessa casa, conhecedor da causa do homem do campo, posso afirmar que o produtor rural é um dos maiores defensores do meio ambiente saudável e equilibrado. E espero que nessa audiência pública possamos realizar um debate transparente e com resultado positivo. Todos vocês do Vale de Equitonha, de Minas Gerais, sabem que esse parlamentar aqui é um defensor de qualquer produtor rural, de qualquer causa, que eu defendo que o setor produtivo, que seja agropecuário, que seja mineral, que seja qualquer que seja. Nós temos que unir forças aqui nessa casa para deixar a condição de trabalhar. E nesse dia de hoje, principalmente, vocês, produtores rurais, podem contar que essa voz vai estar ativa e vai trabalhar muito para que nós possamos fazer, sim, representar esse meio que eu tenho orgulho de fazer parte, que é ser produtor rural. Um abraço a todos, bom dia e que tenhamos um bom trabalho aqui do dia de hoje. Obrigado, deputado Gustavo. Olha, nós vamos estabelecer uma dinâmica aqui dessa audiência. Nós temos aqui representantes do governo, representantes de órgãos ligados oficialmente também ao governo, e nós temos os nossos convidados e as pessoas que vieram, se deslocaram de tão longe para essa audiência. nós vamos ouvir primeiro as lideranças que vieram e, por último, falarão os nossos convidados, representantes o mundo oficial do governo do Estado. E aí fica mais interessante, porque vocês darão o recado e depois eles estarão anotando e terão o uso da palavra. Senhores deputados, nós temos já inscritos aqui vários deles e nós vamos intercalar. Para não ficar, vamos passar a palavra para os deputados, então nós vamos intercalar, vamos ouvir dois convidados e depois nós passaremos a palavra aos deputados, a um deputado, mais dois, vamos fazer nessa intercalando que fica mais dinâmica a nossa reunião. Pelo número de convidados, nós temos aqui muitos, então nós vamos estabelecer um tempo inicial de cinco minutos. Claro que, se precisar de mais tempo, não tem problema, mas um número, cinco minutos para cada um, para cada pessoa que for usada a palavra. Também para os deputados ao mesmo tempo. E, no final, nós abriremos as inscrições para que vocês possam também manifestar. Está certo? Então nós vamos ouvir agora as nossas lideranças. Primeiro, a pedido, devido a um compromisso que tem, o ex-deputado Márcio Canguçu. Cinco minutos, Márcio. Márcio Canguçu. Aplausos. 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 Senhor presidente. Só, com licença, eu quero convidar também para fazer parte da mesa o companheiro, ex-prefeito, prefeito de governador Valadares, André Merlo, que está presente. Por favor. Aplausos. Aplausos. Sua Excelência, deputado Carlos Pimenta, que preside essa reunião, senhores deputados, deputado federal Pinheirinho, senhores prefeitos, produtores rurais, trabalhadores do campo. Eu acho que a saudação do deputado Bechir e do deputado Gustavo Santana ao citar pessoas e lideranças de Pedra Azul já mostra a união de forças em torno de uma causa. Quando a causa é maior, se unem todos para ter um sucesso. Por isso, eu parabenizo o Bechir, parabenizo o Gustavo ao citar a nossa prefeita e ao citar o ex-prefeito Daniel. Para mim, muito caro para isso, que Pedra Azul é a minha cidade número um, por várias razões, pela sua história, pelo seu pioneirismo e pela forma de tratar aqueles. Quero também, por uma questão de coração, citar o prefeito de Joaima, meu amigo, Daurim, prefeito de Jicchonha, minha cidade natal, presidente do Sindicato Rural de Joaima e todos vocês que estão aqui. Srs. Deputados, eu acho que essa é uma oportunidade ímpar para dizer um basta. Todos que se mobilizaram vieram aqui para dar um basta, através do diálogo, um diálogo com o governo, com as forças da SEMAD e da Polícia Florestal que, às vezes, extrapolam e muito o seu dever. Há mesmo um abuso de autoridade com aqueles que querem produzir. há uma sanha arrecadadora sem precedentes. Então, me permita, com a permissão de cada um dos senhores, já fazer algumas sugestões aqui. Existe uma lei de 2015, 21, 725. Ela precisa ser atualizada, suprimida alguns parágrafos e acrescentado outras. Então, senhor presidente, senhores deputados, até por ter feito parte dessa casa e ver alguns que foram meus colegas aqui, eu estou tomando essa permissão, com a licença dos senhores, pedir que analise urgentemente a atualização da lei 735. Outro assunto. É preciso, porque isso é uma arbitrariedade sem tamanho. Hoje, o Estado quer agir como fosse uma casa comercial. multa e, de uma hora para outra, protesta. Protestam a multa, antes mesmo de chegar ao ponto judicial. É uma arbitrariedade, uma falta de respeito sem tamanho. E que essa casa também, se não for pelo diálogo, que faça valer um decreto legislativo e proíba que multa seja levada a cartório, trazendo um constrangimento sem tamanho para aqueles que produzam. Isso é desrespeito. Já conversei com outros deputados também. É necessário que o deputado Antônio Carlos Arantes, vice-presidente dessa casa, sensível a isso também, já tenha um projeto em tramitação, não é, deputado? Onde, antes de multar, que seja notificado. As pessoas, só quem vive no campo é que sabem do constrangimento que passam. Às vezes, chega lá, multa, pega um trabalhador, um auxiliar, um colaborador lá, que, às vezes, nem sabe a lei, manda assinar confessando um crime. Desrespeito. Isso também não pode, parabéns, nem diz você, deputado, por essa iniciativa. Há várias ações que são necessárias. Segundo, terceiro e última colocação minha, que seja de imediato, suspensa todas as cobranças de multa. De imediato. Até, até que esta casa, junto com o governo, consiga um bom termo. E não generalize, se algum desavisado, desavisado, ou até mesmo por ignorar... Ô, Márcio, um minuto, por favor. Mais um minuto só. Muito obrigado, deputado. Mas se eu precisar de mais um, eu sei que você vai ter a paciência, porque andei muito para estar aqui, foi seu colega. É, é, e por último, você me fez perder o fio da viada aqui. Mas eu tenho que coordenar aqui, todo mundo tem direito a falar. Você está perdendo tempo, Márcio. Mas você me ajuda, Carlinho. Que seja suspensa de imediato a cobrança das multas. Se não for pelo diálogo entre esta casa e o poder executivo, que vocês usem o instrumento que tem aqui é um decreto legislativo e proíba. Tem outro assunto aqui que eu também 30 segundos que eu vou dizer no assunto dessa reunião, mas é bom que todos nós também estamos conscientizados. Vamos parar com esse negócio de engodo aí que nós temos crédito subsidiado. Não existe isso, não. Isso é mentira do governo federal. Nunca tivemos crédito subsidiado. Nunca olhou o nosso investimento. Crédito subsidiado tem a Europa, onde o produtor rural ganha para produzir. Aqui nós pagamos para produzir e alimentar o campo. Muito obrigado, senhores. cinco minutos, exatamente cinco minutos. Parabéns, viu, Márcio? Eu passo a palavra agora ao ex-prefeito de Pedra Azul, Daniel Pires de Oliveira Costa, também por cinco minutos. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Carlos Pimenta, presidente da comissão, deputado Pinheirinho, deputado Gustavo Santana, majoritário em nossa cidade já por duas eleições seguidas. Eu quero aqui abraçar e cumprimentar todos aqueles que vieram, principalmente do Vale do Jequichon, a nossa terra, nessa mobilização, sem dúvida nenhuma, importantíssima. E eu tenho certeza que essa reunião é o primeiro passo para se resolver esse problema das multas, principalmente, que tem deputado Carlos Pimenta, feito com que nós, produtores rurais, sofremos terrivelmente. Eu quero dizer o seguinte, aos senhores, que é preciso que o produtor rural tenha reconhecido o seu papel porque nós somos responsáveis por uma parcela significante, significativa, melhor dizendo, do PIB. E nós não podemos ser encarados como criminosos, que é o que está parecendo que nós somos. nós precisamos, deputado Bechir, que a polícia ambiental faça o seu papel, sem dúvida nenhuma. É preciso a preservação do meio ambiente e ninguém preserva mais o meio ambiente do que nós, produtores rurais. mas nós não pudemos sofrer aquilo que estamos passando de forma nenhuma. Nós vivemos numa região que já tem suas dificuldades em função do clima e tudo mais, somos pessoas trabalhadoras e que querem gerar riqueza, gerar emprego e está difícil. Porque uma simples limpeza de pasto, recomposição de pastagem, está sendo alvo de multas pesadíssimas. E é evidente, eu repito, reitero, ninguém quer aqui que a legislação não seja cumprida. Mas nós não podemos ficar também, deputado Pieninho, à mercê do humor daqueles agentes de fiscalização. Isso não. Isso não. O produtor rural gera emprego e renda. E é preciso que ele seja respeitado. A vegetação constante, principalmente do bar de Aquitinhonha, de onde eu faço parte, sou produtor, ela já é em função da crise toda que vivemos, da dificuldade, inclusive financeira, porque passam os pecuaristas, recomposta em mais de 60%. Então, não há o que se dizer em termos de falta de observância às leis e à vegetação. e eu quero aqui, finalizando, deputado Arlen Santiago, e citando o meu deputado Gustavo Santana, pedir e cobrar dos senhores deputados, que são votados lá na região, principalmente, e você, meu deputado Gustavo Santana, que não encerre essa luta nessa audiência daqui. Eu vou cobrar de vossa excelência. Um minuto, Daniel. É preciso que se resolva esse problema. É preciso que o produtor seja valorizado. É o que eu peço e peço a todos os prefeitos, lideranças, que insistam com seus deputados para que se resolva essa questão e não se encerre simplesmente nessa audiência aqui, que é um passo importantíssimo. Então, eu deixo aqui o meu abraço a todos vocês. Parabenizo mais uma vez por essa mobilização fantástica e insisto, deputado Gustavo Santana, deputado Pinheirinho, que a responsabilidade de vocês não se encerra nessa reunião. Vocês são nossos representantes, eu votei em você, deputado Gustavo Santana, você é majoritário em Pedra Azul por duas eleições e eu vou cobrar isso de você. Cobrar não em meu nome, mas em nome de todos aqueles produtores que estão aqui. Então, muito obrigado, um abraço a todos. Muito obrigado. Eu convido para usar da palavra o senhor prefeito municipal de Ponte dos Volantes, Leandro Ramos Santana e, em seguida, o deputado Arles Santiago. Bom dia a todos. Vou dispensar os cumprimentos à mesa para ser mais breve, mas gostaria, inicialmente, de começar falando da inversão de valores que está acontecendo em Minas Gerais, onde quem tem menos, onde os produtores rurais, a população, as pessoas estão sendo punidas. Quem preserva, quem cuida da natureza, quem cuida do meio ambiente está sendo punido de maneira demasiada e também exagerada. fato é que nós estamos com produtores rurais que têm 160 hectares, como é um caso que eu conheço na minha cidade, Pontos Volantes, que tomou uma multa de 840 mil reais. Multa que, se ele der a propriedade dele, ele não consegue quitar essa multa. Parece que nós voltamos ao tempo da coroa, onde as pessoas eram obrigadas a trabalhar para o rei. E isso nós não podemos aceitar. Esse tipo de comportamento do governo é errado. É o comportamento que nós não esperamos. O produtor rural, que é quem cuida da terra, que é quem produz, está sendo punido. Enquanto o Estado de Minas Gerais libera o desmatamento de grandes áreas para plantação de eucalipto, enquanto o Estado de Minas Gerais libera mineração e está acabando com o nosso rio Jequitonha. Mas a gente que está punindo é o pequeno produtor. Minas Gerais passa por esse momento que a gente não consegue entender. O Márcio falou bem aqui. é uma vontade de arrecadar muito grande. A gente está com uma fiscalização agora que está fechando o açougue por todos os Estados, porque é necessário que a carne tenha um selo de qualidade. Quando o nosso rebanho já é fiscalizado no pasto, se o Estado quer cobrar, vamos cobrar. Mas, primeiro, vamos educar. Vamos mostrar para o produtor como é que se produz, o que tem que se fazer. Vamos dar condição para os municípios para poder montar o matador, para poder ajudar aquele comerciante ali a poder comercializar o seu produto. Mas, ao invés disso, o Estado já chega com o seu poder de polícia fechando os comércios. Ao invés disso, o Estado já chega com o seu poder de polícia punindo o pequeno produtor com multas que ele nunca vai conseguir pagar e vai ter criado um problema, gerado um problema para o resto da vida como produtor rural. Por isso, hoje, venho aqui a pedido dos produtores rurais da minha cidade, a pedido dos produtores rurais, diversos produtores rurais do Vale do Jequitonha fazer esse apelo, para que o governo reveja essa maneira de governar. Porque governar, antes de tudo, é ter sensibilidade. E, senhores deputados, fica aqui o nosso pedido para que esse decreto seja revogado, para que essas multas sejam revogadas. A gente sabe que o problema não está com a polícia ambiental, eles estão fazendo o trabalho deles, estão cumprindo a lei, mas é necessário que o produtor rural possa produzir com tranquilidade. É necessário que o produtor rural possa produzir o sustento para as suas famílias. É isso que nós estamos buscando aqui hoje. Nós estamos buscando que se trate de maneira desiguais dos desiguais. Afinal de contas, nós não podemos dar o tratamento ao produtor rural mesmo esse tratamento que se dá a grandes latifundiários. É necessário que a gente acorde para essa realidade que nós estamos vivendo hoje em Minas Gerais, a falta de sensibilidade do governo. E, por fim, gostaria de dizer aqui que o Vale do Jactionha, com tudo isso que nós estamos sofrendo, sofreu agora mais um golpe. Um golpe terrível contra os produtores rurais, contra os municípios, senhores deputados, que eu quero deixar registrado aqui. O IDENE, que é o Instituto de Desenvolvimento do Norte e Nordeste de Minas. Vejam bem, o Vale do Jactionha é Nordeste de Minas. O IDENE foi retirado do Vale do Jactionha pelo governador do Estado. Está ali o nosso prefeito André Merlo, de governador Valadares, a quem eu tenho muito prazer de ser amigo, e foi levado para o Leste de Minas, para Valadares, a nossa diretoria regional do Vale do Jactionha. Está errado. Acho que Valadares merece, André, sabe? O Instituto de Desenvolvimento do Leste de Minas. Mas o IDENE... Prefeito, um minuto, por favor. O IDENE, o IDENE, que é o Instituto de Desenvolvimento do Nordeste de Minas, tem que ficar no Vale do Jactionha. Não pode sair do Vale do Jactionha porque nós somos Nordeste. O Nordeste não mudou para o Leste. Nós fazemos essa reivindicação aqui hoje, junto com a reivindicação para que sejam revogadas as multas dos nossos produtores rurais. Muito obrigado. Muito bem. Passamos a palavra ao deputado Alice Santiago também por cinco minutos. Por favor. Caro presidente, senhores deputados, senhores prefeitos, vice-prefeitos, convidados. Bom, esse tema é um tema frequente. É um tema que não se acaba. E nós lembramos algumas lutas muito importantes, inclusive uma quando eu fui presidente da Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene em 1993 e 1994, onde eu fui muito criticado na época por apoiar que o Jactionha pudesse fazer parte da Sudene. Depois, com a Júlia Marise, passou a fazer parte e não fez falta nenhuma para o Norte de Minas. Nós temos que distribuir melhor as nossas riquezas. Nós temos, nós que estamos aí acima desse paralelo 18 e que sofremos bastante, a gente está vendo injustiças há todo o tempo. Agora mesmo, nós estamos sofrendo uma da Aneel, que, ao invés de cuidar do patrão da Aneel, que é o povo brasileiro, eles estão cuidando de empresas que estão provando serem ineficientes. Não tem rede para colocar a energia solar. Não atende o produtor. Fala que aquilo não é obrigação dele cumprir a universalização, que é a Semig, que, infelizmente, não está atendendo, infelizmente, a praticamente mais ninguém. Sobre esse tema aqui, nós temos que nos debruçarmos em vários outros temas que estão, nesse momento, em ataque a pessoas do Norte de Minas e do Jactionha. A primeira situação é que nós temos aqui o nosso deputado Pinheirinho e dizer a ele para que a gente possa fazer uma força-tarefa com os deputados votados no Jactionha, no Norte de Minas, principalmente, porque essa questão da fusão de municípios, ela realmente não faz parte do Brasil real, que vê o tanto que os municípios que se emanciparam melhoraram lá. E temos que ficar atentos a essa situação. Estou aqui com algumas situações que nós cuidamos, como, por exemplo, quando foi feito o Código Florestal em 2010, e que lá foi feito um trabalho, e o Aldo Rebello foi o relator, e evitou da situação ficar realmente trágica, como queriam alguns ambientalistas que moram em Paris ou que moram no Rio de Janeiro. E, quando a gente falava para pegar 20% ou 30% do apartamento deles e dar um jeito de vender, e eles irem para um menor e usar esses 20% para poder fazer melhorias ambientais, porque é isso que o produtor faz. Ele separa 20%, 30%, e, em alguns casos de Mata Atlântica, eles querem até 70% da propriedade sem pagar nada com isso. E o governo passado, inclusive o governo que não pagou merenda para as crianças do Estado, não tinha dinheiro para isso, o governo que parcelou o salário dos professores, que não pagou o 10º e terceiro e que meteu a mão no dinheiro das prefeituras, principalmente as pequenas, para poder apanhar dinheiro, não deram dinheiro da saúde, apanharam o ICM, apanharam o IPVA, e os municípios sofrendo isso e vai ficando isso tudo, infelizmente, por isso mesmo. Então, nós temos que ser solidários, caro amigo Daniel, senhoras e senhoras, e temos que lutar e dizer que, infelizmente, algumas coisas têm que ser feitas. A fiscalização, ela tem que ser feita. Ela não pode ter multa de 500 mil reais, um milhão de reais, que é maior do que a propriedade. É uma situação que não dá jeito. Eu gostaria de conclamar os deputados que estão aqui, principalmente os votados no Jequitinhonha, como o Gustavo e o Duarte, e eu não sou votado no Jequitinhonha, mas estou aqui porque temos que ter solidariedade e temos que melhorar a questão da água. Eu me lembro mesmo dessa barragem que está seca, Daniel, e Márcio Canguçu, lá em Pedra Azul, agora, que foram barragens que foram feitas emergencialmente pela Copasa e que ajudou durante muito tempo, mas não teve manutenção nenhuma. nós passamos anos e anos sem manutenção, sem a criação de novas barragens. E agora, o deputado Pinheirinho e o deputado Igor Timo e o senador Carlos de Ana estão colocando recursos para comprar máquinas maiores, colocar no Denox, para que a gente possa fazer as tão sonhadas barragens de mais médio porte, quatro hectares, cinco hectares, no Codema. É inaceitável que o produtor rural seja penalizado da maneira como ele está. Zé Avelino mesmo está ali, sabe o sofrimento que nós tivemos com um decreto que o Lula fez fazendo com que Mata Seca fosse igual ao Mata Atlântica e penalizasse brutalmente uma parte do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Mas, com todas as mudanças que vêm aí, a gente continua vendo o produtor rural que põe a comida na mesa do brasileiro e de nossa pauta de exportação ser vilipediada. Vamos encerrar aqui, com certeza, e podem contar conosco, porque vamos buscar legislação que dê amparo ao produtor rural do Jequitinhonha e do Norte de Minas. Obrigado. Obrigado. Nós passamos a palavra à senhora prefeita de Pedra Azul, prefeita Silvana, por gentileza, cinco minutos. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa, presidente da comissão, Márcio Pimenta. Gostaria de cumprimentar o deputado proponente do Arte Bechi. Feliz visita, muito alegre visita à Pedra Azul, que de lá surgiu essa ideia maravilhosa dessa reunião. Cumprimento a todos que estiveram nessa mobilização e que estão aqui hoje, em especial, os produtores rurais. Faço parte, de forma muito pequena, faço parte, não só como prefeita, mas como produtora rural. A gente assiste de perto o sofrimento do produtor rural da nossa região. Nós sabemos que o agronegócio está entre os principais ou o principal negócio responsável pela balança comercial nacional. Mas ninguém está vendo esse lado. E a gente está falando do agronegócio no Vale do Jequitinhonha, que é um dos lugares mais difíceis de se produzir, onde a curva produtiva é muito superior, muito mais onerosa do que produzir nas regiões mais ricas de Minas Gerais. Além de todos os problemas, as intempéries climáticas, além dos problemas da baixa qualificação de mão de obra, além dos grandes fretes, altíssimos fretes, para que os insumos cheguem até nós. Além de tudo isso, crises hídricas, problemas, chega até nós um problema seríssimo, gravíssimo. E eu repito e falo em nome dos nossos deputados, em nome dos produtores rurais, em nome não, peço aos nossos deputados que, por favor, escutem o clamor do Vale do Jequitinhonha. É um grito de socorro, isso não pode acontecer. É sério. Eu gosto muito da frase do Alves Nery quando fala que os desiguais devem ser tratados de forma desigual. E os iguais devem ser tratados de forma igual. Nunca solicitamos isso no Vale do Jequitinhonha, que eu acho que nós somos suficientemente capazes de driblar todas essas crises e temos feito isso. e nunca vi o Vale do Jequitinhonha mobilizar dessa forma como está aqui hoje, a não ser na crise financeira de 2018, que batemos panela, acampamos e conseguimos chegar lá graças ao clamor unísoni de prefeitos, de população, enfim, de todos, revoltados com aquilo que aconteceu com os municípios da região Vale. e, nesse momento, eu cumprimento nosso presidente da Unvale, Leandro. Obrigada, Leandro, mais uma vez presente conosco nessa luta. Cumprimento todos os secretários ou os que se fazem representar. Essa causa é importante. Vamos juntos nela, vamos brigar por ela e que não fique só aqui, que daqui surjam grandes ideias, grandes debates. Quero cumprimentar o Marco Túlio pela grande mobilização, seu ofício, seu clamor, assinado por vários produtores rurais. Chegaram às mãos do presidente da Assembleia, que hoje, se desculpe com todos vocês, que estavam em outra reunião, o Agostinho Patrus, que tem nos apoiado muito, foi muito bem votado também no Vale. E agradeço especialmente ao senhor Bechi pela grande ideia e por trazer isso aqui para todos nós. Vamos juntos, o debate é bom e ele tem que ter um final feliz. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, senhora prefeita. Eu quero registrar algumas presenças que eu acho importantes. Primeiro, do amigo José Velho Pereira Neto, que é presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros. Cumprimento toda a equipe de Montes Claros. O senhor Marcílio, produtor rural de Pedra Azul, grande amigo, grande companheiro. Ele veio com uma comitiva grande também, lá de Pedra Azul. Quero registrar a presença do prefeito Alencar, Souto de Oliveira, prefeito municipal de Rubim. Dauro Barreto Melo Filho, prefeito municipal de Joaíma. Roberto Alcântara Botelho, prefeito municipal de Jaquitinhonha. E Romércio Oliveira Gobira, que é o presidente da Câmara Municipal de Almenara. Sejam todos bem-vindos. À medida que for chegando nessas presenças, nós vamos citando. Eu convido também por cinco minutos para usar a palavra o senhor Érico Nunes Rodrigues, que é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Pedra Azul. Excelentíssimo senhor Carlos Pimenta, presidente da comissão, em nome do qual cumprimento toda a mesa. Excelentíssima senhora prefeita municipal de Pedra Azul, em nome da qual cumprimento todos os prefeitos que se fazem aqui presentes. Demais autoridades do Estado. Minha amada mãe, também que se faz presente, em nome da qual cumprimento todas as mulheres produtoras do Vale do Jaquitinhonha. Meu querido e amado pai, em nome do qual cumprimento todos os produtores rurais que aqui se fazem presente. Cícero Magno Mendes, ilustríssimo presidente da Câmara Municipal de Pedra Azul, em nome do qual eu cumprimento todos os vereadores que se fazem presente. Meus queridos companheiros produtores do Vale do Jaquitinhonha, eu tive a grata oportunidade de conhecer o deputado Duarte Bechir em Pedra Azul, que de pronto atendeu o nosso pedido para estar realizando essa audiência pública aqui, para a gente puder discutir as nossas demandas. Parabéns, deputado, por abraçar essa causa de imediato. Isso é muito importante e é o pontapé inicial para que possamos mudar o nosso Vale do Jaquitinhonha. É inaceitável o que vem acontecendo no Vale do Jaquitinhonha nos últimos anos. Uma fiscalização exacerbada de maneira gradativa vem punindo nós que já somos punidos pelos intempéries da natureza que assolam o Vale do Jaquitinhonha. Todos nós sabemos o que passamos, o quão lutamos para poder fazer daquele Vale um Vale melhor. Mas é necessário que hoje saiamos daqui com a certeza que teremos o apoio dessa Casa Legislativa e do governo do Estado para mudar a realidade do Vale do Jaquitinhonha. Ninguém, e eu sempre falei isso, deputado Duarte, ninguém não quer ser fiscalizado, ninguém quer infringir lei, mas nós queremos que haja bom senso na fiscalização. É necessário que quanto da fiscalização do Vale do Jaquitinhonha haja bom senso nisso. Nós temos uma lei federal que fala que o Vale do Jaquitinhonha é a área de transição da Mata Atlântica. Mas, deputado Pinheirinho, é necessário que essa lei seja mudada. Todos nós, produtores do Vale do Jaquitinhonha, sabemos que Priquiteira, Serrote e Jurema não faz parte de vegetação de Mata Atlântica. É inaceitável que sejamos punidos na base de uma lei retrógrada. É necessário que haja mudança nessa legislação na Câmara dos Deputados Federais. Mas, eu gostaria também de aproveitar esse ensejo para pedir o apoio do governo do Estado, o apoio dessa Casa Legislativa, para que faça uma política específica voltada para o Vale do Jaquitinhonha, seja ela de fiscalização, seja ela de desenvolvimento. Nós não podemos mais ser chamados de Vale da Miséria, mas precisamos ser chamados do Vale do desenvolvimento, da bonança. Porque nós, produtores, lutamos para isso e lá tem condição disso acontecer. Portanto, vou ser breve na minha fala, porque tem vários para me sucederem. É esse o clamor de nós, produtores do Vale. A gente precisa de um apoio político e do apoio do governo do Estado para mudarmos a realidade do Vale do Jaquitinhonha. Muito obrigado. Eu convido para usar a palavra, neste momento, o deputado federal Pinheirinho e, em seguida, o deputado estadual Carlos Henrique. Bom dia a todos. Bom dia! É uma alegria muito grande poder estar participando dessa audiência pública. Quero cumprimentar aqui o deputado Duarte Bechir e ao amigo Gustavo Santana, que são os propositores dessa importantíssima audiência pública. Na pessoa dos mesmos, cumprimenta todos os deputados presentes, cumprimentar aos representantes do governo de Minas Gerais aqui presentes também, cumprimentar a polícia militar aqui presente, a polícia militar que tem desempenhado um grande papel no nosso estado. A bancada federal dos deputados entregou, neste ano, mais de 600 viaturas de polícia militar e, no próximo ano, nós acabamos de colocar mais de 30 milhões de reais para aquisição de patrulhas rurais para poder renovar a frota e atender melhor o nosso interior, atender melhor as zonas rurais de Minas Gerais. E quero fazer um cumprimento especial a todos os produtores rurais, aos prefeitos, ex-prefeitos, lideranças de toda Jequitonha. Fazer um agradecimento ao amigo Daniel, que foi o prefeito de Pedra Azul no mesmo período em que estive como prefeito em Birité, um grande amigo. E é, eu tenho um conhecimento muito grande sobre essa causa também. Sou filho de um produtor rural, desde pequeno convivo com a dificuldade e uma vez eu escutei uma frase que me marcou muito, que é, se você já comeu hoje, agradeço a um produtor rural. O que seríamos de nós ser os produtores rurais que trabalham de segunda a segunda, de sol a sol, para botar comida na casa das pessoas? Então, o agronegócio, então, uma importância é muito grande para o nosso Estado de Minas Gerais. É responsável por cerca de um terço do nosso PIB. E, principalmente, na região do Jequitonha, onde falta a presença do Estado, onde falta atividade industrial, que o agronegócio, a agricultura familiar, que está sustentando as famílias, gerando renda, gerando emprego, nós não podemos aceitar que o Estado atrapalhe a atividade do agronegócio, a atividade agropecuária. Então, eu venho aqui externar o meu total e irrestrito apoio à causa de vocês. Um dos pilares da minha campanha no ano passado foi trabalhar em defesa do produtor rural, por causa dessa grande sacanagem que vem acontecendo nos últimos tempos, como o nosso prefeito que passou aqui e disse, em terrenos que valem um milhão de reais, multas no valor de mais de cem milhões de reais. Como o Daniel colocou muito bem, a gente tem político bom e político ruim. Qualquer segmento que a gente for olhar, tem pessoas boas e pessoas ruins. e tem muitos agentes que, dependendo do humor, a multa muda. Eu levei pessoalmente ao ministro Ricardo Salles, neste ano, uma multa do ICMBio, em que no alto de infração está escrito, devido ao poder aquisitivo do proprietário da terra, o valor é tanto. Colocou uma multa de dez vezes mais o valor do terreno e totalmente desproporcional a outra multa colocada para uma propriedade vizinha. Então, a gente não pode aceitar isso. Nós estamos aqui para poder ajudar a quem produz, ajudar a quem gera emprego. Então, assinei já, juntamente, aos deputados estaduais, a solicitação dessa revogação dessas multas, que são arbitrárias. Nós não podemos aceitar que os produtores rurais sejam multados, sem ao menos ser notificados, sem ao menos saber o que está acontecendo. A gente tem que trabalhar para ajudar a quem está produzindo. Então, contem com o meu empenho. Anotei ali a fala do último prefeito também com relação à Vale de Quitionha ser zona de transição da Mata Atlântica para estar buscando reverter isso em Brasília e coloco aqui a Câmara dos Deputados à disposição para estar juntos com vocês nessa luta em defesa do produtor rural. Muito obrigado a todos. Obrigado, Perinho. É interessante a sua presença aqui porque eu tenho certeza de que você vai levar este problema à Câmara Federal, é muito importante e fundamental o apoio dos deputados federais. Esse movimento não pode encerrar aqui agora. Nós temos aí vários requerimentos que serão apresentados, mas você, como representante do nosso Estado, deputado jovem, mais aguerrido, preparado, você que já foi prefeito, já conhece os problemas que os prefeitos e as lideranças passam, nós gostaríamos muito de que você levasse esse problema para a Câmara Federal e, se possível, e se possível, promovesse também um grande debate, porque tem muita coisa da legislação federal que precisa ser revista, que precisa ser revista. Então, Perinho, a sua presença que é fundamental, muito obrigado, e nós contamos com você para que você dê continuidade a esse trabalho, a essa audiência pública deste momento. Passa a palavra ao deputado estadual Carlos Henrique. Bom dia a todos e a todas. É uma alegria e uma satisfação muito grande poder estar aqui nessa manhã diante de uma reivindicação mais do que justa daqueles que pretendem e vêm fazendo isso com grande disposição, que é produzir. Eu vou dispensar aqui as apresentações, porque já foram amplamente feitas e a gente tem uma limitação de tempo, de cinco minutos para a fala, e o nosso presidente é muito rigoroso nisso, intransigente, quase, mas há uma fala do governador Romeu Zema de hoje que ele diz o seguinte, estive em Unaí e fiquei assustado com os depoimentos de agricultores e empresários. Eles querem investir e não conseguem porque não têm acesso à energia, isso tratando-se de energia. a CEMIG está atrapalhando a vida de quem produz, temos que vendê-la. Os órgãos ambientais, com todo o respeito que nós temos ao seu trabalho e a gente sabe que eles seguem a legislação, mas a gente pode dizer aqui que também os órgãos ambientais estão atrapalhando a vida de quem produz, governador. E não mais do que isso, e mais do que isso, atrapalhando a vida de quem produz numa região pobre, numa região miserável do ponto de vista do desenvolvimento econômico e empresarial. Nós não temos grandes indústrias no Vale de Equitinhonha, nós não temos grandes empresas no Vale de Equitinhonha, nós temos a riqueza de um povo que quer trabalhar, que quer produzir, nós temos prefeitos, heróis, verdadeiros heróis, com todas as agrúrias e dificuldades que estão vivendo, e eles ficaram acampados aqui dias e noites, debaixo de chuva, de frio, reivindicando os repasses que, por tempos, foram contingenciados e prejudicaram e muito os prefeitos do Vale de Equitinhonha, que é o vale com o menor índice de desenvolvimento humano. Então, o que nós queremos e desejamos? Entendemos que os órgãos ambientais praticam a legislação, mas que possam ter o mínimo de bom senso, o mínimo de equilíbrio, porque são eficientes para cobrar, são eficientes para multar, penalizar, mas não têm a mesma eficiência para dar condições aos pequenos produtores, aos empresários que querem produzir, para terem celeridade na liberação de alvarás, por exemplo, que precisam caminhar 400, 500 quilômetros para ter um documento de liberação. nós precisamos rever isso, nobres deputados. E a nossa sugestão aqui é que nós possamos tirar desta reunião uma comissão, claro que vamos ouvir todos os órgãos que aqui estão presentes, mas que tiremos uma comissão para tratar de forma mais profunda esta situação. Comissão que envolve os prefeitos, os deputados, os empresários, os agricultores. Precisamos ninguém aqui pretende, na verdade, manter ou ter práticas irregulares, mas que se tenham essas condições que eu citei aqui. A fiscalização, ela chega em comboios para punir, para fiscalizar, com todo um parato de pessoas, de helicópteros, de armas pesadas, de drones, eficientes para isso. Deem a mesma eficiência para que essas pessoas possam andar na legalidade como eles desejam. deem celeridade nas ações que devem ter muitos aqui esperando liberações de alvaraz de meses a fio. Cinco, seis meses, um ano, anos, anos, quatro anos. Carlos, Carlos, um minuto, por favor. Pois não, presidente. Ah, eu tenho um minuto ou você quer um minuto? Um minuto, por favor. Ah, entendi que você queria um minuto. Então, nós queremos apelar ao governo do Estado, aos órgãos ambientais, que possam dar condições para que essas pessoas produzam. A luta de vocês é uma luta em glória. A primeira delas é a luta com a natureza, porque lá não chove constantemente. E contra ela a gente não tem como lutar. Nós não temos como lutar. Então, órgãos ambientais, tenham consciência, porque eu conheci um empresário, eu fui na região essa semana, estive em Medina, Itaubim, Divisa Alegre, fui na Festa da Manga, estive em Bandeira, Almenara, estive em Pedra Azul, prefeita, mas fui lá em outra atividade. Viu? Não foi política, não. E é impressionante. Não tem com quem nós não tenhamos conversado que não tenham sido multados. É melhor a gente classificar quem não foi multado. É mais fácil. É mais fácil classificar quem não foi multado. Então, menos, a gente entende que o Estado precisa arrecadar. Nós entendemos que o Estado passa por grandes lutas, servidores públicos que aqui estão. Nós estamos agora discutindo que o Estado possa antecipar os créditos, os valores da Codemig. Sabe para que servidores públicos? Senhores e senhoras. Para garantir o pagamento da folha salarial de servidor público. Os deputados dessa casa, eles lutam e de forma unânime para dar melhor condições aos servidores públicos. Então, que os servidores públicos ambientais possam ter a mesma disposição. Por favor. Nós temos 30 pessoas para falar ainda. Ok, deputado. A gente é uma oportunidade única. Nós não estamos vivendo a dor que eles estão vivendo. Nós aqui, deputados, nós temos recebido os nossos pagamentos em dia. Nós temos que dar oportunidade de fala e mostrar para eles que nós estamos unidos. E nós estamos unidos para mudar a legislação, para dar voz a cada um dos senhores nos momentos que os senhores precisarem. Muito obrigado. Eu gostaria só de esclarecer, porque eu tenho a missão aqui de coordenar os trabalhos. Nós temos 30 inscritos e mais 10 de vocês que falarão depois. São 40 pessoas. Então, se nós ampliarmos o tempo, nós vamos tirar tempo e a oportunidade de outras pessoas de poder usar a palavra. Eu não sou chato, mas eu vou ser rigoroso. Por gentileza. Eu passo a palavra ao senhor, ex-prefeito de Pedra Azul, Produto Rural, Ricardo Medes Pinto, por cinco minutos, em seguida, o coronel Henrique. Queria poder falar mais. Mas eu vou falar em outra oportunidade. Eu prometo aqui plagiar o doutor Enéas, até pelo rigor que eu tenho testemunhado do presidente aqui, e também pelo excesso cometido pelo amigo e irmão Márcio Canguçu, que ocupou por um bom tempo, também o deputado Carlos Henrique. Mas dispensa até a minha fala diante de tantas boas colocações aqui dos oradores que me antecederam e, certamente, de outros que irão me suceder. Mas eu gostaria, deputado, de enaltecer um fato que, para mim, é inédito em meus 31 anos de vida pública. Eu nunca vi um movimento com a frequência como o de hoje. Fazer um evento aqui envolvendo a região metropolitana de Belo Horizonte, o sul de Minas, o Triângulo, enfim, as regiões mais próximas é muito fácil. Mas aqui ninguém andou menos que 700 quilômetros, certamente, para aqui estar. E essa é uma prova efetiva do sofrimento, da preocupação de todos os produtores da região. Já assistimos lá um fato muito ruim que ocorreu na região, que foi quando instituíram a mata escura sem ouvir sequer um produtor rural, sem fazer um levantamento mais detalhado, e deixaram muitos produtores sem serem donos das propriedades, é essa a realidade. Dizendo que o macaco tal estava em extinção, o papagaio fulano também estava em extinção, e delimitaram a área enorme onde se não pode tirar uma vara. O produtor rural não pode fazer nem uma roça. E eu também quero registrar o meu testemunho aqui quando o meu cunhado que ali está, José Cheque, depois de uma área herdada do espólio do meu pai, resolveu plantar um pasto num terreno, numa área que eu enjoei de plantar milho, sorgo, e ele recebeu uma multa de quase 400 mil reais. Quando eu fui argumentar, eles disseram que era... Eu falei, mas ali não é mata, ali não houve derrubada, mas era uma mata em regeneração, um absurdo. Mas, enfim, parabéns, eu quero parabenizar a todos que aqui estão com sacrifício, deixando as suas propriedades, os seus familiares para que se deslocarem, enaltecer a iniciativa do deputado Duarte Bechir, isso partiu de uma reunião na Câmara Municipal de Pedra Azul, quando o nosso presidente Érico, o doutor Érico, relatou para ele esse fato, e ele imediatamente tomou essa iniciativa. Agradecer os vários deputados que aqui estão, em nome do presidente, deputado Carlos Pimenta, que também estão corroborando com o evento e sentindo aí as necessidades. Nós precisamos muito de vocês, vocês é que nos representam aqui, e parabéns, finalizando mais uma vez, a vocês que se dispuseram a se deslocarem até aqui. Obrigado a todos e que essa reunião fique, de fato, um marco e um início de uma grande época na nossa região tão sofrida. Obrigado. Registramos a presença do presidente da Câmara Municipal de Sete Lagoas, gerador Cláudio Carmelo, representante também do Parlamento Jovem de Sete Lagoas aqui presente, do senhor Licínio Xavier, representando a MM, e do ex-prefeito em pedra azul, o Ricardo já falou aqui agora. Eu passo a palavra ao coronel Henrique por cinco minutos. senhoras e senhores, bom dia. Prezado presidente, deputado Carlos Pimenta, em nome de quem eu cumprimento os demais integrantes dessa mesa, prezado amigo Léo Preto, presidente do sindicato lá de Tchoflotone, colega, médico veterinário, em nome de quem eu cumprimento os demais membros da plateia. Agradeço, gostaria de me apresentar, eu sou um deputado em primeiro mandato, eu sou o primeiro coronel do exército da história de Minas Gerais que ocupa uma cadeira nesse parlamento. também sou médico veterinário, tenho ligações afetivas com o vale, tanto o vale de Ectionha, como o vale do Mucuri, como o norte de Minas. Tenho colegas de turma, médicos veterinários formados comigo aqui na UFMG, que são proprietários rurais lá em Araçuaí, hoje tem propriedades lá em Salinas, tenho muito contato no vale do Mucuri, estive recentemente lá em Carlos Chagas, e eu sou o presidente da Comissão de Agropecuária e Agroindústria dessa Assembleia. É raro um deputado de primeiro mandato assumir uma comissão temática tão importante como essa, fruto do apoio dos meus pares, fruto da minha formação como médico veterinário, de realmente entender a problemática do produtor rural. E como militar do Exército Brasileiro, eu tenho aqui dentro dessa casa uma ansiedade muito grande, uma ansiedade da lentidão dos processos dentro do Legislativo, da lentidão da nossa relação com o Executivo. Cada um dos senhores e das senhoras tem a certeza que desde o primeiro dia do meu mandato aqui, no dia 1º de fevereiro, nós estamos conversando muito. Sabe por quê? Porque quando eu vou tratar de agropecuária, vocês, produtores rurais, só têm essa ansiedade da questão ambiental. Eu não consigo levar ao produtor o que eu deveria levar, que é assistência técnica, que é orientação, que é pensarmos em agendas positivas. 100% das demandas que chegam para mim são relacionadas a problemas ambientais. Então, me comprometo mais uma vez, e eu sempre, acho que eu carreguei isso nos meus 30 anos de Exército, quando eu venho para uma reunião, eu tenho que sair daqui com alguma coisa que eu vou fazer imediatamente. eu pedi ao presidente Carlos Pimenta que eu falasse nesse momento, porque hoje o nosso bloco é o bloco independente aqui da Assembleia, nós teremos um almoço com o governador e com o secretário de governo, e fica o meu compromisso de levar, já imediatamente para essa reunião, mais uma vez, o que eu sempre digo para o governador, que o Estado de Minas Gerais, ele que é um empresário, um empresário urbano, ele precisa conhecer a realidade do campo. A realidade do campo é muito diferente. A realidade do campo é aquele que não tem feriado, que não tem final de semana, e mais ainda, o vale, com essa calamidade que é o nosso problema de água, nós sabemos, eu me lembro do meu colega, o Jaber, quando ele viajava para a Suaí, nós perguntávamos notícias da família, ele falava, está tudo bem lá, choveu. Então, é uma realidade que eu carrego há muito tempo comigo, e vocês não podem sofrer com mais uma agrura imposta pelo poder público. Tenho certeza absoluta que todos os deputados aqui presentes comungam, voltem para as suas regiões. Eu fico muito feliz quando eu vejo essa Casa do Povo, com vocês aqui, quando ouço falarem, eu fui votado em 707 cidades do Estado de Minas Gerais. Eu fiz uma campanha de 89 dias, eu me licenciei do Exército no dia 7 de julho, eu ainda estava na ativa do Exército Brasileiro e fui autorizado a fazer uma campanha de 89 dias. Se eu não tivesse sido eleito, eu hoje estaria dentro do Exército novamente. Mas quando eu fui eleito, eu fui transferido para a Reserva e hoje, com muito orgulho, depois de ter 30 anos servido ao Brasil, hoje eu venho, efetivamente, servir ao povo do meu Estado. Coronel, um minuto, por favor. E eu digo mais, não servir aos 707 municípios que eu fui votado, servir aos 853 municípios, servir aos 22 milhões de mineiros e mineiras que vêm aqui esperando alguma coisa de nós. Quando eu vejo o olhar de cada um de vocês, eu me lembro quando estava na frente de uma tropa de soldados que fica olhando para o seu comandante e falando para onde nós vamos. Então eu gostaria que vocês retornassem com a certeza absoluta que aqui dentro dessa casa nós continuaremos brigando, sim, independente de cobrança, porque a cobrança nos foi dada no dia da nossa posse, no dia da nossa diplomação e nós temos esse compromisso de exercer os quatro anos do nosso mandato da forma como cada um dos senhores espera, com ética, com determinação e com respeito ao povo de Minas Gerais. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. agradecemos ao deputado coronel Henrique e convidamos para fazer uso da palavra neste momento o prefeito de governador Valadares, senhor André Merlo. Bom, bom dia a cada um dos produtores rurais aqui presentes, representantes de classe, todos os deputados aqui, o Gustavo e o Duarte, deputados que são os responsáveis por essa reunião. Eu queria também cumprimentar o Albertinho Pinto Coelho e dizer que eu poderia estar falando aqui como prefeito de Valadares, como presidente da Ardoce, como ex-secretário da Agricultura do nosso eterno governador Alberto Pinto Coelho, que foi uma grande experiência na minha vida e assim eu cumprimento a todos presentes. Eu queria falar com o produtor rural, produtor rural do Vale do Rio Doce, produtor rural do Vale do Jequitionha. A gente é proprietário rural do Vale do Rio Doce e também Medina e Pedra Azul. E eu quero também estar representando alguns investidores com a visão externa, como o senhor Eugênio, que é empresário da área da educação em Salvador e investe no Vale do Jequitionha, assim como nós, e vários outros querem investir e estão percebendo que está ficando impossível investir no Vale do Jequitionha, que tem um grande potencial, isso eu quero deixar aqui registrado, não é um vale da miséria, muito pelo contrário, ele é um vale diferenciado para a pecuária, nós temos gado no Vale do Rio Doce, que é uma região excelente de gado, e o gado na região do Jequitionha cresce e desenvolve mais do que o Rio Doce, para vocês terem ideia. Então, um potencial incrível e ninguém falou aqui no seguinte, o Marco Tur tem isso aí, o Vale do Jequitionha hoje deve ter 85% de reserva, nós precisamos de 20% pela lei, tem 85% e eu não é Marco Tur, mais de, não, acho que tem mais, nós conversamos naquele dia, eu de vez em quando, deputado Carlos Pimenta, a gente vai de avião para ir rápido e voltar para continuar a nossa política em Valadares e é difícil você achar uma propriedade aberta, aí você fica pensando, espera aí, não abre porque não tem condições, o produtor tem essa parte também que ficou muito difícil, mas não abre porque você tem medo de fazer uma ação e recuperar o que já foi pasto, ninguém quer derrubar a mata, não, ninguém quer derrubar a mata no Vale do Jequitionha, não, e o que está acontecendo? Do mesmo jeito que o mundo está querendo imputar ao Brasil uma grande reserva, estão querendo fazer com a gente no Vale do Jequitionha, estão querendo fazer com a gente no Vale do Jequitionha, nós precisamos do produtor de soja e de milho lá de Uberaba, João Paulo, nós precisamos de Unaí, mas nós não podemos ser deles a reserva legal deles, não, eles têm que mudar isso em Minas Gerais, é isso que eles estão fazendo com a gente sem a gente perceber, lá já é um vale pobre, lá já não tem muita perspectiva, deixa aquilo lá sem se desenvolver, está errado essa visão, e eu acho que nós temos uma oportunidade também, eu acredito muito em Deus, eu acho que quando não se une pelo amor, se une pela dor, é o que nós estamos fazendo aqui, eu acho que o Estado de Minas, eu acho, eu tenho certeza que ele tem que ter uma visão diferenciada, a gente já como secretário falava isso, mas desde aquela época, que o Albertinho e o Luiz Carlos Arantes sabem também disso, era muito difícil se relacionar com os tiítas do meio ambiente, com os tiítas do meio ambiente, porque tem gente boa no meio ambiente, tem gente boa que tem a visão empresarial, que sabe que precisamos gerar emprego e renda, mas tem os tiítas, mas temos, temos pessoas boas, então já era difícil, já era difícil se relacionar naquela época, o próprio governador numa reunião me disse, o maior problema do Estado é o relacionamento com o meio ambiente, e ele como governador, ele tinha 5 bilhões de dólares parados esperando licença ambiental, imagine ele governador, é um produtor como nós não, então a coisa não é fácil, tem leis que amparam a fiscalização, e aí nós temos também que não foi falado e nem foi convidado para essa reunião, o Ministério Público, que está mandando em todo mundo hoje, o Ministério Público, existe o Ministério Público do Meio Ambiente que tem promotores que estão mandando, estão expulsando, um produtor rural de governador Valadares foi expulso lá da região que não aguentou a perseguição André, um minuto, por favor, de um promotor, não aguentou a perseguição de um promotor, e esse mesmo promotor é que brecou novamente a vaquejada de Valadares depois de PEC aprovado e de lei aprovada, ou seja, é uma decisão pessoal dele, se ele não gosta, ele não quer e arruma jeito e tem os colunhos aí, tem os seus compassos aí no tribunal e breca a gente ainda, então não estou respeitando nem as leis existentes, então eu acho que o nosso trabalho vai ser muito árduo, eu peço a todos os deputados, vamos pegar junto em prol do produtor rural que é ele que produz nesse Brasil, ele que desenvolve e que gera emprego, então obrigado a todos e parabéns a cada um de vocês. Obrigado. Eu passo a palavra ao senhor Juvenal Mendes, que é diretor de meio ambiente do Sindicato dos Produtores Rurais de Montes Claros, cinco minutos. Não, pode ser aqui. Senhoras e senhores, as multas ambientais, elas são abusivas, são arbitrárias, injustas e confiscatórias, confiscatórias, porque ultrapassam o valor do bem. O licenciamento ambiental criado apresenta também valores absurdos de taxações de licenciamento que depois de quatro ou cinco anos são arquivados processos e tem que se pagar novamente. e isso o produtor tem sofrido ao longo de todo esse tempo. Eu quero fazer uma pequena retrospectiva de como isso tudo ocorreu, do que está ocorrendo nisso, nesse compêndio da legislação ambiental que é o supra-sumo, é mais do que divino, está acima do divino. em 2003, o IEF cria uma portaria aumentando a reserva legal na Caatinga para 40%. Interpelado, eles mudaram a portaria 31 para a portaria 161 ao final do ano, colocando a reserva legal para 35% e contrariando o Código Florestal da época à Lei nº 4.771, Lei Federal. Não satisfeito e, novamente, questionado sobre isso, o secretário cria uma deliberação normativa nº 72, concordando com a portaria 161 e, novamente, interpelado, e aqui o mérito do deputado Carlos Pimenta, que colocou na Lei nº 15.972, o impeditivo da SEMAD legislar queimou os brilhos do secretário da época que buscou o apoio federal através da Lei da Mata Atlântica, Lei nº 11.428. Essa lei transformou em lei o bioma Caatinga em bioma Mata Atlântica. Então, nós temos no Brasil, agora, somente cinco biomas e não mais seis, porque o bioma Caatinga virou bioma Mata Atlântica de uma maneira impositiva, errada, contraditória, não obedecendo a ciência. E essa lei instituiu o desmate zero na Caatinga, mas era o plano do governo da época recebendo dinheiro estrangeiro para impedir em 40% o desmatamento em Minas Gerais. E impediu. Só que a lei saiu em 11.428, a lei da Mata Atlântica, no final de 2006, exatamente à véspera do Natal. E a lei não podia ser cumprida, porque faltava o decreto, o decreto 660, que saiu somente em 2008. aí, nesse espaço de dois anos, 2006, 2008, nada se fez nos órgãos ambientais, não deu um parecer sequer. E quando saiu o decreto 660, ao final de 2008, então, o governo fez uma tacada de mestre. Ele ficou com o bônus da preservação para americano ver, e o governo federal ficou com o ônus da preservação, com a lei criada. Felizmente, a ministra da época foi também exonerada do cargo, como foi do secretário. Então, é essa a história toda da mata seca, da caatinga, que virou Mata Atlântica e que transformou nisso. Eu trago aqui todo um pedido de advogados, de consultores de todas as áreas, de todas as profissões, que não suportam mais tratar de meio ambiente. Muitos desistem da causa, porque é totalmente arbitrário. No norte de Minas, onde o José Avelino tem o triste encargo de seduzir aqueles sindicatos, nem os desembargos das atividades são feitas por aquela semagem de lá, aquela superintendência de lá, dizendo que não sabem como proceder isso. E, se apresentado um recurso administrativo da multa imposta, tem-se que desembargar a área, mas eles dizem que não sabem desembargar enquanto todas as outras regiões fazem o desembargo. O que precisamos também mudar é que a polícia ambiental ela faz aquilo que está na lei e quem criou a lei foi o deputado. Então, é preciso aqui que o deputado mude a lei. É preciso mudar a lei porque esse militar ele está desviado de função. O meio rural hoje vive assaltado, furtado, torturado por produtores. Temos vários exemplos a intranquilidade no campo em geral e mais a legislação ambiental e o cumprimento dela aterroriza mais do que esses pequenos marginais que não têm oportunidade de vida. Juvenal, o tempo está encerrado, infelizmente. Então, muito obrigado pela eu só gostaria de dizer o seguinte, o que o doutor Juvenal relatou aqui foi uma luta desta casa, na época, Antônio Carlos Arantes, aqui presente, o Duarte Bechir, também remanescente dessa época, o Carlos Henrique, foi uma luta que nós tivemos. O IEF, naquela ocasião, ele tinha ações de provocar terrorismo no meio rural aqui de Minas Gerais. Terrível. E lutamos e modificamos a lei e parece que está voltando tudo novamente. Tudo novamente. O produtor que tirava uma árvore ou limpava um pasto, ele era multado, era bandido aos olhos do governo. E nós não entendemos e nós não entendemos e nós não entendemos por que que o governador Romeu Zema permite que se volte a essa época do terrorismo. É um governador que veio com essa proposta de trazer uma nova administração, é o novo, com um diálogo aberto. Nessa casa, ele não tem base de apoio, mas, ao mesmo tempo, ele tem um apoio muito grande, porque a gente sabe da boa vontade, diferente do ex-governador que esfolou o povo mineiro, os servidores estão aí com salários atrasados, e podem ter certeza de que a iniciativa de Eduardo Besti e de Gustavo dessa comissão, ela não vai ficar só no papel. Nós temos requerimento, nós vamos fazer a leitura deles aqui, e foi feita que a proposta de se criar esta comissão, viu, Carlos? E nós vamos criar essa comissão, porque nós não podemos permitir os tempos de, na época de 2006, 2004, quando o próprio IEF cometeu atos ilícitos e o diretor do IEF naquela época foi preso ou foi condenado. Foi condenado. Isso não vai acontecer. Vocês não são bandidos. Vocês são responsáveis pelo PIB desse Estado. Eu passo a palavra, neste momento, ao deputado estadual, um grande defensor da agropecuária de Minas Gerais, um dos deputados que tem o seu nome marcado por grandes propostas, por grandes defesas do trabalhador rural, que é o deputado Antônio Carlos Arantes, por cinco minutos. Presidente, Carlos Pimenta, cumprimentar, cumprimentar o deputado Duarte Bechir, pela iniciativa, junto com o Gustavo Santana, demais colegas aqui presentes, Pinheirinho também, cumprimentar os produtores, as lideranças, polícia ambiental, prefeitos, vereadores, lideranças que estão aqui presentes. Eu vou falar de duas secretarias que eu vejo, que é uma contradição, um paradoxo muito grande. Uma secretaria que tem funcionado muito bem e uma outra que não está funcionando e que está tendo um prejuízo muito sério e está aqui o exemplo. Evoluiu, sim. Evoluiu, hoje, a grande parte dos processos avançou muito mais rápido. e a gente vê muita gaveta sendo limpa e está ajudando. Hoje, inclusive, grande parte dos problemas de vocês, sabe, gente, tem uma evolução grande. Licenças ambientais, grande parte, hoje, pode ser feita pelo município. A prefeitura pega aí uma equipe, traz para Belo Horizonte, treina e aí está muito mais próximo da sociedade e avança muito. Os prefeitos precisam adotar esse modelo que está evoluindo muito, inclusive no sul de Minas, minha região, já é um exemplo. Nós sempre botamos aqui para a reservação de água. Cai aquelas chuvas pesadas, como acontece com vocês lá, vai por córrego, vai por rio, vai para o mar. E o povo não aproveita aquela água. Hoje é uma realidade. A secretaria autorizou até 40 mil metros cúbicos de água pode ser feita com licença ambiental simplificada pelo município. É uma grande evolução. Isso vai ser muito importante para o nosso Rio de Jequitinhonha. Aqui tem vários companheiros, está aqui o Eugênio, está aqui o Zé Éder, está também o Patrick. O Patrick não é mais doido, mas não lembro. Eu estou aqui já há 13 anos e a situação da legislação ambiental era muito pior. E conseguimos o Código Forestal, que nasceu do Brasil, nasceu aqui, na audiência nossa, com mais de mil pessoas. E, na época, eu era, com requerimento, eu era presidente da comissão. Foi para o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Clara e Goiás e virou o Código Forestal. E aí, graças a Deus, resolvemos todos os problemas ambientais. Agora o produtor não vai ser mais considerado bandido. E o grande foco do Código Forestal, qual que é? Produzir e preservar. E o produtor sabe fazer isso. E quer fazer isso porque o maior bem dele é a terra, é o seu solo, é a sua água. Ele não pode acabar com ela. E aí a gente vê, sabe, gente, mas, assim, essa contradição que eu falo é o seguinte, a lei está tão ruim assim? Não. Ela vai melhorar e vai melhorar em cima de um projeto de lei, inclusive, de minha autoria, que eu protocolei aqui já há poucos dias atrás, que já estou apanhando, igual a vaga na horta dos ambientalistas, que eu queria tirar toda a fiscalização e banalizar aí o desmatamento, mas não é nada disso. Mas a verdade é o seguinte, sabe, gente? No meu entendimento, qual que é o principal problema? é o lado humano da fiscalização. Quando chega um fiscal que sabe as dificuldades do produtor, a coisa avança. Tem esse lado, sim, de respeito a ele e até de orientá-lo. Ah, mas eu não estou vendo na minha região. Eu estou vendo na minha região. Mas na minha região mesmo, eu vejo também, que é uma região grande, determinada região que, pelo amor de Deus, é igualzinho que está acontecendo com vocês. Então, o problema nem sempre está na lei, está na pessoa que está ali fiscalizando. Muitas vezes está no próprio policial. Tem policial bom e tem ruim? Tem, sim. Qualquer segmento tem tudo. Tem os bons e tem os ruins. Tem os mais humanos e tem até desumano. Uma multa de 800 mil reais para uma área que vale... Não tem nada, nem pode valer o que for. É o fim da picada. Então, minha gente, o meu projeto de lei – meu não, porque aqui ninguém anda sozinho, precisa de ter maioria. O nosso projeto de lei tira a polícia ambiental da fiscalização direta. mas nós não podemos tirar totalmente, porque tem malandro também que quer acabar com tudo, com nascente, quer acabar com mata, e aí tem que ter a polícia ambiental, sim. Mas, antes dessa polícia ambiental chegar nesse ponto, primeiro tem que passar por um técnico, vai lá, reconhece, e fala, aqui é crime. É diferente. Então, esse projeto, deputado Duarte, já está tramitando nessa casa, já está na comissão já de condições de justiça. E, para encerrar, seu presidente, eu vou falar de... não posso deixar de falar do passado. O senhor tem um minuto. Falou aqui da Mata Escura. Eu não sou contra preservar, se quiser fechar o Brasil e virar tudo mato, não tem problema, não. Se quiser fechar o Jequitião e virar tudo mato, não tem problema, não. Paga. Paga. Aquela área dele, da família dele, a herança, ele comprou, ele pagou. E não é o que aconteceu. Na Mata Escura, não deve ter sido diferente, porque no governo passado, fizeram um monte de parque, não pagou ninguém. engessou os coitados, foi mais pobreza. Está cheio de exemplos negativos. Agora, para encerrar, para não falar da Bolsa Verde também, não é, Carlos? Isso. Foi a maior enganação que teve a tal da Bolsa Verde. E, para encerrar, eu tenho certeza, sabe, minha gente, conhecendo o que estou vendo do governo Bolsonaro pelo ministro que me colocou lá. Conhecendo o governador Zema, eu tenho certeza que eles teriam vergonha dessas multas. Tenho certeza. Isto não é coisa que vem de cima para baixo, tem que fazer isso, tem que penalizar. Agora, eles precisam exercer o poder do cargo, da liderança, do respeito que tem o cargo, e o próprio secretário começar a separar o joio do trigo. Os bons que ficam, os ruins que sejam penalizados, agora não dá para ter os exageros que têm. Então, conte conosco, estamos juntos, estamos juntos, para o que der e vier, e esse projeto de ver avançando, as coisas avançam. Coronel Giovanni já me puxou a orelha, mas você quer acabar com a polícia, você não quer que a polícia fique aí? Você foi muito fundo, foi, coronel. Quando entra um projeto de ver aqui, vai ter a participação da sociedade. Então, muita coisa pode até modificar. Agora que nós não podemos, é faltar polícia para prender os bandidos, é faltar polícia para ter segurança, e ter polícias que, às vezes, não cumprem o principal papel. Muito bem. Ponte comigo, muito obrigado. Obrigado, Carlos, vice-presidente dessa casa e um grande conhecedor da luta e da causa do trabalhador rural. Eu convido agora, vamos ouvir agora os nossos convidados, as autoridades que aqui estão, todos nós, todos vocês são autoridades locais, agora vamos ver as autoridades que têm a caneta na mão, que podem mudar, que podem propor, e nós vamos ter esse encontro. Vai ser importante. Igual tivemos na época de 2006, onde nós não arredamos daqui. Foi uma luta. Mas pensemos. Depois o trem descambou novamente. Bom, vamos ouvir o senhor Robson Lucas... Depois... Vamos ouvir o senhor Robson Lucas da Silva, subsecretário de Fiscalização Ambiental, representando aqui o doutor Germano Luiz, que é o secretário de Meio Ambiente. Por gentileza, eles ouviram calados, nós vamos ouvi-los agora. Não adianta estabelecer confronto, nós não queremos inimizade neste momento, não queremos acirrar os nossos ânimos, eles estão ouvindo o clamor, depois nós vamos ouvir mais, porque tem dez inscrições de vocês que estão aí embaixo. Então nós queremos, o mesmo respeito que eles tiveram conosco, nós queremos ter com eles para que a gente estabeleça esse diálogo, é muito importante, ninguém faz nada sozinho não. Doutor Robson, por gentileza. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos os parlamentares, na pessoa, pedindo licença ao presidente, mas na pessoa do deputado Duarte Bechir, parlamentar parceiro que abraçou junto com os demais a causa e eu tenho acompanhado o trabalho, o árduo trabalho da comissão no sentido de buscar soluções para os problemas entre os quais os aqui expostos. Cumprimentar a todos os senhores, a pessoa do senhor Leandro, que é o presidente da Unvale e que eu penso ter legitimidade para receber aí os cumprimentos por parte do Estado, do governo, da Secretaria de Meio Ambiente. Também cumprimentar meus colegas de fiscalização, os oficiais da Polícia Militar que aqui se encontram. Enfim, estou numa posição um pouco ingrata aqui, diante do clamor da causa, as posições dos senhores, os pontos de vistas que foram abordados aqui e que, efetivamente, já são do nosso conhecimento. Nós temos uma série de pontos controvertidos que devem ser, sim, efetivamente discutidos, devem ser objeto de uma discussão, especialmente com a participação de todos vocês que, na condição de proprietários rurais, de pequenos produtores, são os destinatários da atuação da fiscalização. Nós temos que ter sensibilidade, foi dito aqui, o governo não pode agir sem sensibilidade. Foi dito também que nós temos uma legislação que pauta a atuação da fiscalização, que pauta a atuação da regularização, e os resultados são esses aí, gargalos, complexidade de atuação, e diretrizes legais das quais não nos podemos afastar. Temos, sim, deputado Antônio Carlos Arandes, o lado humano. Por isso, estamos aqui para ouvir. Se houve a necessidade da convocação de uma reunião com essa magnitude, com a presença massiva dos interessados, é porque tem alguma coisa que deve ser feita. E deixo bem claro aqui que o Estado não será omisso. O Estado não se furtará de sentar à mesa com vocês, identificar claramente os problemas e buscar serenamente as soluções que são necessárias. Voltando a um problema grave que nós precisamos enfrentar e que, num primeiro momento, está ao nosso alcance, ao alcance dessa casa. Como nós conversamos em Diamantina, na última reunião que lá foi realizada, no dia 21 de outubro, nós chegamos à conclusão que a nossa legislação estadual é mais restritiva do que a legislação federal. A Lei 2922 foi concebida na esteira da legislação federal. Talvez nós tenhamos vivenciado um período que prevaleceu uma postura ideológica que enrijeceu, tornou muito mais rigorosa a legislação ambiental, em detrimento de uma lógica produtiva, de uma lógica de desenvolvimento da economia. E a secretaria, ela é de meio ambiente e de desenvolvimento sustentável. Por isso que precisamos encarar com serenidade, com a ponderação necessária, os desafios de buscarmos as soluções. O lado humano do fiscal, do policial militar que atua com serenidade, com dignidade, com abnegação no exercício dessas funções. Nós temos, nós temos cerca de 1.045 policiais militares que atuam em cooperação por meio de um convênio com a secretaria. Na secretaria, no Estado todo, nós temos cerca de 80 fiscais para cobrir toda a extensão dos 853 municípios. É feito um acompanhamento, um monitoramento por meio de imagens de satélites, por meio de denúncias, e, às vezes, nós somos impulsionados a agir por força da atuação do Ministério Público, fato que também foi ressaltado aqui anteriormente. Por exemplo, as últimas edições das operações da Mata Atlântica, elas foram coordenadas, impulsionadas, determinadas pelo Ministério Público, que convocou a secretaria, que convocou a polícia militar, que convocou o IBAMA, talvez o IBAMA convocado, não convidado por se tratar de outra esfera de governo, mas, enfim, são iniciativas que a secretaria, dentre as suas atribuições, tem de atender as requisições do Ministério Público, isso está na lei, tem de atender as requisições judiciais, isso está na lei, e atendemos, a maior parte das vezes, as denúncias. Às vezes, um vizinho denuncia o outro, aí é deflagrado um processo, a ouvidoria geral do Estado, em razão da transparência, acompanha, nós temos que dar atenção àquela denúncia, e aquele fato ali, então, tem que ser objeto de uma apuração, de uma constatação. Então, o que a gente verifica que é necessário? A revisão da legislação. Muitos pontos controvertidos aqui foram ditos, por exemplo, a lei 21.735, esta lei estabeleceu uma remissão das multas, mas, da forma como concebida, no entendimento do Ministério Público e do Tribunal de Justiça, ela foi considerada inconstitucional nesses artigos. Então, se gerou um transtorno do ponto de vista da atuação da fiscalização. Hoje, a gente teve processos que geraram os efeitos da lei enquanto vigente, e tivemos muitas remissões, e outros, em razão de valor, em razão da modulação dos efeitos pelo tribunal, os processos administrativos continuaram. Então, isso gerou um transtorno que nós estamos sentados, tentando buscar as soluções, e estamos plenamente abertos a ouvir as sugestões por parte dos senhores. valor de multa. O decreto 47.383, ele estabelece faixas e critérios para estabelecimento de multas, sem entrar no mérito, por exemplo, no caso mais comum de limpeza de pasto, sem entrar no mérito. Mas nós temos critérios definidos objetivamente, e aí é difícil falar que haveria discricionariedade por parte do agente fiscalizador. A legislação estabelece entre 500 e 1.500 ufengues por hectare, sem prejuízo do material retirado, que é o rendimento lenhoso. Se for em área de proteção ambiental, isso passa entre 1.500 e 5.000 ufengues. E, se for em unidade de conservação, entre 2.000 e 10.000 ufengues. Então, os valores são estratosféricos, sim, dependendo da circunstância, dependendo do possível dano ambiental ali constatado. E nós sofremos muito por conta de uma definição legal. O que é o bioma Mata Atlântica? Quais são os seus estágios? O que é mata nativa? O que é estado de regeneração? Estado primário, secundário, avançado? Isso não está na lei. Então, você chega lá, constata um fato e aplica a legislação. Nós sabemos, o próprio governador Zema tem batido muito na tecla que deve ser feito pela esfera federal de governo a revisão do perímetro da Mata Atlântica. Nós temos, então, Mata Seca, que, por lei, está escrito ali que é Mata Atlântica. você chega lá, tem arbustos secos, tem uma vegetação que não é condizente do ponto de vista da nossa percepção, mas, pela lei, a Mata Atlântica e a gente não pode atuar de modo diferente do que está na lei. Então, perpassam algumas das soluções, perpassam por uma atuação serena em nível federal. O nosso deputado Pinheirinho, que aqui se manifestou, pode ser o nosso interlocutor para que haja uma sensibilização da Câmara, dos parlamentares federais, dos nossos senadores, para que seja efetivamente alterada a legislação dentro de padrões módicos, de padrões realistas, sem excessos. Então, essa é uma observação que eu gostaria de fazer. O lado humano, que é muito importante. O lado humano. Nós temos, permanentemente, uma colaboração entre Secretaria de Meio Ambiente, Polícia Militar. São feitas permanentes capacitações. Muita gente fala que o Policial Militar efetivamente não tem conhecimento técnico suficiente para lavrar um alto de infração. Eu posso dizer que eu sou da área jurídica do Estado que isso é um equívoco, porque a Polícia Ambiental é muito bem preparada, ela permanentemente se recicla, faz eventos, e a cooperação conjunta, SEMAD, Polícia Militar, os credencia para poder exercer essa atividade de fiscalização. E, em razão das competências que a legislação estabelece, eu faço apreciação de defesas em autos de infração e faço apreciação de recursos em razão de penalidades impostas. E o que a gente verifica é quase sempre o acerto da atuação estatal e, às vezes, a insuficiência de defesa. Situações expostas que não são bem combatidas do ponto de vista da fundamentação, do ponto de vista do conjunto de provas, e isso gera se tornar definitiva penalidade. Aí eu vou dizer aos senhores um outro ponto que foi discutido aqui, tido como injusto, que, efetivamente, pode ser discutido, é a atuação da cobrança. Uma vez que a penalidade tornou-se definitiva, esgotados todos os recursos administrativos, a secretaria envia uma notificação para pagamento acompanhada de uma guia, que é o documento de arrecadação estadual. Vencido o prazo e não quitado, a lei fala que tem que enviar para a Advocacia Geral do Estado. A Advocacia Geral do Estado tem, por princípio, não imediatamente ajuizar todas as demandas. A nossa justiça já está com um volume imenso de ações judiciais e o custo de uma cobrança judicial, mobilizando um procurador do Estado, um juiz, um escrivão, ele, às vezes, é muito superior ao valor da multa que é cobrada. Neste ponto, observo que cerca de 90% de todas as multas lavradas no Estado, e esse ano de 2019, nós já chegamos ao patamar de 16 mil autuações impostas, e esse número revela um decréscimo. Em 2011, nós tínhamos cerca de 29.320 autos de infração. Esse ano, 2019, estamos com 16 até outubro. Então, 90% dos valores das multas é até 15 mil reais. E o excedente decorre de infrações mais graves, que têm desmatamento, dano ambiental, e aí esses 10% têm os valores que foram citados aqui. Então, voltando aqui à fala, prezando pelo respeito entre quem está falando e quem está ouvindo. Não, mas, doutor Robson, o senhor tem a palavra garantida. Está perfeito. Todos falaram cinco minutos, isso já vai para 12 minutos, nós estamos deixando de propósito. Então, está. Então, eu acho que uma audiência pública é isso mesmo. Agora, eu só peço que, no momento certo, as pessoas se manifestem, porque o senhor possa terminar. Aliás, o senhor poderia terminar, por gentileza. Claro, assim eu farei. A minha proposta, então, senhores, em nome da secretaria, devidamente autorizado pelo secretário Germano e pelo governador Zema, é me colocar, colocar toda a equipe à disposição dos senhores, à disposição de todos, para que a gente identifique todos esses gargalos, todas as causas que motivaram essa mobilização, o deslocamento dos senhores, andando mais de 700 quilômetros até aqui, para colocar uma causa que é justa e que deve ser acolhida pelo Estado e, pelo cotejo da legislação, nós vamos, sim, enfrentar todos esses pontos de controvérsia. a nossa disposição é sentar e discutir e melhorar. A gente quer ter um Estado com o desenvolvimento sustentável e não um Estado com viés repressor. E, só para finalizar, presidente, nós temos a situação de uma proposta, dentro do que a legislação permite hoje, de fazer um programa de fiscalização preventiva. Então, a gente tem essa disposição, a gente quer fazer isso e a gente está ao inteiro dispor para estabelecermos um prazo de proporcionar mecanismos e instrumentos de regularização, regularizando. Hoje, o nosso sistema de licenciamento é todo informatizado e também para a outorga de captação de recursos hídricos. E, em razão disso, a gente pode dar uma trégua, fazer uma trégua na fiscalização, dar um prazo para todos regularizarem e, permanentemente, buscar os esclarecimentos. renovo a todos vocês que o nosso propósito é verificar tudo o que, na concepção dos senhores, está errado, está injusto, está em excesso, verificar o que é possível fazer e corrigir, além de contribuir para o aperfeiçoamento da legislação. Muito obrigado. Nós ouvimos aqui alguns pontos que eu acho interessante. O primeiro ponto que eu acho que é interessante é que essa casa não pode abrir mão da sua obrigação constitucional de legislar. Essa lei precisa ser revista. O doutor Robson acabou de dizer que, na esteira da legislação federal, Minas conseguiu produzir uma lei mais rigorosa. Então, nós queremos saber que rigor é esse, até onde que vai esse rigor. Eu acho que a nossa missão aqui é uma rediscussão, viu, Carlos? O Antônio Carlos Arantes, o Bixi, todos os deputados que aqui estão, nós temos que procurar rever alguns pontos. O rigor, para mim, ele tem que ser dentro da razoabilidade. E as multas, elas são aplicadas a de 500, o FENG e a 2.000. Elas vão logo nas 2.000 na jugular do trabalhador rural. Então, não pode ser dessa maneira. Não pode ser a legislação punitiva. Até o Ministério Público, que a gente sabe que muitas vezes comete excesso, muitas vezes eles promovem os termos de ajuste de conduta e o Estado deveria ter uma atitude dessa natureza. Olha, espera aí, aqui está errado, vamos, tem um prazo de corrigir, mas vai logo metendo a caneta. Eu conversava com o pessoal de Pedra Azul, foi um fiscal do IEF, percorreu toda a propriedade rural, almoçou com o proprietário e está tudo certo, está tudo certo. Dois dias depois veio o presente grego, que foram duas multas pesadíssimas. Então, não é dessa maneira, não podemos entender dessa maneira. Nós vamos ouvir agora o deputado Betinho, o deputado Betinho Pinto, com ele, para que ele possa também usar a palavra, depois nós vamos dar continuidade ouvindo a FAEG em seguida. Bom dia a todos. gostaria de cumprimentar nosso presidente, deputado Carlos Pimenta, cumprimentar também os autores do requerimento, os deputados Gustavo Santana e Duarte Bechir, o deputado Carlos Henrique, que explanou muito bem aqui todos os problemas que vocês, produtores, vêm vivenciando com a fiscalização ambiental. Também aqui, cumprimentar o deputado Antônio Carlos Arante, parabenizá-lo pela sua explanação e dizer que você é referência no setor do agronegócio no nosso Estado. Gostaria de cumprimentar também aqui, em nome de todos os prefeitos, o prefeito Daurim, da cidade de Joaima, da querida Joaima, também o ex-prefeito Ricardo, da cidade de Pedra Azul, e o prefeito André Merlo, em nome de todos os prefeitos. Eu cumprimento aqui o prefeito André Merlo. Também, em nome das mulheres, a prefeita de Pedra Azul Silvana, cumprimento todas as mulheres presentes. E gostaria aqui de cumprimentar o ex-prefeito de Lagoa Santa, por três vezes, Genesco Aparecido e produtor rural, que se encontra aqui também, junto da plateia. Gostaria de deixar aqui registrado o meu apoio e empenho para que possamos buscar, junto ao governo, um caminho para resolvermos com urgência essa gravíssima situação em que se encontram os produtores rurais de diferentes regiões de Minas Gerais, diante das normas e aplicação dos instrumentos legais pelos agentes fiscalizadores do Estado. Os relatos que temos colhido em relação à fiscalização e aplicação de multas por suas atividades são alarmantes. De um lado, temos a cadeia produtiva puljante, em que gera renda, emprego e fortalece o PIB mineiro. Aqui foi dito pelo deputado federal Pinheirinho que um terço do PIB mineiro corresponde ao agronegócio. Tamanha a importância desse setor e de todos vocês que estão aqui presentes. temos uma infinidade de pequenos e médios produtores que se esforçam dia e outurnamente para se adequarem à legislação e produzirem mais e melhor de forma sustentável. De outro lado, temos uma fiscalização necessária para o meio ambiente, mas que precisa de ajustes, sobretudo no que tange um alinhamento entre órgãos reguladores e fiscalizadores do Estado. Portanto, quero aqui, nesse momento, me solidarizar com vocês, empreendedores rurais do Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Norte de Minas, a FAENG e a todas as entidades envolvidas e empenhadas nessa importante mobilização. ressalto também aqui a minha solidariedade também aos polvilheiros e produtores da cabreia produtiva da Mandioca nos municípios de Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas e outros dez municípios envolvidos no sul de Minas, com os quais me reuni na semana passada. Eles também se sentem acuados e, por que não dizer, até mesmo perdidos, quando as suas portas batem os fiscais do Estado aplicando multas em cima de multas sobre alegações, muitas vezes, em descompasso com a realidade de cada produtor. Essa situação nos sensibiliza a todos nós e, solidária à causa de vocês, me coloco à disposição para ser uma das vozes e buscar com energia e sensibilização do governo do Estado para essa causa. Vamos juntos. Somos punidos porque preservamos, precisamos de um governo parceiro e não punitivo. Meu muito obrigado a todos aí. Muito obrigado, deputado Betinho. Registramos a presença do presidente da Câmara Municipal de Diamantina, senhor Edivar Silva Soares, e passamos a palavra neste momento ao senhor Carlos Alberto Santos Oliveira, assessor do Meio Ambiente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Bom dia a todos. Deputado Carlos Pimenta, eu cumprimento todos do auditório e da bancada e um abraço e um cumprimento especial para o pessoal do Vale de Aquitinhonha, que veio de tão longe para esta reunião e dizer que não é só o Vale do Jequitinhonha que está massacrado por essa questão das multas, que foi muito bem abordado aqui por todos que falaram. O Estado de Minas Gerais, em peso, ele está aí com essa guilhotina, vamos dizer assim. Eu tenho uma pergunta emblemática. O governador Zema tem falado insistentemente que o produtor rural não pode ser punido com multas altas, etc. Tem falado da necessidade da fiscalização, com o que nós todos concordamos. e, desde que ele começou o governo dele, ele foi convidado, esteve lá na FAENG, e lá na FAENG ele abordou essa questão das multas. Então, a pergunta que se faz é a seguinte, quem está enganando quem? Será que o governador não sabe que está... Será que o governador não sabe que a Secretaria de Meio Ambiente dele está está produzindo multas, como foi falado aqui, abusivas, confiscatórias e desumanas? O confiscatório aqui, ele é um termo legal. O confiscatório é porque o valor da multa é maior do que o valor da propriedade. Nem se entregar à propriedade, nem se entregar à propriedade, ele consegue pagar a multa. Então, fica aí. Agora, eu queria que vocês prestassem atenção. Teve aqui agora o representante do secretário do Meio Ambiente e ele falou tudo o que nós não queremos ouvir. Ele falou que aplica a multa e que a multa é legal e que o decreto está certo e que a lei da Mata Atlântica é isso. Eu discordo. Vamos começar. A primeira... A primeira... Então, essa minha abordagem aqui, ela é menos emocional do que os que me antecederam. Tem um pouco de técnica e de legalidade. Autos de infração no Vale de Aquitinhonha. São lavrados muitos autos de infração no Vale de Aquitinhonha. A grande maioria, dentro daquela nomenclatura de limpeza de pastagem, recuperação de pastagem, que foi muito bem abordado aqui. Muito bem. Em agosto, agora, a Federação da Agricultura organizou um evento lá em Jequitinhonha, onde nós chamamos a polícia, nós chamamos a fiscalização da SEMAD, chamamos os órgãos ambientais locais, e lá teve um dia de campo e abriu um debate muito interessante. Nós fizemos um vídeo e o vídeo não tinha a intenção de comprovar isso que eu vou afirmar aqui agora, mas ficou muito claro lá nesse dia de campo, eu não sei se vai dar, mas, afinal, nós vamos apresentar, mas ficou muito claro que a polícia não se entendia com o órgão ambiental e que, por sua vez, o órgão ambiental dividido em duas matérias. São os funcionários locais e o representante aqui da fiscalização da SEMAD. Então, ficou muito claro. Teve um momento desse vídeo que ele não tem o objetivo de ser comprovador das coisas, teve um momento que um cidadão lá falou assim com muita clareza. Então, ele foi prefeito de uma cidade lá por perto e é consultor ambiental, então, ele tinha conhecimento para falar a respeito do assunto. Ele falou assim, pelo que eu estou vendo, o órgão ambiental local não conversa com a sede em Belo Horizonte, o órgão ambiental não conversa com a polícia e a polícia não conversa com o que foi falado nessa questão. Nessa altura dos acontecimentos, um cidadão, produtor rural, disse o seguinte, eu fui lá pedir uma autorização no órgão ambiental local e lá ele falou, não, não precisa de autorização porque isso é limpeza de pasto. e aí, para se resguardar, ele foi na polícia e a polícia teria falado, se você intervir, eu vou te multar. Eu queria... eu queria falar a respeito de Mata Atlântica. A Mata Atlântica, ela não está interferindo apenas no Vale de Aquitinhonha, é o Vale de Aquitinhonha e norte de Minas, Mucuri, toda aquela região. Então, o que acontece? Mariana, vai lá na frente, tenta a Mata Atlântica lá. Aí, Mata Atlântica. A lei da Mata Atlântica, não precisa de vocês lerem, não, a lei da Mata Atlântica, ela fala com muita clareza qual o tipo de vegetação que está dentro e que deve ser considerada Mata Atlântica. Ponto. O decreto regulamentador, que foi falado aqui pelo nosso colega Juvenal Mendes de Montes Claros, o decreto regulamentador, cuja produção foi pressionada pelas ONGs ambientalistas nacionais e internacionais, ele inovou na hora que ele fala da vegetação da Mata Atlântica. Ele foi até onde a lei vai e colocou mais alguns argumentos e algumas situações que transformou a Mata Seca lá do norte de Minas em Mata Atlântica e grande parte das outras vegetações em Mata Atlântica. Então, não é verdade que o órgão ambiental está consciente de que está cumprindo a lei. O órgão ambiental sabe que ele está cumprindo um decreto e decreto não é maior que lei. Então, essa é uma questão que tem que ser... Decreto 47.383. Porque a questão que foi falada aqui muitas vezes do valor das multas muito altos, ele vem de várias situações. Ele vem que tem um decreto que determina qual é o valor da multa, ou por hectare, ou por ato, enfim. Esse decreto é de 2018. Então, quando o camarada vai lá e faz uma intervenção de limpeza de pastagem, que não é, conforme nós já vimos, não é, não tem necessidade de licença. Sim, prática agrícola, muito bem. Exatamente. Então, quando o camarada vai lá e faz a intervenção na limpeza de pasto, e vamos supor que ele limpa 50 hectares, a multa é 50 hectares, mas o valor da multa que foi falada aqui, que é 500 o FENGES, essa foi determinada pela Secretaria de Meio Ambiente. Agora, tem uma coisa aí. Há um ano atrás, em junho de 2018... Doutor Carlos, para encerrar, por gentileza. Em 2018, essa mesma Assembleia Legislativa fez uma audiência pública onde foi discutido o valor das multas do decreto 47-383. De lá para cá, tanto a Federação da Agricultura quanto a Secretaria da Agricultura têm feito um longo e penoso esforço de melhorar essa situação do decreto e de tentar consertar. O secretário é definitivo, ele não aceita que abaixe o valor das multas. Não sei como essa Assembleia vai fazer. Mais ainda, ele é subsidiado pelo corpo técnico da Secretaria de Meio Ambiente que é radical. Eles entendem, como foi falado aqui muitas vezes, eles entendem que produtor rural que desmata irregularmente, que desmata a Mata Atlântica, que desmata mais não sei o quê, é bandido e tem que ser preso. É isso aí. Terminou. O senhor tem um vídeo para passar? Tem. Desde que não passe os três minutos, pode passar. Na realidade, conforme falei, o vídeo não teve esse objetivo de comprovar nada, mas sinal que houve o dia de campo e que houve a discussão local. Muito bem. Acha aí, Mariana. Qual que é a visão do Estado? O que o Estado vai fazer com o produtor rural que tem essas áreas que a maioria de todos que estão aqui? Além do mais, Mata Atlântica. Mata Atlântica. Outra questão. Uma situação anormativa que o Estado colocou em 2013. Um presente para o governo tucano. Nem foi o Gimentel que colocou isso, não. Proibição de plantio de eucalipto de daia para silvicultura em Mata Atlântica. Quer dizer, tem condição, aprende isso? Aí você consegue a daia, aí você não pode fazer o que você quer na sua área. Você não pode plantar eucalipto? Não, mas isso aí, na verdade, ele não vai obter a daia, porque quando ele olha, quando ele coloca no processo lá o uso entendido, ele já vai ser negado. Não pode plantar o eucalipto na situação? Não, pode. É a supressão para plantio eucalipto. Só complementando aí, para ter feito o processo para mim lá, a vegetação que a gente tem na pequena propriedade lá, para quem não conhece, é parecido com essa malva. Essa malva está estreitinha desse tipo agora porque está na seca já, mas no período de chuva ela chega a essa altura. O alipim é mais ou menos desse tipo, para quem conhece lá. essa vegetação, se ela ficar 10, 15 anos lá, ela vai continuar do jeito que está lá. Tem fotos de satélites de 10, 15 anos atrás que já existia lá, já foi para a Taja, 15 anos atrás, mas ela continua do mesmo jeito, ela não vai desenvolver, ela não é vegetação para desenvolver. Ela só nasceu lá porque a área ficou livre. E ele é testemunha. Nós somos do IEF, o rapaz do IEF falou para mim, você pode usar da área que é passivo, é passivo a área. Procurei a polícia ambiental, a polícia ambiental, se você fizer a notificação do uso do solo, nós vamos notificar. Como você falou assim, existe a vegetação, depois vai vir a área toda limpa lá, passei a grade, não tem material lenhoso, mas passei a grade, a ursa crédito vai pegar isso lá. Ele vai me autuar e eu não sei o que pode vir para isso. Olha, é complicado a gente analisar um processo assim da forma tão rápida desse tipo de tipo, mas voltando àquilo que eu acabei de falar sobre a alteração do uso do solo, se realmente ali já deixou de ser uma passagem e essa vegetação nativa tomou conta, aquilo ali, independente se chegou a ter árvore ou não, um estágio inicial de regeneração. É passível de regularização? É, mas não vai ser automaticamente liberado de chegar e fácil. Eu acho que está havendo uma questão aqui que primeiro é de conversação dos órgãos. Presta atenção, gente. A polícia ambiental não conversa com o IEF, que não conversa com a... Conversa, vocês conversam, mas conversam pouco. Nós estamos na ponta. E o que que acontece? Dentre vocês mesmos, vocês mesmos, tem um pensamento do funcionário, e eu toda hora estou conversando com o André, toda hora estou conversando com o Jornalinho, cada um tem um pensamento. E o produtor fica no meio disso. Nós somos a ponta. Então tem de ter um nivelamento de informação entre vocês. Ok, gente. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, doutor Carlos. Eu passo a palavra ao senhor Pedro D'Angelo Ribeiro, diretor de comercialização e mercado da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar os produtores que vieram de longe do Jequitinhonha. Gostaria de cumprimentar os nobres deputados aqui, em nome, principalmente, do deputado Duarte e do deputado Gustavo, que já se ausentou, por mobilizar todos vocês até aqui para mobilizar essa casa para poder discutir uma questão que é vital tanto para os produtores rurais quanto para o próprio governo do Estado, que é a questão das infrações ambientais. Eu estou aqui representando a secretária Ana Valentini, que hoje está secretária de Estado, que é produtora rural e que entende muito do assunto, porque ela sente na pele o que acontece com os produtores rurais. E, hoje, ela é a personificação da política agrícola do governo Zema. Certo? E a secretária, o tempo todo, em todos os lugares que ela vai com o governador, ela é cobrada em relação a essa questão das multas ambientais, das infrações ambientais. E isso acaba ofuscando as outras políticas agrícolas que a gente tem desenvolvido, como Certifica Minas. Eu tive, semana passada, em Araçuaí, para um evento de entrega muito bonito do PAA, que é uma política fantástica que a gente tem lá, que a gente executa aqui no Estado, em parceria com o Ministério da Cidadania, e a gente também só ouvia falar em infrações ambientais, que é uma situação frequente. E o que é que a Secretaria de Agricultura, a CEAPA, está fazendo, como ela está se mobilizando para cuidar dessa questão? A gente pode falar de política aqui, políticas internas do governo. O principal ponto que a gente está fazendo é criar um núcleo de gestão ambiental dentro da CEAPA para ouvir as demandas dos produtores rurais. A FAENG aqui tem sido nossa parceira, nossa grande parceira aqui, representando os sindicatos, representando a demanda da sociedade civil para dialogar diretamente com a CEAPA. O doutor Robson está aqui, ele falou aqui, fez sua exposição, e a gente tem dialogado diretamente com o secretário, com o Malar, para conseguir avançar nas políticas agrícolas em relação às infrações, principalmente dos produtores rurais. Por que a gente está preocupado com isso? A gente entende que o licenciamento autórga e a própria concepção de infração ambiental foi concebida para rodar no modelo para a indústria, lá nos anos 80, meados dos anos 80, quando veio a primeira lei aqui em relação à proteção ambiental no Estado de Minas Gerais. E foi evoluindo ao longo do tempo. Porém, a gente sabe que a agricultura, o mote da agricultura, das atividades agrocivas e pastorias é serem sustentáveis. A gente quer que os produtores rurais venham ao Estado para que eles se regularizem. A gente sabe que ninguém aqui é bandido, ninguém quer destruir a natureza, ninguém quer prejudicar. E a CEAP entende isso muito bem. Então, como política agrícola que a gente tem agora, a gente está dialogando com a CEMAT para alterar o decreto 47383, que é bem ressaltado pelo Carlos Alberto aqui, para alterá-lo de forma que ele contemple os produtores rurais de uma forma diferenciada, que é isso que eles são. Eles são diferentes dos outros, eles não têm o mesmo potencial destrutivo e nem mesmo o mesmo potencial financeiro e econômico. A gente não quer confisco de produção. Uma das principais diretrizes aqui do governo do Estado, do governo Zema, é quem produz riqueza é o cidadão e não o Estado. O Estado não quer tomar o dinheiro do cidadão por causa de questão de infrações ambientais. E a gente, na CEAPA, a gente ressalta muito isso. A gente precisa do setor produtivo, a gente precisa retomar a economia do Estado. E só podemos fazer isso se pudermos articular com todo o setor produtivo, com a sociedade civil. Por isso, eu digo que, na CEAPA, a gente está aberto a todas as demandas. A gente recebeu, com tristeza, a carta, o grito de socorro dos produtores do Jequitinhonha e imediatamente foi repassado para a gente da área ambiental para que a gente discutisse políticas específicas para o local. E a política da Mata Seca, eu posso dizer que ela é... O problema principal dela é o decreto 6660. nem é a lei da Mata Atlântica, porque, tecnicamente falando, ela abarcou a floresta estacional decidual, que seria a Mata Atlântica, no decreto, pela forma como ele foi escrito, pelo mapa como ele foi feito, ele acabou pegando a caatinga, pegando a caatinga, pegando o cerrado. Então, a gente vê um problema muito sério para a agricultura, porque ele engessou muitas áreas produtivas que não podem mais ser produtivas. E a gente está trabalhando junto ao MMA, está trabalhando junto a Câmara dos Deputados, o deputado Pinheirinho, que está aqui, também pode nos ajudar. A gente está trabalhando para alterar esse decreto, para que essa distorção que já vem há 11 anos atrapalhando o setor rural seja corrigida. Outro ponto que a gente está trabalhando também fortemente é que, como a gente bem falou, o Estado não quer gerar riqueza, o Estado não quer embolsar os valores de multa para fazer caixa com isso. Isso não é o objetivo do governador atual. Então, a gente está trabalhando em um programa de conversão de multas. O que seria isso? As infrações que foram pagas receberão um desconto e serão convertidas em prestação de serviço ambiental, em melhorias. No governo federal, isso já é feito. Então, por mais que modificar a natureza, mesmo que seja uma infração que a legislação obriga o órgão ambiental a autuar, a fiscalizar e a multar, essa infração não vai para o caixa do Estado. Ela vai ser convertida diretamente em melhoria ambiental, de preferência no bioma onde a infração ocorreu. Ou seja, ela vai voltar para auxiliar a própria agricultura, os produtores e a sociedade civil. Nada de ir para o caixa do Estado. Certo? E, por fim, querendo ser breve aqui na minha fala, não me estender muito, a gente tem trabalhado também em outras políticas, que seria a educação ambiental. A gente quer educar os produtores, quer mostrar aos produtores que a fiscalização precisa ser uniforme, ela precisa ter segurança jurídica, e o produtor precisa entender, ele não pode cair naquilo que foi mostrado naquele vídeo da FAENG, de cada fiscal ter um entendimento. Então, a gente está trabalhando, sim, junto à CEMAD, a gente teve uma reunião com o setor produtivo, com o secretário Germano, com o diretor Antônio Malar, e trabalhando forte para que essa fiscalização seja uniformizada, que haja segurança jurídica. Certo? E eu gostaria de pedir aqui, aproveitar a tribuna, pedir apoio a essa Casa, porque algumas legislações no Estado que travam o setor agrícola, o setor rural, precisam ser modificadas. O deputado Antônio Casarantes, o deputado Coronel Henrique são nossos parceiros aqui, a gente tem trabalhado com eles, mas a gente sabe que muita coisa precisa ser mudada. Por exemplo, o projeto Jaiba, o projeto Ictaí, estão travados lá no norte de Minas, eles têm o potencial de gerar mais de 100 mil empregos, e eles não podem avançar por causa de algumas legislações muito restritivas que a gente tem aqui. Então, a gente já está preparando um projeto de lei para alterar essas questões, vai ser submetido à Casa, e à questão da conversão das multas, por exemplo. Algumas leis precisam ser alteradas porque elas permitem só converter até 50% do valor da multa. A gente quer que seja permitido converter o valor inteiro da multa, para que a gente possa oferecer descontos aos produtores rurais. Certo? E, para isso, a gente precisa de apoio. A gente sabe que o governo, apesar de não ter uma base na casa, ele tem um apoio, e a gente quer mostrar a nossa boa vontade, a gente quer mostrar o que a gente quer fazer e quer trazer o setor rural de volta, porque a gente sabe que o tamanho, a importância, a relevância do setor rural no PIB mineiro, o PIB do agronegócio mineiro, pelos novos cálculos, ele representa 25% a 26% do PIB de Minas Gerais. Isso é muita coisa, isso é muito grande. Então, nós não podemos negligenciar o produtor rural e a CEAPA está de portas abertas para todas as necessidades, tudo o que for necessário, a gente vai receber e a gente vai conversar, a gente vai dialogar e a gente vai avançar. Certo? Muito obrigado. Muito obrigado. Parece que está soprando um ventinho a favor da gente aqui. Essa proposta, essa disposição do governo do Estado em discutir leis ambientais. aqui na casa é o lugar para isso. E o ambiente é mais do que propício para isso. Antigamente, o governador mandava para cá, era um tratorzão em cima dos deputados. A oposição não tinha direito de falar nada, a gente era tratorado. E o governador Zema, ele tem que ser coerente no que ele fala e no que ele faz. O que o Pedro está falando aqui, o Pedro D'Angelo está falando aqui, o doutor Pedro, nós vamos cobrar. Eu acho que o momento é agora. Nós não podemos permitir e tem gente que bate no peito. Minas Gerais tem a melhor legislação ambiental de todo o país, só para lascar com o produtor rural. Só para lascar com o produtor rural. E a nossa região, eu venho lá do norte de Minas, lá de Montes Claros, conheço bem o norte, Jequitionha, nasci no Jequitionha, na cidade de Capelinha, e hoje moro em Montes Claros. Então, nós temos um compromisso. Essa união foi muito importante para a gente poder avançar. Viu, Bixi? Nós não podemos acovardar, não. Agora, a casa tem que mostrar que tem honra e que tem palavra e que tem compromisso. E o governador tem que ser coerente no que ele fala e no que ele faz. Pois não. Senhor presidente, quero te parabenizar pela condição dos trabalhos e eu vou precisar me ausentar. Eu quero só fazer uma proposta aos nobres colegas e aos autores dessa proposição, dessa audiência pública. Foi discutido aqui, me parece que há, pelo menos nesse período de 2019, algo em torno de 15 milhões de reais de multas, só nesse período. Não é oficial os dados, mas naturalmente que a secretaria tem essas informações. e, se tratando de renúncia dessas multas, claro que nós precisamos fazer uma tratativa com dois poderes que são fundamentais nessa discussão, o Tribunal de Justiça e o Ministério Público. Então, a gente criar uma comissão de deputados e marcarmos esse encontro com o presidente do Tribunal de Justiça, com o presidente, com o procurador do Ministério Público, para que a gente possa demonstrar para eles o resultado dessa reunião, a preocupação dos produtores rurais e encontrarmos um caminho até que dê, também do ponto de vista jurídico, técnico, segurança para os órgãos públicos competentes. Então, essa é a minha sugestão, já saindo, e peço desculpas pela minha ausência, mas fazer esse encaminhamento. Eu solicito que o senhor encaminhe oficialmente através de um requerimento para que seja votado e tornar-se oficial. Convidamos o senhor Enio Rezende Souza, coordenador técnico estadual da EMAT. Boa tarde a todos. queria aqui, em nome da matéria, agradecer o convite que nos foi feito para participar dessa audiência pública tão importante. Eu queria aqui, rapidamente, fazer algumas ponderações, são três ponderações, apenas, muito rapidamente, para aprimoramento da legislação ambiental e da execução da política ambiental. A primeira ponderação, senhores deputados, eu queria comentar que ela tem a ver com a questão do legislativo também. Nós sabemos que a agricultura é uma atividade centenária. Não é uma atividade que começou ontem, mas começou com os nossos avós, bisavós, pais, etc. Então, portanto, a agricultura é uma atividade que já existia muito antes dessa legislação ambiental que nós conhecemos. Nesse contexto, existe um instrumento legal que, se não estou equivocado, ele foi retirado da legislação, que é o instrumento da denúncia espontânea. ou seja, quem tem algum problema, quem tem alguma que precisa se regularizar do ponto de vista ambiental, essa pessoa tem que ter liberdade para procurar os órgãos e fazer essa denúncia espontânea para se regularizar. Então, esse instrumento, infelizmente, não está mais na legislação. E isso, então, toda pessoa que for, então, procurar um órgão ambiental tendo algum passivo, e quem é que não tem algum passivo, sendo uma atividade centenária, essa pessoa, então, ela é multada por ela se procurar se regularizar. Esse é um problema que precisa ser resolvido e que passa, então, por uma questão de normas ambientais. A segunda ponderação que a gente traz aqui é que todos os produtores rurais, nós, na Emater, temos testemunha, nós somos testemunha ocular disso, os produtores, todos querem se regularizar. Todo mundo quer botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Todavia, existem normas infralegais aí eu estou me referindo às normas que estão no âmbito da Secretaria de Meio Ambiente, do IEF, etc., que precisam ser aprimoradas. Estou falando aqui de portarias, de deliberações, de resoluções, etc. que quem é produtor sabe disso. Olha, não é fácil, não é fácil se obter uma autorização. Um exemplo, o CAR, o CAR, esse instrumento que revolucionou a legislação ambiental e rural, é uma coisa fácil. Em Minas Gerais, quase 100% dos agricultores fizeram sua inscrição no CAR e estão regularizados. Antes de ter o CAR, nós tínhamos menos de 6% das propriedades rurais legalizadas com relação à reserva legal. Por quê? Porque os instrumentos infralegais, portarias, etc., são difíceis de serem obtidos. Não é fácil obter uma autorização assim de uma hora para a outra. Está certo? Então, como sugestão, nós gostaríamos de sentar com a Secretaria de Meio Ambiente, com os órgãos IEF, para aprimorar esses instrumentos de autorização, porque não são muito fáceis. E o terceiro ponto, já falado aqui pelo colega da Secretaria da Agricultura, é essa diferenciação que precisa ocorrer no decreto. No decreto, a agricultura é comparada com a mineração, com a indústria, etc. Os valores, não há essa diferenciação. E todo mundo sabe que não dá para comparar uma agricultura com uma mineração. As multas para a agricultura, como foi falado aqui, muitas vezes elas quebram o agricultor. Então, a nossa fala aqui, o H-Mater, por estar próximo ao produtor, por conhecer as suas dificuldades, por conhecer a sua importância, nós defendemos que há necessidade de ter um aprimoramento na legislação, de ter um aprimoramento nos processos, e, para isso, nós nos colocamos à disposição da Assembleia Legislativa, para que nós possamos, junto com os órgãos ambientais, com produtores, etc., nós tentarmos aprimorar, então, essa legislação. Muito obrigado pela atenção de todos. Muito obrigado, obrigado, Enio. E pode ter certeza de que nessa nova análise que nós vamos fazer, em Maté, é essencial, é fundamental, porque é o órgão que está mais perto, mais próximo ao trabalhador rural, trabalhando, se dedicando. É isso, Bixi? Muito bem. Então, nós passamos a palavra à senhora Vanessa, Vanessa Coelho Neves, diretora de controle, monitoramento e geotecnologia do IEF. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a comissão de meio ambiente da Assembleia, todos os representantes do Estado e os demais convidados aqui presentes, e os senhores produtores que se deslocaram aqui até Belo Horizonte para participar dessa importante audiência, da discussão que está sendo aqui travada. Eu estou representando o diretor-geral do IEF, o senhor Antônio Malar, que não pôde estar presente, porque ele está, nesse momento, em Medina, no evento de diálogos com o produtor rural. Ontem, estava em Montes Claros para o mesmo evento de diálogos com o produtor rural. Essa é uma ação do sistema estadual de meio ambiente que vem ocorrendo regularmente para que haja uma aproximação dos órgãos estaduais com o produtor rural. E, da mesma forma que estamos aqui nessa audiência, é de extremo importante que a gente consiga ouvir o que aflige o produtor rural para que a gente possa aprimorar nossas ações. A Diretoria de Controle, Monitoramento e Geotecnologia do IEF, ela trabalha dentro do assunto específico dessa audiência pública em três frentes. Uma frente de propor normas infralegais, a qual o colega Enio da EMATER se referiu aqui na fala dele. É uma ação muito importante, principalmente após uma audiência pública como essa, porque ela vai nos trazer subsídios para aprimorar essa regulamentação infralegal. Queria destacar aqui que a Lei 29.22, ela, no seu artigo 65, dispensa de autorização a limpeza diária ou roçada, conforme regulamento. Nós temos um regulamento hoje que define o que é limpeza diária ou roçada. É um regulamento de 2013, ele é anterior à lei estadual florestal, ele traz boas diretrizes para a definição da limpeza diária ou roçada, mas ele precisa de melhorias, de algum aprimoramento. E eu entendo, saio tranquilo dessa audiência pública, porque eu entendo que encontramos aqui subsídios de propor essas melhorias necessárias à regulamentação dessa atividade de limpeza diária ou roçada. E coloco aqui um compromisso do IEF em realizar esse aprimoramento. Temos trabalhado muito nisso em parceria com a EMATER, com a CEAPA, com a Polícia Militar. Então, estamos trabalhando na melhoria desses atos infralegais que trarão maior segurança, tanto para que os senhores desempenhem atividade de limpeza ou roçada sem necessidade de solicitar autorização ao órgão ambiental, como também aos agentes fiscalizadores, para que possam executar com maior clareza, com maior segurança jurídica, as ações de fiscalização. A segunda frente é que a Diretoria de Controle e Monitoramento trabalha em relação à emissão de atos autorizativos para a supressão de vegetação. Então, a diretoria do IEF coordena a emissão desses atos no interior. No ano de 2019, iniciamos um programa de redução de passivo de atos autorizativos referentes autorizações de supressão de vegetação. Já conseguimos reduzir de janeiro até o mês de outubro 1.300 atos autorizativos que estavam aguardando uma decisão quanto às autorizações para a supressão de vegetação. Então, nós já reduzimos de um passivo de aproximadamente 3.400 processos pendentes de análise para 2.500 processos pendentes de análise só no ano de 2019. E a nossa intenção é finalizar esse passivo até o final do ano, até meados do ano de 2021, que é a perspectiva do IEF para eliminar todo o passivo e dar mais agilidade na emissão de atos autorizativos. E, por fim, a terceira frente na qual a Diretoria de Controle e Monitoramento trabalha é no apoio às ações de fiscalização. A Diretoria de Controle e Monitoramento possui uma gerência, que é a gerência de monitoramento, que é responsável pelo programa de monitoramento contínuo da cobertura vegetal do Estado. Essa gerência trabalha com a comparação de imagens de satélite e compara mês a mês as imagens de satélite que são adquiridas pelo IEF, indica as áreas em que houve supressão de vegetação, que é o que a gente chama de alertas de desmatamento, e, com esses dados, subsidia as ações de fiscalização que são realizadas pela SEMAD, pela Subsecretaria de Fiscalização, com o apoio da Polícia de Meio Ambiente. Eu termino aqui a minha fala, me coloco à disposição de todos nessa audiência pública e reafirmo mais uma vez o compromisso do IEF de realizar uma gestão voltada para o desenvolvimento sustentável e a preservação da biodiversidade do Estado. Muito obrigada a todos. Obrigado, doutora Vanessa. Nós temos mais dois inscritos, depois nós vamos passar a palavra para as pessoas que manifestaram. Eu passo a palavra ao senhor Victor Hugo Alves Soares, diretor de Fiscalização da Supran. Boa tarde a todos presentes, boa tarde à mesa. Venho aqui representando a superintendente de Meio Ambiente do Valle de Aquitonha, a senhora Cristina Vilena. E agradeço a possibilidade de estar aqui falando, estamos à disposição, é uma palavra expressa pela superintendente, que estamos à disposição para ficarmos cada vez mais próximos dos produtores rurais que vieram aqui, justamente para a gente que consiga atingir um desenvolvimento sustentável, ecologicamente equilibrado. Venho falando sobre isso há um tempo, que essa audiência vai conseguir representar justamente uma grande ajuda para poder estreitar as relações entre os produtores rurais e a Secretaria de Meio Ambiente, de forma justamente a conseguir esse desenvolvimento. e tenho esse agradecimento justamente especial aos produtores rurais do Valle de Aquitonha, que conseguiram trazer essa audiência aqui à Assembleia. Pois bem, no pouco que eu tenho a falar, a gente tem a informar que a Diretoria de Fiscalização de Meio Ambiente, em consonância com a Subsecretaria da SEMAD, bem como a Polícia Militar de Meio Ambiente, tem adotado cada vez mais afinidades e estreitamento técnico em vistas do que é observado em campo. Todas essas ações, elas visam atender a legislação ambiental vigente, tanto a federal quanto a estadual, no que for pertinente ao assunto. E no que estrange aos trabalhos da Defisc, estamos cada vez mais alinhados justamente com a IEF, justamente com a regularização lá na Supran e os demais órgãos e entidades do SISEMA. Informa ainda que, com base nessas leis, nós não fazemos nada além do que for previsto em lei, como deve ser servido e funcionado o trabalho do servidor público. Nós não podemos ir nada além do que está escrito na lei e nem a menos. Então, somente cumprir e servir ao cidadão a quem nós estamos constitucionalmente colocados para trabalhar. E, justamente, em busca do objetivo da Secretaria de Meio Ambiente de Estado, em especial a Supran, que é ter um ambiente ecologicamente equilibrado com o desenvolvimento sustentável e integrado a toda a comunidade e a população. Inclusive, aproveito a audiência para poder convidá-los, como bem lembrou a nossa colega Vanessa Naves, de que está acontecendo nesses meses, como aconteceu agora em Ladainha, acontecerá em Medina, em Almenara, que é esse programa do diálogo com o produtor rural, onde a gente tenta afinar e estreitar mais as interpretações da fiscalização, da regularização, do IEF, no que tanto as atividades do produtor rural. Então, dia 13 vai ter lá em Almenara, dia 20 tem outra edição em Medina, e acredito que, nesses ambientes de espaço de discussão, pode-se abertar mais ainda esse estreitamento e essa aproximação entre o órgão ambiental, entre os produtores rurais, justamente em busca desse ponto importante. E, só para finalizar, acredito que são esses momentos de conversas, esses momentos de alinhamento entre o órgão ambiental, entre a Polícia Militar de Meio Ambiente, entre o CISEMA, entre vocês, produtores rurais, entre o cidadão, que será uma boa forma de a gente conseguir chegar nesse ponto comum. Ressalto ainda que já tem um trabalho que já está desenvolvido há dois, há uns dois anos, eu acredito, pela SUFIS, que é um trabalho de fiscalização preventiva, que até então está cada vez mais forte no setor industrial e minerário e está tendo tido bons resultados com esses setores. E acreditamos que isso pode ser também replicado no setor agropecuário, de forma com que consigamos atingir os objetivos primordiais do desenvolvimento e da sociedade como um todo. Muito obrigado. É isso. Muito obrigado. Vamos ouvir, neste momento, o senhor major Emiliano Lages Ferreira, que é subcomandante do Batalhão da Polícia Militar Ambiental. deputado Carlos Pimenta, na pessoa de vossa excelência, eu cumprimento toda a mesa, os demais deputados, as autoridades, cumprimento e parabenizo os senhores produtores pelo deslocamento até aqui em Belo Horizonte, um deslocamento longo, e realmente parabenizo por estar aqui e ombriar essa iniciativa do deputado Duarte, juntamente com o deputado Gustavo Santana, porque, antes de ser policial ou militar, eu sou cidadão, eu sou natural do Vale de Equitinhonha, então eu sei o que cada um dos senhores passa lá. A intenção da Polícia Militar não é punir, não é penalizar ninguém. Há 22 anos atrás, eu fiz um juramento de servi-los e protegê-los. Então, a nossa intenção não é prejudicar a vida de ninguém. Eu vou ser bastante breve, mas eu gostaria de pautar a minha fala numa frase, deputado Betinho, o senhor vai me dar licença, que é a fiscalização, ela é necessária, mas que precisa de ajustes. Então, ela é necessária, é a fiscalização que vai manter o nosso meio ambiente. Sem um meio ambiente sustentável, sem um meio ambiente protegido, daqui a 30, 50 anos, não há que se falar em produção, porque nós não teremos o meio ambiente. Dificilmente, nós teremos uma dificuldade de vida ainda pior. O próprio deputado Antônio Carlos Arantes, ele falou a questão dessa necessidade da fiscalização, porque a proteção de nascentes, a proteção de biomas, isso é importante para a nossa vida. O estado de Minas Gerais é o segundo estado no país, senhores, que mais desmata a Mata Atlântica. Então, se for para mexer, se for para tratar a Mata Atlântica como Mata Atlântica, vai entrar no segundo ponto da minha fala, que é a questão da legislação, que nós teríamos que mudar o mapa do IBGE, porque o mapa do IBGE trata a região dos senhores como sendo Mata Atlântica. Então, a partir daí, eu já entro na segunda parte da minha fala, que é quando o deputado Betinho falou da questão de que precisa de ajustes. Senhores, a Polícia Militar, ela é um órgão aplicador da lei. Nós seguimos a lei nem mais e nem menos. Se o servidor, se ele for além da lei, ele vai ser responsabilizado por excesso. Se ele for a quem, ele pode ser responsabilizado, e foi falado aqui de Ministério Público, de Poder Judiciário, ele pode ser responsabilizado por prevaricar, por algum tipo de condescendência criminosa. Então, ou seja, a nossa atuação, ela é legal, é o que a lei prevê, nem mais, nem menos. Aí, entra o que tem sido falado, tem sido recorrente em quase todas as falas aqui, discutir leis ambientais. Senhores, não há lugar melhor para se falar em discussão de leis do que a Casa Legislativa. Então, entendo como importantíssima essa audiência pública, volto a dizer, eu parabenizo a iniciativa dos senhores e essa disponibilidade dos senhores produtores de estar saindo de tão longe e estar aqui, ombriando essa questão dessa audiência pública. Mas, só que repito, nós, enquanto policiais militares, somos aplicadores da lei. Então, seguimos a Constituição Federal e Estadual no combate aos crimes ambientais, seguimos as leis estaduais e leis federais e os decretos na execução da aplicação das medidas administrativas. Então, precisamos, sim, rever as leis. Eu acho que, com a revisão, atendendo aos interesses do meio ambiente e atendendo ao interesse dos senhores produtores, a gente conseguindo achar exatamente o meio termo que atenda a todos, eu acho que vai ser o melhor para todo mundo. Muito obrigado. Muito bem. Olha, agora... Eu vou passar a fase das intervenções das pessoas que estão embaixo. Não. desculpa, 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 desculpa. Tem mais um aqui na mesa, o senhor Luiz Rodolfo. Luiz Rodolfo Antunes Quaresma, gerente regional do Senar. Por favor, Luiz. Boa tarde. Estou muito feliz, viu, gente, de ver tantos amigos aqui do Vale, vieram de ônibus, quase 20 horas na estrada para estar aqui. Então, quero parabenizá-los. A gente tem que manter mais essa união. E eu queria começar a minha fala voltando no evento que a gente fez lá em Injectionha, há uns seis meses atrás. E o título do evento era Descomplicando Questões Ambientais. E a gente foi no intuito de conversar, de aproximar dos órgãos, da polícia, e tentar achar meios. Só que, infelizmente, com a legislação do jeito que ela é hoje, é impossível. É impossível trabalhar no Vale do Injectionha, principalmente no alto e no baixo, no baixo e no médio Injectionha, com a legislação do jeito que ela é hoje. Porque a nossa regeneração é muito rápida. Então, se um produtor rural tiver uma crise financeira ou um espólio na família e a fazenda sujar, ele vai perder a fazenda? Ele vai ter que dar a fazenda para o Estado? Nunca mais vai poder produzir áreas que são abertas há mais de 100 anos? Então, a lei tem que mudar. E isso chama atenção para a incoerência do papel do Estado. Porque, de um lado, a Emater, a Embrapa, desenvolvem programas e projetos na região para fomentar o agronegócio. O sistema Fahink-Senar desenvolve centenas, milhares de cursos todos os anos, inclusive na questão ambiental. Fazemos centenas de cursos na área de recuperação, de área degradada, na recuperação de nascentes. E, mesmo assim, a gente vê o Estado, do outro lado, punindo e querendo proibir a gente de trabalhar. A gente tem hoje o ATG, Assistência Técnica e Gerencial, para fomentar o produtor rural. E, de outro lado, o governo proibindo a gente de produzir. Então, fica uma incoerência do papel do Estado. E lembrar que sustentabilidade tem que ser econômica, social e ambiental. Não pode ser só uma das pontas. A gente precisa manter o Vale do Jequitão e é, mesmo com todos os problemas, somos referência no gado de corte, somos referência no eucalipto, no queijo cabacinha, em vários, na cachaça, muito bem lembrado. Somos referência no agronegócio, mesmo com toda a perseguição, com a seca, com a dificuldade. E eu, como técnico, posso afirmar que, hoje, temos tecnologias para produzir sustentavelmente dentro do semiárido. Eu sou um estudioso do semiárido, um apaixonado pelo semiárido. Mas a gente não pode aceitar que eu não possa fazer uma área de jurema. Eu vou perder a minha fazenda se, em uma transição de geração, o espólio, às vezes, leva alguns anos. Aquela fazenda vai sujar. Ele já está dando 20% de reserva, mais as áreas de APP. Os outros 80% também vão virar do Estado. As terras, hoje, lá são extremamente desvalorizadas. E a questão é simplesmente ambiental. Porque, na Bahia, no mesmo bioma, as terras estão valendo quase 10 vezes mais, porque lá pode fazer, porque lá eles conseguem fazer. Está certo? Eu acho que a gente está conseguindo desenvolver um diálogo. Eu acho que o caminho é esse. E a coisa que a gente precisa não é mudanças drásticas. É só permitir a gente usar os 80% da área que a gente tem o direito de usar e apoio, porque a gente precisa do apoio para a questão ambiental. Por que, em vez de ir lá multar, não vai lá ajudar a gente a fazer um planejamento ambiental, como o ATG faz, como o Sistema Faenca faz, como a Embrapa faz, como a Emater faz, como a Epamig faz? Por que um lado do governo ajuda e o outro vem para inviabilizar completamente nossa atividade? Mas é isso. Muito obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado, Luiz. Você tocou num ponto que dói, essa questão dessas áreas de proteção permanente. Vai lá, institui as áreas, cada vez maiores, e quem cede às terras, muitas vezes não recebe absolutamente nada. E o governo é omisso, porque sequer tem alguém fiscalizando essas terras, promovendo invasões, muitas delas já invadidas, e fica essa confusão. O governo finge que tem as áreas e finge que toma conta dessas áreas. E os verdadeiros proprietários ficam no prejuízo. É uma coisa que a gente vai ter que abordar aqui também. Só um minutinho. Eu vou passar a palavra, doutor Jean, só um minutinho, só para terminar aqui da mesa, o senhor Enio Marcos Brandão Fonseca, superintendente do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente de Recursos Naturais do IBAMA. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite da comissão para participar. Eu faço em nome do nosso presidente, o deputado Carlos Pimenta, através do qual eu cumprimento a todos os participantes. Eu gostaria de, inicialmente, dizer que eu sou engenheiro florestal, formado em 1982 em Viçosa, e que o meu primeiro trabalho foi no Instituto Estadual de Florestas, onde eu fiquei até 1989, chefiando o Departamento de Fiscalização e Controle Florestal. Eu iniciei em Tiófilo Ottoni, foi o meu primeiro escritório, tinha 30 municípios que abrangiam a região do Mucuri e também cidades do Jequitinhonha. Depois, eu fui trabalhar na CEMIG, onde eu me aposentei como superintendente de Meio Ambiente. E, na região do Jequitinhonha, em especial, a gente teve a oportunidade de trabalhar e de implantar a usina de Irapé e também as barragens de perenização e também de executar um conjunto muito grande de projetos de P&D com a Universidade do Jequitinhonha, dos Valos Jequitinhonha e Mucuri, que permitiram uma percepção e uma atuação na minha vida profissional muito próxima a essa região e o que me permitiu ter a clareza das características especiais que envolvem essa região. Muito bem. Feito essa consideração inicial, eu gostaria de pontuar que existem papéis muito bem definidos e exigidos pela sociedade no que tange a atuação do poder público. Um desses papéis que são exigidos pela sociedade é que exatamente o poder público exerça a atividade de fiscalização como uma iniciativa que garante um meio ambiente adequado para todos os cidadãos. E aí, esse é um desenho paradoxal, porque o dia que o governo deixa de fazer a fiscalização, ele é massacrado por um pedaço significativo da sociedade, da imprensa, de países que estão no nosso continente, fora do nosso continente, como visível nos dois episódios que o país está vivenciando hoje, as queimadas da Amazônia e o episódio do vazamento do óleo. Nesses dois episódios, o IBAMA, como órgão fiscalizador do governo federal, tem sido massacrado no sentido de que as atividades de fiscalização estão 20% menores do que já foram, que a aplicação das multas está quase 30% menor do que os valores históricos. Então, vejam como esse é um desenho paradoxal, porque a sociedade obriga e exige que o órgão fiscalizador ambiental, que também tem outras atividades e outras funções, mas exerça esse papel. E aí o momento, ele fica paradoxal, na medida em que, quando você chega ao local para exercer a atividade da fiscalização, você tem um desenho em que o impacto local dessa atividade, ele é percebido com muita justeza por parte daqueles que estão sendo aprovados, como uma questão que pode ter um impacto extremamente negativo naquelas atividades locais. Então, esse é um paradoxo que existe, porque o órgão ambiental, o órgão fiscalizador, e aí eu estou dizendo do IBAMA, dos órgãos fiscalizadores estaduais, através da sua própria estrutura, através das polícias, e aí tem a polícia ambiental, mas tem a polícia florestal, a polícia federal, tem a polícia rodoviária, que exercem papéis diferenciados, que cumprem aquilo que está escrito na legislação. E aí, é muito importante frisar, e isso foi dito por todo mundo, aqueles que fazem a fiscalização o fazem conforme procedimentos. E a legislação procura, e se ela não alcança uma excelência nas definições e nos parâmetros, sem sombra de dúvida, ela pode ser sempre melhorada e otimizada. O objetivo sempre é retirar a subjetividade da aplicação da penalidade por parte do agente. Quanto menos subjetividade existir, com certeza, mais clareza, mais nivelamento e mais procedimentos iguais. E não resta dúvida de que ficou evidente que aqueles instrumentos normativos que disciplinam a atuação dos órgãos do poder estadual e aqueles que disciplinam a atuação dos órgãos do poder federal, que são os decretos que estão sempre embasados a partir da lei de crimes ambientais, eles têm procedimentos parâmetros diferentes. A aplicação de uma penalidade por parte do órgão federal, ele tem itens de enquadramento que são diferentes dos itens de enquadramento daqueles da legislação estadual. Isso, com certeza, gera uma situação diferente, porque, num processo de fiscalização conjunta, é possível que, pelo mesmo motivo, alguém receba uma atuação emitida pelo fiscal do IBAMA com um valor diferenciado daquela que é emitida no outro município pelo fiscal do Estado, pela polícia ambiental que está aplicando. Então, esse é um desenho que cabe, porque aí eu estou falando de decretos, não estou falando de mudança de legislação, mas decretos são atos que cabem ao poder executivo, estadual ou federal, serem aprimorados no sentido de que eles possam ter parâmetros iguais, porque isso vai ser uma iniciativa que vai equalizar esse tipo de atividade. Então, isso é responsabilidade e é possibilidade de ser trabalhado no âmbito do governo do Estado e também no âmbito do governo federal. E já foi dito, claramente, que todo esse problema que a gente vivencia no Jequitinhonha, ele tem origem na lei da Mata Atlântica, que enquadrou biomas que estão aí nessa região, dentro do conceito da Mata Atlântica, e aí a Mata Atlântica, ela tem uma característica que é patrimônio nacional, e o fato dela ser patrimônio nacional coloca um conjunto de legislações de proteção, e a grande questão que se apresenta é, tecnicamente, esse espaço denominado Mata Seca, ele é o mesmo bioma da Mata Atlântica, hoje é. Por quê? Porque assim está descrito na legislação, em especial o decreto, porque a lei da Mata Atlântica, ela tem uma conceituação menos abrangente do que o decreto. Se tecnicamente isso não está correto, e eu, como engenheiro florestal, entendo que tecnicamente não está correto, é preciso, então, mudar o decreto, o decreto federal, para poder trazer para o bom embasamento técnico a correta entendimento dos biomas. Mas, se isso não acontecer, os órgãos fiscalizadores continuarão cumprindo o seu papel, lendo a lei e aplicando aquilo que está na disposição do decreto, que são os enquadramentos. E aí, vale, sem sombra de dúvida, a iniciativa desse momento aqui, e de que a Assembleia possa conduzir, junto aos governos federal e estadual, a oportunidade dessas melhorias dos instrumentos normativos, porque, na visão dos órgãos fiscalizadores, nós aplicamos aquilo que está escrito com a melhor técnica e desejamos, sem sombra de dúvida, que esses instrumentos, eles tenham a menor subjetividade possível para que a gente possa ser justo na aplicação das penalidades. Muito obrigado, doutor N, muito obrigado pela sua palavra. Eu vou passar a palavra ao deputado doutor Jean, ele estava presidindo duas comissões e toda hora ele me passava mensagem, olha, eu chego aí, eu quero ter oportunidade. Doutor Jean sempre teve uma conduta muito ética, muito correta, eu falo com ele, ele não gosta muito não, mesmo sendo PT, ele é uma pessoa que contribuiu muito, e contribui muito para o processo legislativo. Qual a palavra, doutor Jean? Bem, boa tarde a todos e todas, é uma satisfação imensa estar nesse evento, eu falei, a primeira pessoa que me convidou para esse evento e para essa questão foi o deputado Eduardo Bechir, você se lembra que quando foi provocado sobre isso, talvez eu também tenha sido a primeira pessoa que você procurou sobre essa questão, você sabe, entende a nossa conduta. Primeiro, eu gostaria de saber aqui, me permitam, levante a mão por gentileza quem é do Jequitionha, levante a mão por gentileza, que é filho de lá, não simplesmente que tem um empreendimento, que é filho do Jequitionha, ou seja, a maioria, a maioria desse povo aqui é do Jequitionha, vocês vão entender por que eu estou dizendo isso. me permitam cumprimentar sem citar nome aqui todos os companheiros da mesa, mas eu vejo muitos rostos aqui parecidos, o Marco Túlio, nós trabalhamos junto, o seu Elcio, que faz um empreendimento lá na nossa cidade de Itaubim, e o senhor sabe o meu pensamento, seu Elcio, e eu acho que o senhor concorda com ele, o senhor já me procurou várias vezes, sabe o meu pensamento, me permita chamar de Tuca, porque o seu nome mesmo eu só conheço de Tuca, secretário de Agricultura da nossa cidade, o Márcio Mota, vereador, o Roberto Aguilar, que foi vereador junto comigo, e o Roberto Aguilar falava sempre na tribuna, Roberto, eu não me esqueço disso, que você sempre falava o seguinte, se é algo errado, não contem com o Jean, não é isso? Então, eu acho que é nesse diálogo que eu vou aqui, não por uma questão partidária, aqui não se trata de uma questão partidária, aliás, eu sempre falo nessa casa, em qualquer ambiente, que passou a eleição, nós temos que pegar o que nos une, e não o que nos separa, eu estou aprendendo muito, e confesso, confesso, estou aprendendo muito o que nos une, nós podemos ter ponto que nos separe, mas eu estou aprendendo muito o que nos une, dialogando com produtores, na cidade de Itinga, o seu Elra, não sei se ele está aqui presente, ele é do Sindicato dos Produtores, eu acho muito bonito, ele está sempre nas reuniões do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, eu vejo aqui o Ailton de Pedra Azul, do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, então, no Vale do Chequichon, eu não sinto, pelo menos, onde eu vou, as reuniões que eu tenho, eu não sinto que lá existe essa situação, produtores, trabalhadores rurais, aliás, eu vejo em muita comunhão, em muitos momentos que eu vou, em muitos sindicatos, eu vejo muito isso, tenho dialogado bastante com companheiros, amigos do IEF, e tenho aprendido muito, tenho aprendido muito mesmo, confesso que tenho aprendido sobre a questão da Mata Atlântica, aliás, depois daquela nossa primeira conversa, eu fui atrás, fui pesquisar, e a gente tem aprendido muito, então, eu pediria a vocês, eu sei que eu tenho muitos, e muitos pontos que nos unem, que eu os defendo, que alguns podem não conhecer e saber a nossa conduta, que às vezes pensam, já vai taxando logo, não é bem assim, eu até, para brincar mesmo, o companheiro citou ali, na hora que alguém, que o Luiz falou, de uma situação, e o Luiz até falou que na Bahia, a terra vale muito mais, porque lá, há um apoio para isso, se o companheiro brincou quando falou que aqui não, ele filhou e falou assim, deve ser do PT, aí eu ia brincar e falar assim, não, o governo da Bahia é do PT, e lá as terras é mais valorizadas, e parece que, pelo que eu ouvi aqui, tem essa, então, não é essa questão, não vamos entrar nisso, sabe, eu perguntei o porquê que é do Jequitonha, porque todas as questões, todas, que gera emprego e renda, que gera desenvolvimento para o Vale de Jequitonha, eu peço para vocês conhecerem as minhas opiniões, eu apoio isso a favor. Todas as questões que levam desenvolvimento com sustentabilidade, que levam emprego e renda, e muitos que eu conheço aqui, já fui em propriedade de muitos aqui, dialogo muito com o Tuca, com o seu Elcio, com o Márcio, não são destruidores do meio ambiente, não são destruidores do meio ambiente. Por que eu perguntei isso? Porque eu sei que tem muitos empreendimentos no Vale de Jequitonha, aliás, muitos nos taxam o Vale e o Norte, o deputado Carlos também, que faz um belíssimo trabalho no Vale no Norte, também tem atuação no Vale, muitos nos taxam como a região miserável dos pobres. Isso é uma inverdade, isso é uma mentira. Nós estamos em uma região rica, nós temos a maior reserva de lítio desse país. Agora, eu acho que vocês também concordam comigo, eu não sou contra o lítio. Ah, você é contra o lítio? Eu estou, não sou, não. Senão, não usava celular, isso é demagogia. Senão, não usava carro. Agora, o que não dá é para a gente ver a riqueza do lítio só sair fora e nada ficar lá para a região. E eu acho que vocês comungam com isso. Ah, doutor Jean, é eucalipto. Eu uso, na minha casa, tem cobertura de eucalipto. O que não dá é para ter a maior plantio de eucalipto da América Latina e a riqueza não ficar lá. Isso aí não dá. Então, nós temos de discutir como inserir isso na riqueza regional. Eu creio, eu, que nenhum de vocês concordam em matar um rio. Creio, eu, e acho que ninguém quer isso. Não é isso que querem. Agora, não dá para aceitar, e eu acho que vocês também concordam com isso, de pessoas de fora chegar, cercar um rio, parar a água naquele rio praticamente, simplesmente para uma situação dele e não ter água lá para baixo. Ninguém concorda com isso. E eu acho que vocês não querem isso. Eu penso que vocês não querem isso. Isso não dá para aceitar. Agora, eu, e eu quero entender, e depois, se alguém me puder, é com muita fraternidade isso, com muita verdade, gente. Eu quero depois entender qual a destruição do meio ambiente que estão fazendo. Qual a destruição do meio ambiente que estão fazendo. Porque essa, agora a onda, presidente, a onda agora é a caneta azul. Todo mundo está falando da tal da caneta azul. a caneta azul que tem o peso para eles tem que ter o mesmo peso para os grandes de fora. Tem que ter o mesmo peso. Não pode ter dois pesos, duas medidas. E eu não sei se isso é feito. Eu não sei se isso é feito. Aliás, eu tenho discutido com o governo sobre a questão, por exemplo, do granito. Veja aqui pessoas, tem gente aqui que mexe com granito e tem até, não vou citar nome, mas tem um, ele vai saber de quem eu estou falando, tem um aqui, empreendedor lá na região, que volta e meia, vocês veem como a questão política não tem problema. Ele já até me procurou para discutir algumas coisas. Tem um que volta e meia, ele sabe que eu sou do PT, manda as coisas do Bolsonaro para mim. Eu brinco com ele e mando do PT para ele. e nós dialogamos. Não dialogamos? Ele sabe, ele está na minha frente, sabe de quem eu estou falando. Mas nós dialogamos e isso não tem a ver. Isso não tem a ver. Nós já me visitou no meu gabinete, já vi ele, é o senhor, eu já vi ele discutindo questões de salvamento de nascentes. Lá em Araçóis, o senhor se lembra? Nós já estávamos lá discutindo como... Nós já estivemos lá discutindo isso. Gente, ou seja, eu, o Luiz, falou ali em descomplicar, em descomplicar. Eu coloco o nosso mandato e a nossa luta para isso. O Estado não pode ser aquele que vai fazer a inquisição. O Estado que muitas vezes só aparece com a caneta... Espera aí, e o preparo? E a parte educacional? Para não ter, ser preciso, como eu vi alguns falarem aqui, eu já vi do meu gabinete que eu, como o deputado falou, eu tive em três audiências ao mesmo tempo e eu vi algumas falas aqui. O Estado não pode só chegar e cobrar. Então, é para isso que nós colocamos. Por último, eu falei, e é por último mesmo, deputado Carlos, eu falei com o deputado Carlos aqui, já algumas vezes nós estamos em audiência junto. O que não dá para aceitar, gente, e tem a ver com o meio ambiente, e eu acho que vocês concordam comigo, é tirar minério do Vale de Jequitonha, do norte de Minas, e o deputado Carlos também é, pensa igual a mim, me permita falar aqui, porque ele pensa igual a mim, é um grande empreendimento de empresas de fora que querem chegar lá, construir um minero adulto para tirar minério por água de uma região onde não tem água, enquanto Medina sofre com seca, Pedra Azul vai para o caminhão, pipa, por que não tira essa água e leva para lá? Por que transportar minério por água? Eu não sou contra o minério, agora nós já tivemos estrada de ferro, por que não refazer isso para transportar para estrada de ferro? Então, meus amigos, para terminar a minha fala, vocês tenham certeza que eu aprendi muito até hoje, vou continuar aprendendo, já dialoguei muito com o senhor Elcio, que está ali, nós temos muito que nos unes e vocês podem contar com a nossa comissão que eu presido e podem contar com o nosso mandato nessa linha, meu muito obrigado. Muito bem, Diogo. Muito bem, então vamos agora ao nosso debate, mas só para poder também mediar o debate, nós estamos apresentando alguns requerimentos, o primeiro deles, nós estamos pedindo providência para que sejam suspensas e posteriormente revistas as fiscalizações ambientais e as multas ambientais aplicadas aos trabalhadores rurais. Primeiro requerimento. Segundo requerimento, solicitamos providência para que proceda o fortalecimento da ouvidoria ambiental e da controladoria geral do Estado, de forma a possibilitar que os excessos eventualmente cometidos em fiscalizações, ambientais sejam prontamente analisados e coibidos. Terceiro requerimento, pedido de providência para que seja ditado norma prevendo que a compensação de reserva legal do bioma Mata Atlântica no Estado de Minas Gerais seja feita única e exclusivamente nas regiões do Vale de Aquitua, Amucuri, Norte de Minas. Terceiro, pedido de providência para viabilizar que a compensação em decorrência de eventual dano ambiental seja realizada dentro da própria propriedade rural de forma a proporcionar ganho efetivo do ponto de vista do meio ambiental. Outro requerimento, pedido de providência para proceder à revisão do decreto 47.383, de 2018, esse famigerado decreto de 2018, que estabelece normas para licenciamento ambiental, tipifica e classifica infrações as normas de proteção ao meio ambiente, aos recursos hídricos e estabelece procedimentos administrativos de fiscalização e vai por aí afora. O terceiro também é a revisão desse decreto que estabelece normas para licenciamento ambiental e tal, e vem lá na frente especificamente no que refere à linha E da infração descrita no Código 309, que desenvolve atividades que dificultam e impeçam a regeneração natural de floresta e demais formas de vegetação. Outro requerimento é que seja pedido de providência para que seja avaliada a possibilidade de concessão de autorização ambiental simplificada para a operação de poços já perfurados, para a abertura de novos poços artesianos e para a construção de açudes que se enquadrem como uso insignificante de recursos hídricos. Outro requerimento solicitando providência para que seja procedida a revisão da Lei Federal nº 11.428 de 2006. Nós vamos mandar ofício a todos os deputados federais de Minas Gerais e senadores que dispõem sobre a utilização e proteção da vegetação nativa do bioma Mata Atlântica de forma adequada à norma legal à realidade dos vários de Aquitio Mucuri e Norte de Minas. E o último requerimento assinado por todos. Haja suspensão das atuações, já falamos, sobre as licenças ambientais, até que haja um nivelamento dentro do governo entre a empresa de assistência técnica e extensão rural Emater e os órgãos ambientais estaduais e a Polícia Militar de Minas Gerais. Todos esses requerimentos são frutos de solicitações que nós recebemos. Então, eles serão votados na próxima reunião e nós vamos fazer igual o time do Cruzeiro, marcação cerrada em cima desse povo para que a gente possa ter bons resultados. criação da comissão e a criação da comissão também e vou sugerir o nome do Duarte Bestir para que ele possa conduzir o processo dessa comissão em parceria com órgãos como a EMATER e outros órgãos e a gente faça uma revisão dessa legislação. Muito bem, então vamos agora às manifestações. Eugênio Diniz, presidente do Sindicato Ural de Pará de Minas. Seu Eugênio, o senhor tem três minutos. Nós abrimos inscrições, temos sete, mas ainda tem mais três inscrições que nós vamos fazer porque regimentalmente a nossa reunião tem que terminar às 14 horas. O senhor vai ter a palavra, eu peço a assessoria que colhe os dados do senhor para que o senhor possa também usar desse tempo. Eugênio, três minutos. Não, perfeitamente, eu... Foram os que me chegaram, companheiro, o senhor vai ter a palavra, estou garantindo o senhor a palavra. Está certo? Não, Eugênio, vamos lá. Doutor Carlos, queria cumprimentar pela sua conduta dessa assembleia aqui e a minha fala é direta para os deputados. Eu participo, sou de Pará de Minas, presidente do Sindicato Rural, participo dessa coisa ambiental desde quando começou, nunca faltei uma assembleia. Esse caso de penalidade não é do Vale de Requetiões, é de todo o Estado de Minas Gerais. Eu vim aqui para denunciar. Pelo amor de Deus, vocês deputados, só nós temos, só vocês, e vocês são constituídos por fé pública, por todos nós, todo mundo tem voto no seu lugar, a saída nossa é só vocês, nós não temos ninguém. Só vocês que podem ajudar nós. Vocês têm que broquear essa secretaria, dar um presente a esses produtores rurais mineiros. Não teve bandeira cor-de-rosa, outubro cor-de-rosa, novembro azul? Dá bandeira branca para esses produtores rurais. Dá bandeira branca para esses produtores rurais. Por favor, essa secretaria é viciosa, ela não cumpre o seu papel social. Eu vou falar esse secretário de Estado, ele vem do governo anterior, as multas, 70% das multas são dele, ele nunca vai liberar uma multa. Eu quero que ele venha, porque ele tinha que estar aqui, não tinha que estar aqui nem o subsecretário tomar pancada à toa, não? Tinha que estar aqui, ele. Ele, que tinha que estar aqui. Ele não vai tirar nenhuma multa, ele não vai assinar. Nós estamos no pique da falência, vocês não sabem o que estão mexendo. Tem duas certezas. Uma que ninguém vai pagar e a outra que vocês não vão receber. Eu tenho essa certeza absoluta, porque ninguém tem dinheiro para pagar. Alguém tem dinheiro para pagar aqui? Oi? E não é isso aí que eles estão falando, não. Não é isso aí, não, deputado. A polícia chega na sua casa, não são todos, não. Chega na sua casa, te multa, te lavam a multa, não é o que ele falou, não tem multa nem para de mim, menos 19 mil. Pede, pede, pede os números da secretaria primeiro, que vocês vão identificar os pontos. Quem que multou, qual que são as cidades que tem mais perseguição. Oi? Tem gente lá na secretaria que chama a nossa suinocultura de porcos. Eu convido vocês para irem para de mim, nós somos suinocultores. Bem-estar animal, criando, gerando emprego, uma avicultura exemplar, com NIP, com criação moderna, com abate certo, criando, expandindo, criando emprego, a cidade está lá de portos abertos. Então, verifique, só para mim, que eu preciso de denunciar. Ó, é mentira, uma farsa desse pessoal que está lá dentro. Não são todos. Pega as multas primeiro, antes de vocês verem. Como é que são essas multas? Eles jogam todas as culpas em vocês. Quem mandou vocês votarem para lá, é pedir seu deputado. É mentira, gente? Eles jogam a culpa todos em vocês. Polícia joga a culpa em vocês. Por que ninguém vocês votaram? Vai lá pedir seu deputado. Por isso que eu estou vindo aqui pedir vocês, só vocês. Eles vão continuar. Não pode dar o poder de caneta quem não sabe multar. Eles viram para vocês e falam assim, pode recorrer. Eu quero fazer uma pergunta para o subsecretário aqui. Quem recorreu uma multa e ganhou? Você tem que pagar 10% advogado para recorrer. da multa. Quem? Conta um aqui. Quem ganhou taxa de escrava? Depois nós vamos passar para o subsecretário responder esse questionamento. Obrigado. Obrigado a você. Desculpa. Não, não tem nada de desculpar, não. Você foi preciso mesmo. E, em parte, em parte, em parte, a culpa, a culpa também é da submissão desse parlamento aqui. que aí entra o governo aí, baixa a cabeça, baixa a cabeça e não assume a responsabilidade e a coragem. Mas, como eu estou te explicando, esse governo aí que está aí, o Zema, ele tem a minha confiança. Mas, no momento em que ele deixar de cumprir o que ele falou, o que ele prometeu, ele vai perder totalmente a confiança que ele tem. Então, você pode ficar aí, tem certeza, nós estamos escutando. Isso não é nenhuma ofensa ao parlamento, nós estamos aqui para discutir. Aqui só tem decalejado aqui também de muitos mandatos. Então, nós vamos firme e vamos assumir a nossa responsabilidade. Eu passo a palavra ao senhor Genesco Aparecida de Oliveira Júnior, ex-prefeito de Lagoa Santa. Perdão, Genesco. Boa tarde a todos. Eu gostaria de cumprimentar a todos os parlamentares da Assembleia Legislativa por essa reunião. Eu aprendi muito na vida pública, filho de pai e deputado, sobrinho de ex-governadores. A Assembleia está de parabéns. O nivelamento dos deputados, os pronunciamentos que vimos hoje aqui é de agradecer Minas Gerais. Mas eu trago aqui, como colega desses produtores, uma situação diferente. eu sou produtor rural no município de Vaza da Palma. Tenho a minha atividade licenciada e fui invadido pela fiscalização da Secretaria de Estado na casa da minha funcionária que eu gostaria de sem óculos pedir licença para poder ler a atuação do fiscal. Realizou a fiscalização ambiental no empreendimento Genesco Aparecido de Oliveira Júnior, zona rural do município de Jequitaí, a minha propriedade em Vaza da Palma. Encontrava-se no empreendimento somente a esposa do vaqueiro, senhor Rivaldo Pereira da Silva, que não soube informar a respeito da regularização ambiental, do empreendimento, e disse que o encarregado da fazenda, senhor Otaviano dos Santos, se encontrava de férias, o empreendimento ambiental e teve atividades suspensas até a regularização ambiental das medidas no momento da vistoria, tubulares e funcionamento no empreendimento com finalidade de consumo humano, animal e uso geral na propriedade e nas coordenadas geodescrito. Não foi apresentada a documentação do órgão ambiental competente que autorize o funcionamento dos poços artesianos. Eu tenho todos aqui e procurei o deputado Raul Belém que é membro da comissão desta casa. Dirigimos ao secretário Robson com toda a documentação. Ele disse que iria tomar as providências e que tinha de plano o poder de resolver o problema das multas. Mas o contrário, o deputado Raul Belém através da sua secretária me comunica Genesco, seu problema vai ter que ser resolvido em montes claros. Você vai ter que assinar um TAC. Como que um produtor que está devidamente regulamentado vai ser réu, confesso. Gostaria de lembrar a essa casa quando o meu pai deputado me disse uma coisa numa reunião com o ex-governador Aureliano Chaves, então, deputado nessa casa, aonde uma comissão se reuniu e dizia vamos fazer isso e isso e aquilo e num determinado momento um deputado pegou e pediu que se lavrasse. Aureliano disse que não, entre homens de bem basta a palavra e o safado nem o escrito vale. Então, eu gostaria que essa casa relembrasse os homens do passado e o velho Bias Fortes, ainda que na adversidade da minha família, pois era do PSD, minha família era da UDN, disse que jamais uma causa pode ser esquecida da revelia. Então, eu pediria essa casa que trate as coisas do bem público no bem maior. Vi hoje a palavra do técnico da EMATER. A senhora ali pronunciou nas minhas costas dizendo sobre a EMATER. A EMATER tem uma validade muito grande e ela que precisa de participar dessas comissões em vez de uma secretaria põe a EMATER para dar as licenças porque os técnicos da EMATER têm formação, são engenheiros, técnicos, agrícolas, têm a sensibilidade do dia a dia com a gente no campo. Não pode ser gente de coração frio lidando com essa causa pública tão importante que é o meio ambiente. com o produtor que não quer ter a sua propriedade preservada. Quem que não quer construir um patrimônio? O rapaz do Senar... Gênesis, só para encerrar, companheiro. Por favor. Só. Um minuto. O rapaz do Senar pronunciou aqui muito bem que são propriedades de mais de 100 anos. Me desculpe qualquer coisa, deputado Cássio Pimenta, mas você é sofredor lá na nossa região. Muito obrigado a vocês. Obrigado a você. Passa a palavra a Adriano Reis da Costa Vieira, assessor parlamentar, representando o deputado federal Zé Silva. Está aí? Deixa eu botar aqui de volta. Então... Senhor Ozeias Soares, advogado e produtor rural, vice-presidente da subseção da OAB de Medina. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar essa mesa na pessoa do deputado Eduardo Bechir, que muito nos honrou em atender o nosso clamor, replicando lá o que o colega Érico já havia feito lá em Pedra Azul. E, em Medina, reforçamos esse pedido e gerou toda essa oportunidade de discutirmos aqui essas ações que vêm sendo realizadas em desfavor dos produtores rurais de Medina e de toda a região do Vale de Etionha. Já sei que todos os questionamentos que deveriam ser colocados já foram colocados aqui, deputado Carlos Pimenta. Mas eu queria até sugerir depois aos colegas que vieram conosco da viagem, ao Marco Túlio, que colocassem todos esses itens de forma pontuada, como já tem o Marco Túlio, para que fosse apresentada a comissão, especialmente essa nova que vai ser criada agora para debater isso, para que a gente não ficasse repetindo aqui o que já foi dito. Mas há alguns exageros que a gente tem que pontuar a pedido dos colegas, especialmente o senhor Elcio. Por exemplo, tem áreas lá que o próprio órgão ambiental reconhece como de estágio inicial e que seria passível de licenciamento. E, no entanto, por não possuir a licença ambiental, o órgão fiscalizador, a polícia florestal, vai lá e, ainda assim, multa o produtor rural. Ora, se a área era passível de ser licenciada e não foi, na verdade, o produtor rural deveria, quando muito, responder pela ausência do licenciamento e não pelo suposto desmatamento, major Lages. Ou seja, se ele, a área, era de vegetação inicial e poderia ser licenciada e simplesmente não foi, nós vamos pagar pela não emissão do licenciamento, mas também pagar pela vegetação que poderia ser licenciada. Ou seja, se ela era passível de ser licenciada, basta que o órgão, então, emita a guia de licenciamento, cobre a taxa respectiva, mas não lavre o alto de infração pela multa e pesar ainda mais o produtor rural. E a gente percebe, deputado Duarte Bechir, que o governo alega que, às vezes, não tem recurso para manter os escritórios do IEF abertos nas nossas cidades. Medina, por exemplo, já não tem. Pedra Azul, senhora prefeita, dona Silvana, tem também? Jequitionha fechou, Itaubim fechou, lá nós temos que nos deslocar às cidades de Teoflotone ou de Visa Alegre, ainda assim não resolve, para buscar o licenciamento. Agora, o governo não tem recurso para manter os órgãos do IEF funcionando, mas tem recurso para deslocar para lá helicópteros, drones, equipes de fiscalização e vão para as cidades, ocupam os melhores hotéis da cidade, ou seja, para isso aí o governo tem recurso, mas para manter lá o órgão consultivo, o órgão que deveria nos instruir, o órgão que deveria facilitar o acesso do produto rural, para isso o governo já não tem mais recurso. Ora, é um contrassenso. nós temos que então ter coerência, o governo tem que possibilitar, deputado, aos produtores rurais o acesso através dos escritórios em cada cidade ou das prefeituras, como já foi falado, para que a gente tenha condições de manter lá, mas tentar suspender esses atos que têm nocauteado de forma veemente os nossos produtores rurais. É um clamor que fazemos a essa casa mais uma vez. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra ao prefeito de que tinha Roberto Botelho, por favor. Primeiro, eu vou dar uma boa tarde a todos. eu vou procurar ser bem breve e até dispensar as apresentações, mas eu gostaria aqui de parabenizar aqui essa casa por essa iniciativa, viu, na pessoa do Duarte, beijir, parabenizar todos os deputados, todos vocês, guerreiros, sofredores, lá da nossa região, que não mediram esforço para estar aqui. O que eu vejo aqui é o seguinte, é muito simples, eu vou tentar resumir, porque não adianta falar mais da situação nossa, que está isso, que está aquilo, que todos já sabem. Agora, eu acho, Carlos Pimenta, que mais do que nunca a bola está com vocês. Viu, Jean? A bola está com vocês. E essa casa que tem pura obrigação de ser uma caixa de ressonância dos anseios da nossa população, que está aqui realmente pedindo socorro à nossa região, está com vocês. respeito aos órgãos do governo, essa conversa é uma conversa muito boa, é educada, mas muito pouco eles vão poder fazer, porque, como já disse aqui, está atrelado à lei. Então, o que você tem que fazer, enquanto não muda a lei, o que pode ser feito para unir as injustiças que se cometem dentro do que a lei pode permitir? Então, eu vim aqui hoje, não vim na caravana, mas conversei com vários produtores, e eles vieram aqui às vezes muitos com aquela vontade de mudança, da esperança de mudar, mas alguns também com a descrença de que isso aqui possa não surtir efeito e não resolver nada. Então, eu me recuso a estar no meio dessas pessoas descrentes, porque eu não me locomovi 700 quilômetros viajando à noite para estar aqui e não ter nenhum tipo de resultado plausível para que a gente possa levar lá para os outros produtores que estão me ligando aqui toda hora como é que está a audiência. Para vocês terem ideia, nós estamos lutando hoje, tem uma missão nossa lá também, lá em Janaúba, no projeto de Aiba, nós estamos tentando transformar aquela região nossa pela potencialidade que tem, num polo de fruticultura, mas com essas leis, infelizmente, está afugentando e correndo com aquelas pessoas que pretendem se instalar ali na nossa região. Então, acho que vocês têm pura obrigação de fazer com que, de maneira objetiva, a gente possa avançar nessa questão. E eu saio daqui confiante de que, através de uma comissão de deputados, com uma comissão nossa, a gente possa dar os primeiros passos. Mas o que é urgente é suspender essas multas e novas atuações. Quem pode fazer isso, somente, somente, quem tem essa força legítima aqui, é só a Assembleia Legislativa. E a gente espera que vocês tenham essa consciência e que possam nos ajudar nesse sentido. porque, senão, realmente, a gente que já luta com tantos problemas, com tantas dificuldades, e só para vocês sentirem exemplo aqui, o mesmo governo que não tem um caminhão-pipa sequer para socorrer os nossos municípios, é o mesmo governo que chega com a frota de cinco, seis, sete helicópteros lá para fazer a multa de um povo que já é sofrido. O mesmo governo, o mesmo governo que não sequer ajuda a prefeitura com um litro de óleo para fazer um patrulhamento de uma estrada como a MG75, que é a obrigação do DR, é o mesmo governo que está também nos tratando dessa forma. Então, eu não acredito que o governador tenha conhecimento disso, mas, a partir de agora, ele conhecendo através dos nossos deputados, com certeza, o mínimo que ele pode fazer é tentar apaziguar isso e dar uma trégua para que ele possa sentar de maneira sensata e com bom senso, chegar a um termo do bem comum. Ninguém quer transgredir a lei, ninguém quer destruir o meio ambiente. O que nós queremos é que o governo olhe com o olhar não do punitivo, mas um olhar de parceria para a região que clama urgente, mas que tem um potencial grande de se fazer, de ser a última fronteira agrícola do nosso estado de Minas Gerais. Um grande abraço a cada um de vocês. Bem, Roberto, eu, quatro horas de reunião, nós prorrogamos por mais algum tempo, talvez mais quatro horas, para que a gente possa sair daqui mais aliviado. A reunião está prorrogada, eu passo a palavra ao senhor Marco Túlio Carvalho Botelho, lá de Pedra Azul. Colega médico. Olá, doutor Marco. Boa tarde a todos. Eu sou Marco Túlio Carvalho Botelho, sou médico e produtor rural por descendência e por vocação. Me deparei com uma situação ímpar nunca vivida no Vale. O grande problema que eu vejo hoje estão querendo expropriar nossas terras. Essa é a grande verdade. A forma como a fiscalização vem ocorrendo em nossa região é algo nunca visto. E precisamos, sim, trabalhar. O principal objetivo de estarmos reunidos aqui hoje é para discutir os excessos das fiscalizações ambientais. Lembrando que o nosso Vale de Jequichonha temos o menor IDH do Estado sofremos com a seca de forma severa mas historicamente preservamos, preservamos muito. Ainda hoje temos mais de 70% das nossas vegetações mata nativa em pé. E por que nós preservamos, nós devemos e seremos punidos? É isso que o Estado nos fala, nos orienta, nos guia? Houve, a partir de 2011, um sucateamento dos órgãos autorizadores. Foram fechados vários e vários escritórios do IEF. Ou seja, quem autorizava, quem nos orientava, quem fazia educação ambiental junto ao produtor, o governo se afastou, o governo virou as costas para a gente. E retornou, retornou, o governo retornou a partir de 2018, com as operações Mata Atlântica em pé, com a mão punitiva, multando, muitas vezes, o trato cultural, a área de Pousil, onde nós temos o direito legal. A área de Pousil sendo colocada como mata, vegetação, estágio médio avançado de regeneração. Tremendo absurdo. até a questão a patronização das fiscalizações. Áreas similares, com preços completamente divergentes. Multas de R$ 5 mil e outra multa na mesma área, uma área muito parecida, de R$ 50, R$ 100, R$ 500 mil. Outro absurdo. Valores irreais. A fiscalização não faz inventário florestal nas áreas que eles adentram. É estimativa, imagem de satélite. multas sendo realizadas com imagens de 11 anos atrás. Eles chegam hoje lá e falam que a área onde houve a intervenção há 11 anos foi área de vegetação, estágio médio avançado. Grande absurdo. A gente tem inventário florestal hoje, depois de 11 anos, mostrando que aquela área ali é contra o estágio inicial de regeneração. Grande absurdo. Então, as imagens de satélite estão sendo usadas não para nosso benefício, mas, muito pelo contrário, estão sendo usadas para nos punir de forma severa. Ciscalizações abusivas e com excessos. Aqui eu queria chamar a atenção do decreto 47383, o Código 302, tremendo absurdo. O que reza esse decreto, esse código específico? Eles pegaram, tabularam, a verdade é essa, uma área de estágio médio avançado, área de floresta, e está nos submetendo a esse decreto. Pasto sujo, estágio inicial, nós estamos sendo prontamente multados como área de floresta. E o agravo, por que eles usaram esse tipo de artifício? Nós somos, nós temos nossas multas aditivadas, várias e várias vezes, multiplicadas várias e várias vezes. Uma vez que, segundo eles, nós não demos destino ao material oleoso que nunca existiu, que nunca existiu ou foi incorporado ao solo. Certo? Tem mais, nós nos tornamos fiéis depositários de um material oleoso que não existe, que o próprio órgão fiscalizador tem ciência que não existe, mas eles colocam na multa, na autoinfração, que nós somos fiéis depositários daquilo. Outro absurdo que não existe, eu posso ser novamente multado, se eles adentrarem na minha propriedade, eu posso ser realmente multado por algo fictício, algo que nunca existiu, que não existe e nunca existiu. E, pior de tudo, eu ainda vou responder para um processo criminal, vou responder para um processo criminal pós ser preso pela limpeza de pasto, algo que nunca, não é e nunca foi crime. Fomos solicitando, nós entramos em contato com o pessoal da Cebad em um evento e a gente questionou justamente a questão desse tabelamento, dessa tabela. E a informação que me machucou bastante, que eu recebi junto com o meu engenheiro ambiental, foi falado que essa tabela existe para operacionalizar o sistema de multas, ou seja, algo irreal, algo ilógico, que é feito tabulado para nos machucar. Grande absurdo. Mais uma multa, presença de gado em área de reserva, Vale de Aquechonha, região sofrida, mesmo você fazendo seus traços culturais perfeitos, você organizando sua área de capim da forma melhor possível, se o gado entrar na sua área de reserva, você vai ser prontamente multado. É o que aconteceu com a gente lá. Grande absurdo. Não fui orientado a cercar minha reserva, não fui orientado a fazer qualquer medida para que não impedisse isso. Outro absurdo, pior ainda, gado adentrando em área comum, fora de reserva, fora de APP, multa de mil UFENGs por hectare. Ou seja, no Vale de Aquechonha, as áreas nossas de capoeira que se constituem em recurso para a seca, onde nós salvamos nossos rebanhos, se o gado adentrar em área de capoeira, vamos ser prontamente fiscalizados e multados. Olha que absurdo onde nós chegamos. Fui multado por isso. encerro minha fala dizendo que nós, produtores rurais, não somos criminosos. Queremos trabalhar com tranquilidade, desenvolver nosso vale e conservar nosso meio ambiente, pois dependemos imensamente deles. Muito obrigado a todos. Obrigado, Marco Tulli. Eu passo a palavra ao doutor José Maria Lima, representante jurídico. Só tem a palavra, doutor José. Excelentíssimo senhor deputado presidente desta sessão e demais autoridades presentes, eu peço para usar essa tribuna para fazer uma denúncia. E, através dessa denúncia, eu até gostaria de solicitar aos senhores que incluíssem no requerimento dos senhores uma providência contra a norma que eu vou denunciar. Porque é uma situação que eu vou tratar aqui como fraude ambiental, entendeu? E que nós vimos algumas citações dela até naquele vídeo que foi passado aí. nós assistimos aquele vídeo e vimos se falar o fiscal falando que se era a Mata Atlântica e a atividade que estava se pretendendo licenciar era silvicultura, que não havia possibilidade de licenciamento. Isso é falso. Isso não existe. De fato, a legislação da Mata Atlântica é bem grave e afeta muito aquela região. mas existe uma situação que as pessoas disseram aqui, mas que acontece com frequência, que é o seguinte, às vezes um governo detém uma política eleitoral, uma política que é mais voltada à proteção ambiental do que ao agronegócio. E a legislação, às vezes, ela é mais branda do que aquela pessoa que defende a questão ambiental acredita que deveria ser. e o que ela faz? Ela não tem como negar o licenciamento. Então, ela adota uma outra estratégia. Ela senta em cima da licença. Isso acontece. Isso nós todos já vivenciamos, mas esta questão que eu vou abordar é uma prova disso. A portaria que eu vou denunciar, na verdade, não é uma portaria, é a resolução SEMAD 1871 de 11 de junho de 2013. Eu vou contar a história dessa resolução. Em 2011, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública para que fosse condenado o Estado de Minas Gerais a conduzir o licenciamento ambiental para as atividades de silvicultura em áreas acima de mil hectares a processo de licenciamento por EIA-RIMA. O Estado, então, em 2013, editou essa portaria suspendendo provisoriamente o licenciamento das atividades de silvicultura no Estado de Minas Gerais na região de Mata Atlântica até que ele realizasse o levantamento de todos os licenciamentos já protocolados. Mas essa resolução, que é uma resolução que se diz provisória e que cuja única finalidade dela é dar tempo ao Estado de levantar os licenciamentos para saber quais as áreas que estavam superiores a mil hectares e que deveriam ser afetadas por esta ação civil pública, que, inclusive, foi julgada procedente e hoje não se faz licenciamento de áreas inferiores a mil hectares sem o EIA-RIMA, está lá até hoje e nenhum produtor rural na área de Mata Atlântica que se destine à silvicultura pode sequer protocolar o pedido de licença. Aí o Estado vai lá, multa esse produtor por falta de licença, ao mesmo tempo que impede que ele ingresse com o pedido de licença. Isso, meus senhores da Atavênia, é uma fraude ao sistema. Por quê? Porque você, ao mesmo tempo, impede que se ingresse com a licença e vai lá e multa o produtor porque ele não tem a licença. Então, muita coisa que eu queria falar que já foi falado, mas eu acho que esta é uma situação grave que deveria ser denunciada. E é nesse sentido que eu estou aqui. E agradeço a palavra. Muito bem, muito obrigado. Estão anotadas aí as suas denúncias, a sua fala, e nós vamos procurar, o Dr. Robs também está aqui anotando direitinho, mas nós vamos dar uma resposta e estudei. Eu passo a palavra ao senhor João Rocinho Iagirá, engenheiro agrônomo, Sindicato Rural de Tioflotone. Boa tarde a todos. Parabenizar o Vale de Equitinhonha, sou de lá, sou de Rio do Prado, mas moro em Teoflotone, punir vários partidos em prol da nossa causa. Vim aqui representando, junto com o presidente do Sindicato Rural, e, como engenheiro agrônomo, ver os abusos que são feitos na lei. Pelo que se demonstrou aqui, os agentes fiscais, não vou falar a polícia, mas os agentes fiscais, técnicos, não têm condição de exercer essa função de fiscal. Quando se falou de um técnico, antes da polícia fazer uma avaliação, o desmando maior que nós estamos tendo é em cima desse corpo técnico. Dentro deles não se faz a mesma coisa. Um produtor rural entrou com a solicitação de limpeza diária, eu levei as fotos, era um passo sujo, falaram que não precisava. Ele falou, não coloque a máquina, senão eu sou autuado. Seis meses depois, a gente que está fazendo a autorização, inclusive, ela aparece naquele vídeo, ela foi comigo, e, chegando lá, ela falou assim, mas aqui não cabe se me tirar de teoflotone e me trazer nessa distância para limpar um pasto, eu falei, mas se ele mexer, ele vai ser autuado. Então, o que eu acho maior na interpretação da lei é uma capacitação maior dos técnicos. em teoflotone, criou-se a APA do Rio Mucuri, que são 354 mil hectares. Se vocês precisarem de área lá, a 4 mil reais, o alqueiro está à venda, porque na região de Carlos Chagas custa 50. E criou-se um terrorismo nessa APA, onde vários produtores rurais saíram de lá presos e algemados, foram conduzidos para Novo Cruzeiro, que era onde ficava a sede da fiscalização. E outro ponto também que eu tenho que questionar, até a própria organização do órgão, houve lá em Teoflotone uma fiscalização chamada Muriqui 2 ou 3, eu não sei, em 2015. Os produtores rurais estão recebendo as autuações hoje, esse mês. então, quatro anos, cinco anos depois, eles estão recebendo essas autuações e feitas de maneiras erradas. E hoje, os empreendimentos encontram-se todos legalizados. E aí, como é que fazer? Prevalece a multa ou o licenciamento feito? E, para recorrer, o órgão, a gente vai em Teoflotone, ah, não, não sei, isso aqui não é minha competência, é em Governador Valadares. Chega o Governador Valadares, não, é em Belo Horizonte. Quem me ajudou foi a Polícia Ambiental. Chega o Avô, você encaminha esses autos de infração com os recursos para determinado local. Então, fica aqui o nosso sentimento de um pequeno produtor rural lá em Teoflotone, no Vale do Mucuri, que, devido à seca, descobri recentemente que o Banco do Brasil é meu sócio, por não querer cumprir as legislações. Então, até nisso, nós somos penalizados. Muito obrigado e fica aqui o meu protesto. Ah, outro detalhe, produtores rurais sendo autuados por falta de outorgas. Eu gostaria que eu procurei no Cian, que é onde que fala todas as licenças emitidas, eu queria a outorga do viveiro de Teoflotone, do IEF, que lá eu não encontrei. Então, eles estão trabalhando sem outorga. e produtor rural é autuado. Está bom? Então, aí que fica esse... Por que é só o produtor rural que vai pagar? Então, fica aqui o meu protesto e está na mão aí dos senhores e pode contar que o Vale do Jequitonha e agora, com o Mucuri, mais ainda vai estar unido. Muito obrigado. Muito obrigado. doutor João Rossini. A última inscrição, Moacir Fernandes Filho, produtor rural de Pedra Azul. Ainda não? Boa tarde a todos. Bom, a minha fala, eu acho que já foi bem exposta por todos os colegas que passaram por aqui. É só uma situação que eu gostaria de pontuar a situação da fiscalização. Eu sou engenheiro florestal, eu sou ex-funcionário do IEF, hoje eu sou consultor ambiental. O que nós estamos vendo na região do Vale do Jequitonha é uma fiscalização sem precedentes, é uma fiscalização extremamente punitiva e detalhe, uma fiscalização sem critério técnico, sem preparo, as multas, as multas, elas podem ser feitas, sim, mas os acréscimos nas multas são estratosféricos, sem precedentes. O que é feito? Eu vou dar um exemplo de um cliente. Aqui tem vários clientes, infelizmente, não era isso que eu queria estar deparando, com clientes que nós fizemos defesas, eu queria estar deparando com clientes que nós fizemos autorizações. nós temos um cliente, por exemplo, que ele teve uma autuação em 20 hectares, 30 mil reais. Esse mesmo cliente, ele foi, teve um acréscimo na multa dele de 180 mil reais. Por quê? Falaram que a vegetação que aquele cliente suprimiu, ela tinha 46 metros cubos por hectare. O que é isso? Aplicação do Decreto 302 da 47383. Quando nós fizemos o inventário florestal na vegetação remanescente, pasmem, o rendimento linhoso foi de 4 metros cubos por hectare. Ou seja, a aplicação do decreto que não tem inventário florestal, e o senhor me desculpe, somente só o engenheiro florestal pode fazer inventário florestal. Mais ninguém. Infelizmente, a polícia tem a preparação, mas não tem capacitação técnica. A SEMAD não tem corpo técnico suficiente para levantar. Então, o produtor rural está sendo punido. Então, por exemplo, essa multa, esse acréscimo de 180 mil reais, ele não existe. Temos outro cliente que está aqui, não me deixe mentir, ele teve uma autuação também em 20 hectares. Teve um acréscimo na multa dele de 300 mil reais de rendimento linhoso. E a área dele, detalhe, foi enviado para o Ministério Público. Quando chegou na promotoria, nós fizemos uma simples análise de margem satélite, que é o que a SEMAD não faz, que é o que a polícia não faz. nós temos no Código Florestal Brasileiro um adendo que fala sobre área rural consolidada. É muito simples, é só lei a lei. O que é área rural consolidada? São aquelas áreas que tiveram intervenção antrópica, ou seja, tiveram intervenção do homem, até 22 de julho de 2008, com atividades agro-silvipastoriz e outras atividades e que essas áreas podem ficar em sistema de pousio. O que é sistema de pousio? É você deixar a terra descansar por cinco anos. Tudo bem, isso daí é permitido. E aí a resolução SEMAD-EF 1905-2013 fala que a limpeza de pastagem não necessita de licença do órgão ambiental, que é aquela área que dá um rendimento de até 8 estériles por hectare e que não inclua em alteração do uso do solo. Meu cliente estava em toda essa situação. O que acontece? Ele foi multado em R$ 380 mil. Aí, beleza, foi para o Ministério Público. Quando chega no Ministério Público, nós simplesmente levamos as imagens satélite da área dele de 2008, 2013, 2016, quando o promotor de justiça olhou a imagem, ele falou simplesmente não, o processo está arquivado. Quer dizer, a promotoria de justiça analisou as imagens que essa imagem não fez e absorveu o processo. Então, não tem mais processo criminal. quer dizer, olha o abuso da fiscalização. Isso daí aconteceu Marco Túlio, que falou aqui, um outro exemplo. Área consolidada, pasto sujo, imagens satélites de 2008, comprova um parcial da área dele, ele abriu 10 hectares de área, sendo que 5 hectares era um pasto sujo. Marco Túlio foi autuado como supressão de vegetação, foi autuado em 330 mil reais por 10 hectares, sendo que uma parte era pasto sujo. Marco Túlio foi autuado com um rendimento lenhoso, como se fosse estágio médio avançado e a área adjacente a estágio inicial, quer dizer, outro abuso. 11 anos depois, outro detalhe, ele foi autuado porque o gado estava em área de vegetação nativa. Na nossa região, que é uma região seca, que é uma região de transição, o recurso para o gado é o capim nativo da Chapada. Essa lei tem que ser revista. Se o Marco Túlio foi penalizado, nós vamos ter que penalizar milhares de produtores do Vale de Ectionha que o gado, como o André Xé da Chapada, isso tem que ser revisto. Nós temos um outro caso de um cliente nosso que está aqui também. Nós temos... O que acontece? Área rural consolidada, uma área próxima ao município de Medina. Essa área tem sido utilizada há mais de 50 anos. As imagens satélites não deixam mentir. Área consolidada, pastagem suja. O que acontece? O antigo proprietário deixou a área, não teve condições de limpar essa área. Ficou há alguns anos. O proprietário, que é nosso cliente, comprou a área e colocou um trator de pneu com a roçadeira atrás. A área não tinha rendimento lenhoso nenhum. Uma área de 80 hectares foi feita uma limpeza de pasto, multa de 165 mil reais. Algo também de se assustar. Todas as pessoas que conhecem a área, conhecem a região, sabem disso. Então, o que nós temos aqui, o que nós clamamos aqui é só sobre os abusos. Essas multas, quando a Semad fala que 90% das multas é de 15 mil reais, eu não conheço nenhuma multa de 15 mil reais. Eu só conheço multas de 300, 500. Tem gente de Medina que foi multada em um milhão de reais. A propriedade não vale nem 300 mil. Quer dizer, abusos, abusos e abusos. E o que eu clamo aqui a essa casa, o que eu clamo a comissão, a Semad, é que revejam as multas, revejam os abusos e cumpram a lei e capacitam os seus técnicos vistoriantes, as fiscalizações. Outro detalhe, só para finalizar, o Estado hoje só multa, o Estado fechou os escritórios do IEF, o Estado não dá licença para ninguém, o Estado só multa. E outra coisa, a nossa região tem mais de 70% de vegetação nativa, se não pode ser liberada as áreas que paguem os produtores, que colocam o PRA para funcionar. Muito obrigado, Marci. Obrigado. Bom, então nós estamos aí caminhando para o final da nossa reunião. Não, vai no microfone, por favor. Fala aí, por favor. Só com relação à suspensão dessas multas, já tem alguma posição da secretaria nesse sentido? Não. Deixa eu falar com você. A Assembleia tem um processo. Muitas vezes nós não podemos ter a iniciativa de apresentar uma proposta, uma legislação, alguma coisa nesse sentido. Essa iniciativa tem que partir do Poder Executivo para cá. E chegando aqui, aí sim, nós podemos modificar muita coisa. Esse é o processo. Nós somos fiscalizadores e legisladores. Mas, no caso, a iniciativa é do Poder Executivo. Pois é, a gente queria saber do secretário Robson. Eu acredito que nem o subsecretário Robson possa afirmar isso aqui neste momento. Isso vai depender, como diz o Roberto, de um trabalho que nós vamos fazer. Nós estamos vendo aí a Secretaria de Agricultura que está interessada, é nossa parceira neste ponto. E vamos agora fazer um trabalho junto ao governo do Estado, ao governador do Estado, o Homem-Ozema, e junto ao secretário. Para isso, vai ser criada essa comissão, cujo, vamos dizer assim, cabeça que está à frente do processo vai ser o Duarte Bershi. Nós vamos partir daqui para cá. qualquer afirmativa agora é prematura e ilegítima. Acho que nem o doutor Robson tem esse poder de afirmar que nós vamos rever a muda, nós vamos perdoar as mudas. Não é dessa maneira, mas nós vamos trabalhar nesse sentido. Entendi, presidente. É só a gente voltar para a nossa região lá, a gente voltar para o Vale, com a expectativa de que essa comissão vai tentar conversar com o secretariado. Tentar não, nós vamos partir para cima disso. suspender isso até que tenha uma solução. Isso, está dentro da pauta, o pedido é esse. É o pedido é esse, para suspender as autuações e as multas até que seja achado o meio-termo. É o que nós vamos fazer. Perfeito. Eu passo, então vou passar a palavra ao doutor Robson para que possa fazer esse arremate final, depois o Duarte Bershi vai também fazer as suas considerações e eu vou encerrar para que a gente possa pelo menos, né? Sim, perfeito. A legislação, ela não pode ser específica para uma região. A legislação, ela é extensiva a todo o Estado, a todo o Estado de Minas Gerais. Está certo? Doutor Robson, por gentileza, eu peço mais alguns minutos de paciência para que a gente possa, então, fazer o desfecho final da nossa audiência. Doutor Robson, por gentileza. Obrigado. Bom, eu anotei aqui as ponderações, as dúvidas, as críticas que foram apresentadas e vejo que há pertinência em boa parte delas. A secretaria, como eu reitero, não se furta a discutir. A primeira indagação do senhor Eugênio, nós temos cerca de 30% dos julgamentos das autuações que são acolhidas às teses de defesa ou a gente faz autotutela quando, na hipótese de um equívoco, de um fato que gera uma nulidade, a gente cancela o alto de infração. Todos os números que eu expus aqui aos senhores, eles estão à disposição lá na secretaria. Então, quando eu falo que até, cerca de 90% das multas têm um valor até 15 mil, não são de 15 mil, até 15 mil, é uma estatística, são os números que nós levantamos e trabalhamos para eu trazer aqui para os senhores. 10% do restante tem um valor superior e talvez se enquadra nas hipóteses aqui suscitadas. Em relação aos autos de infração, às denúncias que aqui foram apresentadas com perspectivas de abuso, de excesso, eu me coloco à disposição que acho que a única maneira que eu tenho no momento para rever a situação, para atender aos senhores, é de sentar e examinar caso a caso. Acho que é preciso ter um ponto de vista dos senhores e ter aquele critério que foi colocado lá pelo fiscal, pelo policial militar. Então, a gente precisa necessariamente pegar os casos e debruçar, tratar, avaliar e, se constatar do excesso ou abuso, a gente vai fazer essa autotutela. Nós temos um passivo de muitos, milhares de autos de infração e a gente tem avançado nessas análises e estamos analisando os autos de 2013 ainda. Então, vai demorar um tempo para que a gente chegue aos autos atuais. Mas, em razão da excepcionalidade, do clamor, da iniciativa aqui dos deputados, eu me disponho a, repito, em caráter excepcional, a levantar todos os casos que os senhores apresentarem e sentar com cada um de vocês para a gente tratar individualmente. Se houver abuso, nós vamos coibir e tal iniciativa servirá, efetivamente, para a gente, na perspectiva do lado humano, de corrigir esses eventuais excessos que são alegados aqui pelos senhores. Sobre a ausência de estrutura no Estado para atender aos pedidos de regularização, de fato, houve uma dificuldade, uma redução da estrutura estatal ao longo do tempo, mas, para tentar coibir os efeitos negativos dessa redução estrutural, nós lançamos agora, essa semana, o sistema de licenciamento ambiental digital. tudo é feito digitalmente pela internet, o que evita os deslocamentos, inclusive para as autorgas, junto ao IGAM ou junto às SUPRANs. Então, é uma providência que foi tomada pela secretaria face às dificuldades orçamentárias de manter aquela estrutura lá. Sobre o aparato das fiscalizações, nós temos, quando você fala em operação, pressupõe um planejamento. A legislação me obriga a fazer um plano anual de fiscalização e, de acordo com as demandas, de acordo com as características do Estado, a gente vai fazendo operações para avaliar as situações. Por exemplo, escassez hídrica. Eu recebo inúmeros pedidos de fiscalização lá na região de Unaí, Paracatu, Montes Clares, porque, às vezes, há um excesso de captação, há captação sem outorga. A outorga me permite manter o equilíbrio hídrico, porque eu vou medindo a captação de cada outorga que tem ali e, se tiver um desbalanceamento, eu posso apresentar um ato normativo declarando escassez hídrica, o que vai permitir um equilíbrio. Então, são situações que, quando se trata de um planejamento anual, eu tenho a governabilidade de fazer um adiamento, por exemplo, e eu assumo o compromisso com os senhores, é que, até o final deste ano, nenhuma operação será feita nas regiões aqui, informadas pelos senhores. Agora, o que eu preciso esclarecer... um momento, um momento, um momento, um momento, por favor, o que eu preciso esclarecer. Quando se tratar de requisição do Ministério Público, eu sou obrigado a cumprir. E, quando se tratar de denúncia de uma possível irregularidade, eu também, por lei, sou obrigado a cumprir. Então, o compromisso aqui, neste exercício de 2019, nós não faremos operação em relação à Mata Atlântica de iniciativa da Secretaria para que a gente possa sentar e discutir e rever todos os posicionamentos que foram objeto das críticas aqui. Sobre a suspensão da multa, nós tivemos a Lei 21.735, que previu remissões e ela foi declarada inconstitucional em alguns artigos. E eu só poderia suspender os efeitos da multa por autorização legislativa. Então, dependerá, efetivamente, de uma iniciativa do governo de encaminhar para essa Casa Legislativa um projeto nesse sentido. doutor Robson. Está fácil para nós, então? É só encaminhar o projeto. Vai ser de 6 a 1, não é? De todos os casos. Então, assim, esses casos todos que trouxeram, que foram trazidos, eu os levarei, me antecipando à iniciativa do Grupo de Trabalho, ao secretário Germano, que, por sua vez, levará ao governador Zema. Nós temos e tivemos aqui a participação da Secretaria de Agricultura, que tem sido parceira, da EMATER. A gente tem feito um trabalho aqui para agregar as forças do Estado para levar a possibilidade de criar uma estrutura mínima, de dar apoio técnico aos senhores para realizar as regularizações. Mas tudo o que a gente tem feito é... Eu não posso me afastar da legislação. Então, eu só posso fazer, enquanto Estado, aquilo que a lei autoriza. Então, a gente precisa de avançar neste ponto. Eu não tenho como, efetivamente, como a autoridade do cargo de promover suspensão de cobrança de multa. Eu posso conversar, e aí talvez a iniciativa da Assembleia, de a gente conversar na Advocacia-Geral do Estado para avaliarmos a possibilidade de, sem que haja prejuízo para a prescrição, a gente evitar que haja o protesto, suspender por um determinado tempo até que a gente consiga os resultados aqui desejados. Porque a advocacia recebe. Se estiver próximo da prescrição, o que faz? Ao invés de ajuizar uma ação judicial, que é custosa, é protesta. Então, isso foi debatido aqui com uma crítica que eu sei que os efeitos de um protesto são indesejados, que inviabiliza tudo. então nós podemos caminhar também para esse sentido. Sobre a questão proposta pelo Marcílio, a capacitação e tudo, a gente está ao inteiro dispôr para avançar. Os nossos técnicos têm poder legal, credenciamento para aplicar as autuações, para realizar as fiscalizações, mas também continuamos à disposição para ouvir as sugestões e agregar aquilo que seja possível, que está dentro da nossa alçada, para poder aprimorar o trabalho. Muito bem. Eu não sei se eu contemplei tudo aqui. só um minutinho só. Senhora, só um minutinho. Se eu quero fazer uma pergunta, eu pediria só que a senhora fosse ao microfone, porque essa reunião ela é gravada, é uma reunião oficial. Então, pediria que a senhora fosse. Eu vou abrir essa exceção para que a senhora faça. Estou vendo que a senhora está com o dedinho levantado, tem quase cinco minutos. Então, faça. É só para responder o senhor Zé Maria Lima sobre a questão da Resolução 1871, de fato, o seu artigo 2º estabelece como critério para a suspensão temporária das autorizações até que houvesse um levantamento mais aprofundado. Eu sou da área de fiscalização e assumo compromisso com todos aqui de provocar o secretário Vai ter esse momento. Levantar junto à área própria para nós podermos dar as respostas que foram objeto das perguntas aqui. Vai ter esse momento. Pode ficar tranquilo que nós vamos imediatamente tomar essas iniciativas de procurá-los. O senhor está se abrindo totalmente aí ao diálogo. Isso é muito importante. Nós não estamos pedindo a renúncia fiscal. Nós estamos pedindo a justiça fiscal. Isso é que é importante. O governo fala que não pode abrir mão de multa. Isso é renúncia fiscal. Não sei o que, ministério. Nada disso. Nada disso. É isso aí. Nós temos que bater em cima de teclas. Eu sou muito pragmático nesse ponto. Então, eu estou vendo que o senhor está com essa boa vontade e pode ter certeza de que, através dessa comissão, sob o comando e gestão do nosso futuro conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, Eduardo Bechir, que vai ter o meu voto para que o senhor... Põe a bola lá no pênalti sem goleiro para a gente bater esse pênalti. Então, o senhor pode terminar, por gentileza. Pois não. Então, eu vou aproveitar para ouvir a indagação da senhora. Sim. Doutor Robson, eu ouvi o senhor falando. Esse sistema online para fazer os barramentos é... pelo sistema online, não é? Tudo bem, eu até falei se é para uso significante ou se é para mangas, mas o que fica claro é que muitas pessoas abusam desse tipo de coisa e não tem informação e isso aí fica sem fiscalização. Pode muita gente fazer, como é meu caso, faz um barramento no córrego, que nesse córrego abaixo tem pessoas que precisam, que estão... Vedou a água, não tem água para nada. Então, eu acho que o IGAM podia fiscalizar mais isso porque causa conflito e não é pouco conflito, não. Causou muito conflito na região de Pedra Azul, inclusive na água que serve ao município, na água da Copasa. Houve quem fez barramentos acima e a população toda está sem água. Então, eu acho que esse sistema feito online é perigoso porque a pessoa fala que é para uso insignificante e como é que fica? Se o uso humano foi cortado até para o uso humano, uso insignificante é uso só para animais e quando fica vedado para uso humano. Então, é isso que eu falo. Eu queria até falar com o Marcelo Fonseca para ele sair de lá do... Porque o meio ambiente, os policiais do meio ambiente falaram que até para eles ficam difíceis. Que o Marcelo saia, que faça lá uma fiscalização para ver o problema que é vivido lá. Muita gente abusa. Porque, infelizmente, o ser humano é assim. Você dá um direito para ele e ele abusa desse direito. É isso que precisa fazer. E quando faz sistema online, não tem ninguém olhando. não tem fiscalização. A fala, a senhora está anotada. Pela estrutura precária do Estado, se a gente faz o processo informatizado, facilita, dá celeridade, descomplica. Se a gente volta ao processo no papel, dependendo de uma constatação inloco, vem o tempo, porque são poucas pessoas e milhares de pedidos. Então, a gente tem feito um procedimento no sentido de descomplicar, mas estamos atentos a essas situações que envolvem os abusos. Então, é feito, em conjunto com a Copasa, um monitoramento de todas essas situações em que há uma irregularidade de captação e que gera um desequilíbrio. Então, a Copasa permanentemente me envia os pontos que ela entende que devam ser fiscalizados e, imediatamente, a gente faz um planejamento e encaminha para ou a Polícia Militar Ambiental ou para a Supran da região para que seja feita a fiscalização. Então, a gente trabalha nesse sentido. Eu só queria... Por favor, vamos evitar a conversa paralela. Robertão, ajuda aí, companheiro. Eu só queria... Eu percebi aqui um anseio em relação aos procedimentos de autuação. em 2018, foi estabelecida a criação de... A criação não, começou a se cobrar uma taxa para apreciar defesa. Isso foi em 2018, está no decreto. Infelizmente, eu tenho me deparado com críticas nesse sentido. E também para a apreciação de recursos. Então, eu já levei isso às autoridades que estão acima do meu posto numa perspectiva de uma revisão. E isso deve ser discutido, senhores deputados, perante a Secretaria da Fazenda, porque a iniciativa foi da Fazenda, a taxa tem previsão na lei, mas ela não era cobrada. Aí, a partir de 2018, passou a ser exigida. Eu compreendo que isso é um dificultador para quem, querendo recorrer de uma autuação, tem que pagar para fazer o processamento do recurso. E ainda tem as despesas de advogado, que aí são coisas à parte. Mas, em relação àquilo que o Estado pode fazer para descomplicar, existe essa possibilidade de uma discussão a respeito disso. Nós vamos abordar todos esses temas, doutor Robson. Eu só quero falar o seguinte, Fazenda Itabaraba, Jaguarão e Rubim. O que acontece? Um uso insignificante de água, onde o produtor, levando água para a casa dele, foi autuado por não ter orímetro. Está lá na fazenda dele, no meio do mato, um hidrômetro, mas lá fala orímetro. Está lá na fazenda dele, Itabaraba, no meio do mato. Três mil e tantos reais, mais o custo disso. Quem foi lá fazer a medição de água? Esses pontos todos, nós já temos aqui, foram abordados num documento que recebemos e vão ser analisados. A doutora Enia Guedes, da FAENG, ela quer fazer uma intervençãozinha rápida. Doutora Enia, dois minutinhos, por gentileza, senão o pessoal vai me matar depois. Obrigada, deputado. Apenas uma fala final. É o seguinte, gente, com relação especificamente lá ao Jequitinhonha, falou-se muito na limpeza de pasto, não é? E a limpeza de pasto, aí nós temos uma contrapartida, o IEF fala, às vezes, que está em estágio inicial, e aí tem que pedir daia. Às vezes, nós temos essa situação numa mesma área, uma área, limpeza de pasto, próxima a ela, uma daia. O que nós vemos que está acontecendo, além da divergência entre os técnicos, dos órgãos ambientais e a polícia, é que o IEF, especificamente, que está sucateado, infelizmente, não tem estrutura para atender e dar fomento nem orientação ao produtor, nem a qualquer um que vá lá, porque, infelizmente, não tem nem estrutura, porque se sai dois técnicos do escritório para ir fazer alguma fiscalização ou fazer alguma visita técnica, não tem ninguém lá para poder atender no escritório. Então, o deputado aproveitando aqui, e outra, se o produtor vai pedir uma daia para isso, a daia demora dois, três anos, quatro, sem falar no preço, que nós não vamos nem mencionar aqui. Mas, nesse tempo, nós podemos até achar que essa vegetação pode chegar, mudar para o estágio médio, e aí não tem mais autorização. Mas, onde eu quero chegar aqui ao final, é de um agradecimento toda a mesa a essa casa, ao deputado Duarte Benchir pela oportunidade, é que o seguinte, Robson, você leve mais uma vez ao secretário Germano, é que a FAENG, os sindicatos e os produtores, nós estamos à disposição para a gente montar, talvez aqui junto com essa Assembleia, uma comissão para olhar isso. Nós podemos auxiliar na orientação e regularização do produtor em conjunto. A FAENG vai ser convidada, doutora, pode ficar tranquila. Vamos fazer isso na região, pouco a pouco. Ela vai ser convidada. Cidade, então, eu acho que esse compromisso é importante, a gente tem que trabalhar junto, ninguém aqui quer trabalhar, nada que foi dito aqui é pessoal, a Janaína, o Gustavo, de jeito nenhum, não é isso, mas é ao sistema que não está funcionando desse modo. E nós queremos auxiliar para que ele funcione, para ficar bom para todo mundo. No mais, um bom retorno para vocês, obrigado pela visita. Um momento só, calma, agora, pessoal, espera um pouco, vou passar a palavra para a Duarte Mestir, fazer as considerações e depois eu vou encerrar a nossa reunião. Pessoal, eu vou ser muito rápido. Vocês viram quantos começaram a audiência e com quantos nós estamos terminando aqui? Não é tão fácil assim. O apetite, no início, ele é grande. Vai vendo as dificuldades, o apetite vai diminuindo, diminuindo, é assim. Então, o que nós temos que fazer? O presidente dessa sessão, o deputado Carlos Pimenta, foi muito correto na condução integral dela. agora permitiu que todos nós aqui, especialmente representantes da SEMAD, pudessem dar a sua avaliação do que ele viu. E eu anotei aqui apenas duas coisas importantes dentre muitas que ele falou. Há pertinência em muitas das reclamações. Há pertinência. Ou seja, tem fundamento as reclamações dos senhores. Ele falou. Não haverá nenhuma operação da SEMAD até que haja uma conversa, uma análise do que está acontecendo. E suspender temporariamente as cobranças. Essas três eu vou fechar da seguinte maneira. Essa comissão que vai ser criada tem que ir lá no máximo daqui 15 dias. No máximo. Não vou falar em semana que vem, mas na outra já tem que ir lá na SEMAD, sentar e conversar. E o que eu tirei com eles já que eu queria dizer aqui? Nós vamos fazer um encontro lá na região até o final de novembro. já levando o que a SEMAD analisou e o que pode ser feito. Porque se ficar para dezembro, Natal, Ano Novo, Carnaval e a coisa vai pegar. Então, eu queria tirar essa opinião dos senhores aqui, dizer ao presidente dessa reunião com o Carlos Pimenta, a todos presentes, que não vai faltar o nosso esforço contínuo até ver o ponto final das realizações. Foi muito bom o senhor ter vindo aqui. Muita gente, talvez, tenha até dificuldade financeira para ter vindo aqui. Isso pode ter acontecido, mas o nome da região foi muito maior. Então, eu fiquei muito feliz, muito emocionado. Estamos aqui do início até o final, porque eu creio que nós vamos ter realizações positivas naquilo que os senhores vieram fazer aqui. Parabéns pela manifestação. Obrigado. Eu vou fazer o encerramento, mas eu vou abrir a sessão um minutinho. O senhor que estava ali, coitado, toda hora batia a mão para mim, pensei que ele estava cumprimentando, eu estava pedindo a palavra. Eu só tenho a palavra. Gente, está todo mundo cansado aí, mas é duas palavrinhas aqui. Eu acho que tem muita coisa que é absurda. Eu sou minerador na área de granito e a gente, produtor rural também, sofredor, estou também com multa, não tem um produtor rural que trabalha que não tem multa, porque trabalhar é crime. E eu só quero falar a respeito da mineração o seguinte, a gente tem a exigência da OEA Rima e vem as condicionantes. Uma das condicionantes que eu acho absurdo é, no caso, lá de uma mineradora que eu tenho lá perto de Itaiobeiras, que exige que o papel higiênico tem que ser levado para o lixão de uma prefeitura que seja legalizado, seja licenciado. Então, é o seguinte, Itaiobeiras, Salinas, Pedra Azul, a cidade toda da região não tem um lixão licenciado. eu estou levando papel higiênico para Montesclados, 300 e tantos quilômetros. Absurdo. Depois tem outro também que eu não entendo. Por exemplo, as condicionantes. Se eu vou, porque na área de granito, você vai degradar uma área pequena, 5 hectares, 10 hectares. Aí você tem que comprar em uma área de preservação, você tem que comprar três vezes aquela área e doar para o IEF. O IEF, o governo que não pagou o dono da terra, está pondo o empresário para pagar a conta dele. Não tem sentido nenhum para o meio ambiente, porque eu acho o seguinte, se é para recuperar uma nascente, alguma coisa, tudo bem. Agora, eu comprar onde o governo já está de posse para doar para o IEF, eu não acho isso certo de jeito nenhum. Tudo bem, senhor. Entendeu? Está acontecendo isso aí. Então, é uma coisa que tem que se rever isso, porque não está trazendo benefício de um para o meio ambiente. Presidente, é só para... Está descatalizando a empresa, aí depois você, às vezes, não tem condição de ter uma máquina nova, alguma coisa, e aí chega o Ministério do Trabalho e te multa porque você está com a máquina sem ar-condicionado. Muito bem, senhor Tassi. Muito obrigado. Mas nós estamos confiando nesses deputados aí e espero que eles sensibilizem com essa situação nossa, porque nós já estamos com a língua roxa. Nós não estamos aguentando mais não, nós não vamos morrer. Muito obrigado. E a consequência disso está aí para o próprio Estado. Prefeitura quebrada, Estado quebrado, porque quem mantém isso são os empresários, são o produtor. Não tem jeito. O senhor tem razão. Muito obrigado. Gente, eu quero... É só os vereadores de Tiradentes, o Marquinho e o Juninho vieram aqui para acompanhar os trabalhos, estão aqui na primeira cadeira. Obrigado pela presença. Sejam bem-vindos. Bom, eu quero terminar, então, essa audiência. não é por querer terminar, não está ótima a reunião. É porque muitas pessoas estão aqui, estão sem almoço, sem café até agora. E para mim, não. Eu só tenho compromisso de ir para a Montesquieu só amanhã à tarde. Então, não tem problema para mim, não. Mas eu só queria dizer o seguinte. Ontem eu recebi uma delegação de Nanuki. Veio o filho do senhor... Ele é um empresário, o senhor Arthur Coutinho, muitos de vocês conhecem, é dono do Frisa. Ele é um empresário que gera mais de 1.200 empregos. Ele abate hoje 750 vezes por dia. Já tem dois anos que ele está com um processo de licenciamento para poder aumentar esse abate para 1.200 vezes por dia. Ele falou comigo que não tem... Se ele dobrasse a produção dele, ele não conseguiria atender a demanda que tem, porque o abate, toda a demanda dele está indo para a Índia, para Israel e para a China. E ele falou assim, Carlos, eu não estou conseguindo mais trabalhar. Eu estou transferindo de Minas Gerais para o Espírito Santo, para a Cor Latina, os locais onde ele está fazendo o confinamento dos bois. E, de uma vezada só, ele recebeu sete multas no valor de quase 2 milhões de reais. E fez a defesa e todas as sete multas foram... Elas não foram atendidas nas suas defesas. Então, mostra claramente o sofrimento que está. Quem produz hoje nesse país é que está pagando a conta deste país. Não adianta o presidente Bolsonaro liberar a arma para colocar na zona rural, para o produtor se resguardar, e eu acho que é uma medida importante. Ele tem que liberar. É condições para os senhores trabalhar. Tem que liberar. Tem que rever essas leis. Minas Gerais, gente, decreto e portaria está valendo mais do que lei aqui em Minas Gerais. Sabe por quê? Porque o decreto é emitido lá no Palácio e não passa pela casa. E nós temos uma forma de a gente jogar por terra os decretos, que são os projetos de resolução. Então, nós vamos agir, viu, Duarte? Eu acho que nós temos que agir. E o governador Zema, nós vamos basear na fala dele. Qual que é o nosso argumento? É o que o senhor falou. Você lembra na televisão? É, eu estou aqui no Jequitinhonha, nós vamos dar condição para trabalhar. Tem que ser feita dessa maneira. Eu fiquei muito feliz, eu não conhecia o doutor Robson, e eu confesso que eu fiquei feliz em vê-lo aqui, com a disposição de estar aqui discutindo com a gente, com o que ele falou. O senhor não está falando de boca para fora, não. Está gravado. E essa gravação que o senhor falou, nós vamos cobrar essa gravação. Não queremos colocá-lo em situação difícil perante o governo. Mas o senhor tem uma responsabilidade. O senhor é o subsecretário que mexe com essa parte de fiscalização. O governo tem que entender de que nós não podemos deixar, doutor Robson, voltar há oito anos atrás, quando o IEF punia, e chegava nessas fazendinhas pequenininhas, o coitado estava lá, descer helicóptero, descer caminhonete, aquelas caminhonetes de última geração, e chegava lá, o produtor ficava com medo, será que é que eles estão querendo fazer? Não pode. Nós não podemos instituir e voltar e deixar voltar o tempo do terrorismo para o produtor rural. Na região do Norte nós reagimos. E nós temos que reagir aqui agora. E eu não fico confortável e feliz em ver um Marco Túlio que poderia estar até mesmo cuidando da sua profissão como médico, ele está aqui lutando. Cada canetada dessa aí, Marco Túlio, é 300 mil reais. Pelo amor de Deus, não pode ser dessa maneira. Então, nós vamos reagir. Pode ter certeza de que essa casa vai tomar uma posição. O ambiente é propício, o ambiente é favorável, porque nós não vamos ter aquela tratorada que o senhor Pimentel deu aqui na casa, que mandava, tudo que mandava era votado e era aprovado a toque de caixa. Aqui há um ambiente, as pessoas, eu pertenço a um bloco, a um bloco independente, o meu bloco, ele vai ver com muita responsabilidade, o Duarte Bixi vai ver com muita responsabilidade, e, a partir de agora, companheiro, está nas suas mãos, o senhor vai ter o apoio da Comissão de Meio Ambiente, e na Comissão de Meio Ambiente eu faço um papel do contraditório. eu faço um papel do contraditório, eu fiquei lá um mês, vou largar essa comissão para lá, que só quer ferrar todo mundo, quer ferrar o trabalhador rural, quer ferrar as pessoas, mas depois eu vi a minha importância dessa comissão. Eu não ia presidir, não, viu, Marco, essa reunião. Acontece que os dois, o presidente e o vice-presidente, eles, por um motivo de força maior, não puderam estar presentes e quis o destino que caísse em minhas mãos. Senhor presidente. Então nós vamos honrar o que é que estamos falando. Eu sou lá do norte, eu moro em Montes Claros, nasci lá na Capelinha, lá no Jequitinhonha, e eu realmente, eu sei o trabalhador, eu sei a dificuldade que o senhor passa. Já fui secretário de Estado do Trabalho e Emprego, e agora eu tenho essa incumbência sem pensar em política, sem pensar em política. Política daqui a três anos e meio, lá para frente, vamos pensar em política, não, nós temos que pensar em favorecer as pessoas que efetivamente constroem esse Estado às custas de muitos sacrifícios, que trabalham e que não podem ser massacrados da forma em que estão sendo massacrados. Só para acrescentar, o governador Zema determinou que, até o final de novembro, fique pronto o trabalho de revisão do 47383. Ótimo. Então nós teremos um aprimoramento dessa legislação. É a oportunidade que nós queremos. É que esse projeto, ele vai ter que ser discutido aqui. E se vierem com decretos, se vierem querer legislar lá no Palácio, lá na cidade administrativa, não vão legislar mais não. Nós não podemos aceitar isso mais não. Esse parlamento, ele está assumindo um protagonismo. Da mesma forma que o Congresso Nacional, a Câmara Federal está fazendo um papel bonito, nós também vamos cumprir o nosso papel aqui como parlamentares e como deputados estaduais. O Carlinho está aqui, o Antônio Carlos Arantes, também vai ser importante. Antônio Carlos, a sua presença nisso aí. Nós estamos, até final de novembro, vai vir para cá o projeto da revisão das leis ambientais. E não é possível que decretos de Minas Gerais queiram ser superiores a uma legislação federal e até a própria legislação estadual. Chega de decretos. Nós estamos exauridos. Basta. Muito bem. Então, cumprida a finalidade da reunião, nós declaramos encerrada essa sessão. Que Deus os proteja na volta das suas fazendas, das suas casas e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Muito obrigado. 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 Obrigado.